Enfrentam até cinco horas de congestionamento para passar pela BR-101 ou pela ponte na BR-101. O DENIT afirma que não tem como controlar o número de funcionários e horários de trabalhos na obra. Aí você acompanha essas imagens aqui, esse sufoco danado aqui. Pois é, o DENIT foi questionado por nossa equipe quanto ao número de operários no local, já que nos finais de semana, por exemplo, a equipe diminui. A assessoria de imprensa do órgão afirma que não é possível fiscalizar o horário de trabalho e número de trabalhadores porque isso é responsabilidade da empreiteira contratada para realizar a reforma da passarela. A única exigência é que a obra seja concluída dentro do prazo previsto. Portanto, o DENIT não sabe confirmar se existem aí mesmo 40 funcionários no local, nem se o horário das seis às três horas da manhã está sendo cumprido. Legal, não é? Afinal, quando é que vai terminar a obra? Será que o DENIT sabe? A informação da empreiteira seria no final de maio. Agora, dizem também que há possibilidade de ser no dia 15 de maio. Tomara, tomara que isso aconteça e possa reduzir, com certeza, o tempo desta obra. Porque quem passa pelo local está cada vez mais querendo encontrar uma saída. Vamos falar da previsão do tempo? Estou vendo a Margarete Santos já aqui. Margarete, boa tarde. O que diz a meteorologia para hoje? Boa tarde, Graciliano. Mais um dia de tempo nublado em toda a região. Hoje o sol aparece meio tímido, mas com algumas nuvens. Uma frente fria deve provocar mais queda nas temperaturas a partir de amanhã. Em Itajaí, hoje elas ficam entre 20 e 26 graus. Em Joinville, mínima de 21 e máxima também de 26 graus. Em Porto Belo, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Tijucas, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Mas está um clima gostoso, né, Graciliano? Com certeza. Outono, estamos no outono, né? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Olha, o Abrigo Novo Amanhecer atende crianças vítimas de violência na cidade. Este é um trabalho de recuperação e poder fazer com que as crianças estejam, né, felizes saindo de uma situação de precariedade que muitas vezes, mesmo em uma situação dessas, elas defendem os familiares, porque muitas vezes elas não veem uma outra saída, né? São filhos de sangue. Hoje, nove jovens vivem nesse local e contam com um atendimento de saúde além de um trabalho para reintegrá-los à sociedade. Tem muitas pessoas, muitas crianças que chegam lá, recém-nascidas, né, que graças a Deus nem viram como é que seria a questão familiar em si. A reportagem está aqui. Você vai conhecer esse trabalho com... quem foi que fez? A Juliana Soares. Está aqui na tela. Os movimentos frágeis dão lugar à ansiedade, natural de qualquer adolescente. Dúvidas, impaciência, intolerância com um mundo que nem sempre é tolerante. Características que podem ser atenuadas com os problemas sociais, com a falta de conversa com a família ou até mesmo com a ausência dela. Realidade de uma fase onde se buscam rumos, respostas para perguntas tão próprias dessa etapa da vida. Nem sempre eles encontram saída e são encaminhados para abrigos. Em Itajaí, existe uma casa que é mantida pelo município e atende adolescentes de 12 a 18 anos. A gente tenta se assemelhar o mais fácil a uma família. Então, aqui eles têm um pai social, uma mãe social fica com eles. Eles estão todos na escola, alguns estão trabalhando, outros são atendidos por outros lares, como o Padre Jacó, outros programas. A rotina deles é essa. A oportunidade existe, é só querer. Para boa parte dos adolescentes, permanecer em um abrigo é como conquistar a independência, encontrar uma nova alternativa. Uma casa cheia de regras, cheia de rotinas, mas uma casa, um lar. Quem não acorda de manhã, fica sem café, tem horário para almoçar, dormir. Antes das 10 horas, sempre que entra, senão o pai fecha o portão. O que tu acha desse monte de regras? As regras têm que ser feitas porque é bom ou melhor para nós, né? E nós temos que obedecer a elas, senão nunca teria ordem aqui dentro. Agora, tu se sente bem aqui dentro? Ah, eu me sinto melhor aqui na minha casa, né? Casas para adolescentes, recém-nascidos, crianças com problemas em busca de soluções, abrigos que contam com a solidariedade de uma sociedade que não pode fechar os olhos, se omitir perante tanto descaso e esquecer que são eles o começo de tudo. Queremos ver nossas crianças felizes, contentes, né? Sem problema familiar, sem problema de maus tratos, seja pela família ou por terceiros, crescendo num país que possa dar condições de higiene, segurança, bem-estar, ensino, escola. E trabalho também, é isso que nós queremos. E, lamentavelmente, a gente vê aí pelos jornais, dizendo que o nosso ensino de primeiro grau é péssimo, péssimo. Não o de Itajaí, mas da maioria das cidades no Brasil. Está aí, então, muitas pessoas, muitos municípios, cada vez mais, o caso de Itajaí fazendo a sua parte, entre outros municípios da nossa região, e que no futuro vamos fazer uma série também, porque não, de Balneário Camboriú, de atendimento de Itapema, de Porto Belo, de Penha, de Pissars, de Navegantes, onde a gente sabe que tantas pessoas voluntariamente se dedicam para melhorar a condição humana dessas crianças. Nesse caso especificamente dos jovens, eu falava de crianças muitas vezes que são abandonadas, e, evidentemente, retratando aí outros lares e instituições que já mostramos dentro dessa sequência de reportagens. Obrigado, Juliana Soares, por trazer aí mais essa informação. E, com certeza, anima muito a gente e você também de casa, que certamente está dizendo assim, esse é o foco, é o mote da questão, onde nós podemos também colaborar. E todos esses abrigos precisam da colaboração. Lar Padre Jacó, Passos da Integração, Luz do Amanhã, Novo Amanhecer, esses quatro que nós colocamos aí para você. E tem muitas outras pessoas que fazem também, com certeza, um trabalho de ajuda constante, com famílias também, que precisam muito de apoio. Olha, a comunidade próxima à Escola Aníbal César de Itajaí está convidada a participar hoje à noite de uma reunião para discutir a implantação do programa Escola Aberta. A partir das sete horas da noite, o prefeito e outros representantes da prefeitura estarão no local para receber sugestões e tirar dúvidas sobre o programa que será inaugurado na Aníbal César no próximo sábado. A escola fica no bairro São Vicente, ao lado da Policlínica. Balneário Camboriú intensifica trabalho de combate à dengue. Dezenas de focos foram encontrados no município e tem que combater mesmo, né? Porque nós tivemos casos de Balneário Camboriú recentemente, caso em Itajaí, caso em Navegantes, apesar de que sejam importados. Mas, atenção redobrada. A reportagem é de Margarete Santos. Santa Catarina é o único estado que não tem dengue e nem mosquito domiciliado. Porém, o trabalho de monitoramento é intenso. Em Balneário Camboriú, 33 focos foram encontrados, a maioria no bairro dos municípios. Marlene recebe os agentes de saúde com frequência, mas na última visita teve uma surpresa. Em um pote próximo ao tanque de lavar roupas, uma larva e a suspeita de foco. Assusta. Muito. Assusta muito. A gente está muito assustado, né? Com essa dengue, né? E aí, o trabalho é ótimo. A larva encontrada na casa é levada para um laboratório, onde será confirmado se é do mosquito Aedes aegypti ou não. Para a coordenadora do programa de combate à dengue, a maior dificuldade está relacionada à conscientização das pessoas quanto aos perigos de ter água parada em casa. Nos dois bairros onde a gente está enfrentando a dispersão do vetor, que é bairro dos municípios e das nações, a gente observa que ali tem um terreno ideal para a proliferação do mosquito. Tem muita planta aquática, muito prato de folhagem ainda com água, muita caixa d'água com rachaduras ou com a tampa deslocada ou com orifícios. E esses, ou latas de tinta no quintal, material de construção no quintal, esses locais, eles acumulam água limpa e são locais artificiais, locais onde o mosquito gosta, o mosquito da dengue gosta de colocar ovos. O trabalho nas ruas fica por conta dos agentes de saúde que passam nas casas. O problema é que nem sempre eles são bem recebidos. No centro é mais complicado. Muitas pessoas têm medo, ignoram, mas no bairro, aqui pelo menos nas nações, a maioria das pessoas recebem bem. Apesar de não ter o mosquito da dengue, em todo o estado existem 12 casos confirmados de pessoas que contraíram a doença. São catarinenses que viajaram para outros estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro e voltaram doentes. Quem tiver com os sintomas, febre alta, dores de cabeça e no corpo, deve procurar um médico imediatamente. Então, um quarto está aqui na nossa região, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes. Casos que já foram solucionados. Agora, se as pessoas não atendem bem, acho eu que estão fazendo tudo certinho aí em casa. Estão deixando vasos com água, enfim. Tudo aquilo que você já sabe. Você pode colaborar com a sociedade. Porque se o vizinho estiver com dengue, se for um caso especificamente já portador daqui, do mosquito daqui, a situação começa a complicar. E no estado nós não temos nenhuma situação de caso próprio do estado catarinense até agora. Todos importados. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por aqui em Itajaí, eu falava ontem com o coordenador desta área de vigilância permanente, com relação, inclusive, a armadilhas. Diz ele que são colocados aí armadilhas. As armadilhas ficam constantemente em vários locais. Em vários locais também com foco de dengue. Bem na área central tem foco de dengue, de mosquito da dengue, que é no porto de Itajaí. Vereador de Barra Velha perde o mandato devido à infidelidade partidária. O julgamento do caso aconteceu ontem no Tribunal Regional Eleitoral. Claudemir Matias Francisco foi do PSB, deixou o PMDB em setembro de 2007, depois do prazo permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outros dois vereadores do estado também já perderam o mandato pelo mesmo motivo. Encontro entre o prefeito de Itajaí e os vereadores discute plano de carreiras, onde mais seis mil servidores poderão ser atendidos. Veja na reportagem de Margarete Santos. O plano de cargos, carreiras e salários, que é discutido desde 2005, foi apresentado pela primeira vez na Câmara de Vereadores de Itajaí, hoje pela manhã. E pelo jeito vem novidades por aí. Eu vou conversar com o chefe de gabinete, doutor Adiel, que tem mais informações para passar. Doutor Adiel, Quais são essas novidades nesse plano de cargos? Na verdade, o funcionário público municipal, desde 1990, esperava por uma iniciativa do chefe do executivo. E o prefeito Vonei apresenta hoje, como já apresentou ontem, para todas as categorias da prefeitura, o plano de cargos, carreiras e salários, que atende à reivindicação e beneficia todos os cargos e carreiras existentes no município de Itajaí. Desde a classe médica, desde os advogados, desde professores, enfim, todos os funcionários. Onde nós teremos uma progressão horizontal e vertical. E, inclusive, propicia ao funcionário que se capacita cada vez mais os reajustes a cada três anos. Tem a questão dos professores de quinta, oitava série, que tinha uma defasagem de 20% e que agora vão receber esse valor. Isso não dá uma quebra também na questão da folha de pagamento? Olha, nós teremos uma crespa na folha na faixa de 800 mil reais a 1 milhão de reais mês. Só que é um compromisso do prefeito Vonei para com o funcionário público. Nós temos que sempre valorizar cada vez mais os nossos funcionários públicos. Nós já corrigimos uma defasagem do professor de ensino infantil para o professor do ensino fundamental de 20%. Pagamos 10 ano passado e 10 em janeiro agora. E agora, da quinta, oitava série, também estamos resgatando essa diferença histórica que existia para os professores. Em relação às fundações, também vão ter mudanças? Sim. Infelizmente, as fundações, a maioria delas, tem cargos só comissionados. E com a instituição do plano de cargo, carreiras e salários, a gente vai tornar efetivos naquelas fundações. Todo esse projeto, ele vai ainda para a votação? Como é que vai ser daqui para frente? Ele, hoje à tarde, será entregue oficialmente à Câmara. O prefeito, às 18h30, fará um pronunciamento na tribuna da Câmara. E após o projeto, como todos os demais, é baixado às comissões. e a gente espera que os senhores vereadores, de forma unânime, o aprovem, porque beneficia os 3.219 funcionários efetivos do município Itajé. Obrigada pelas informações. Hoje, também, a partir das 2h da tarde, o prefeito, Bomnei Morastoni, recebe a imprensa para dar uma coletiva e explicar todas as informações sobre esse plano. Margarete Santos, de Itajair, para o Jornal do Meio Dia. Muito cuidado aí, né? Efetivos por efetivos, com concurso público aí. Pelo que eu entendi, efetivos, porque vão efetivar ou porque vai ter concurso e haverá a possibilidade desses passando se efetivarem. Retornamos com o Jornal do Meio Dia. A dona Ilza Neri, do bairro São Judas, nos liga, falando das árvores cortadas. Se nós tivermos tempo, viu, Flávia? Vamos colocar novas árvores aqui, porque ela ligou indignada. Ela diz que se corta muitas árvores na cidade de Itajair, que há poucos idosos não têm mais nem árvore para ficar na sombra. E a dona Sônia, não? É Sônia? Do Gravatar? É. A Sônia do Gravatar, então, mais indignada ainda, porque ele diz que além da falta da árvore aqui, lá é falta d'água. Terminou a temporada e no Gravatar continua sem água. Falava que era por causa da temporada e tudo mais. E a Sônia, pode falar meu nome, Graciliano, porque eu estou indignada com a falta d'água no Gravatar. Nós temos que ir lá ver isso. Vamos fazer. Vamos, claro, com a equipe de reportagens lá buscar a informação. Por que está faltando água no Gravatar depois da temporada? Vamos falar do esporte? O Marcílio... Camille já está aqui, me olhando aqui, né? Marcílio Dias, Camille, se prepara para voltar aí no campeonato e ir ganhando, né? É isso? É isso. A esperança? Você falou de falta de árvore, falta d'água, o Marcílio falta sorte, eu acho, viu? É mesmo, né? Ainda bem que você pensa dessa maneira. Boa tarde para você de casa. Amanhã, o Marcílio enfrenta os juventos em Jaraguá do Sul. No mesmo dia, devem começar as obras, as mudanças, no estádio de Itajaí, que continua interditado. A temporada não está sendo nada fácil para o marinheiro. O Marcílio Dias está enredado numa teia de complicações, sem estádio, com o doutor Ercílio Luz interditado por falta de segurança, fugindo do rebaixamento, antepenúltimo colocado na tabela do retorno do estadual. É realmente... Está difícil. Você pensa que são muitos problemas para um time só? Não para o Marcílio Dias, que tem ainda outros problemas para enfrentar. O técnico Mauro Ovelha não tem um, tem três desfalques certos para o jogo de quarta-feira contra o Juventus em Jaraguá do Sul. Os atacantes Felipe Oliveira e Márcio Alcides e o lateral Ralf estão lesionados. Dois deles devem ser operados. É... Muitas, né? Meio desconfiado, apesar de tudo, o torcedor ainda acompanha os treinos. O grupo trabalha concentrado, sabe do que precisa para virar o jogo no campeonato catarinense. Fica atento o tempo todo. Assim, o Marcílio quer dar a resposta que a torcida tanto espera que a sorte e as vitórias voltem em Itajaí. Tudo na nossa vida é um desafio, né? Você tem que procurar olhar as coisas sempre de uma maneira positiva, procurar realmente sair em relação às dificuldades. A gente tem enfrentado muitas, né? Muitas dificuldades, mas nós esperamos que no final as coisas possam correr bem. A gente tem ainda seis rodadas para disputar e esperamos poder fazer o melhor para que a gente possa estar numa situação boa quando chegarmos no final da competição. Boa sorte, muita sorte para o Marcílio Dias. E hoje à noite é de julgamento para o Atlético de Ibirama. A equipe pode ser punida já que teria provocado um cai-cai no jogo válido pela quinta rodada do retorno. O Tribunal de Justiça Desportiva julga a partir das seis e meia da tarde o clube do Vale do Itajaí pelo episódio ocorrido no jogo contra o Havaí. O árbitro Célio Amorim encerrou a partida aos 42 minutos porque não havia número suficiente de atletas em campo. Três jogadores foram expulsos e dois caíram no chão alegando contusão. Se for condenado, o Atlético poderá pagar uma multa que varia de 10 mil a 200 mil reais além de não poder participar do Campeonato Catarinense do ano que vem. Também estão no Banco dos Réus o vice-presidente do clube Ayres Marquete, o técnico Jocely dos Santos e os jogadores Diego e Joilson. A suspensão para o treinador e para o dirigente pode chegar até quatro anos já para os jogadores de 120 a um ano. O tênis de Itajaí comemora mais uma vez mais uma vez com José Pereira Júnior. O tenista de 17 anos venceu a Copa Gerdau de Tênis em Porto Alegre. O torneio juvenil é considerado o mais importante da América do Sul e um dos nove maiores do mundo. Na decisão, José Pereira Júnior venceu o salvadoreño Marcelo Arlevoro por dois sets a zero. Com o resultado, o atleta deve aparecer entre os 15 melhores do ranking júnior internacional. Graciliano, boa sorte para ele sempre, né? Tomara que ele apareça aí 15º ou para cima até nesse ranking, né? É, o tênis evoluiu muito, né, Camille? A partir de Guga, né? Hoje temos excelentes tênis. Itajaí tem um centro importante, né? Que está ajudando esse encaminhamento de novos atletas para seguir o caminho do Guga. Não resta a menor dúvida. Está aí o Itamirim Clube de Campo que na sua sede tem uma estrutura montada onde participam os melhores tênistas do Brasil. O Zé Pereira Júnior é pernambucano, mas treina aqui. Treina aqui. Representa Itajaí. Temos pernambucanos, temos paranaenses, temos paulistas, gaúchos, catarinenses e outras, né? De outros tênistas de outros estados mais. E não só com referência ao masculino, mas no feminino também. de 42 anos andava por uma rua do bairro São Vicente quando uma outra pessoa passou por ele e efetuou um disparo. O autor do tiro fugiu do local, a vítima, graças a Deus, passa bem. Mas o que nós queremos falar mesmo é sobre a criminalidade em Itajaí. Essa criminalidade que vem assustando os moradores. O número de homicídios na cidade já superou o mesmo período do ano passado. Você vai acompanhar tudo isto nesta matéria. O aumento da criminalidade tem assustado quem mora no litoral. Desde o início do ano já foram registrados 42 homicídios na região, o dobro do ano passado. Só em Itajaí até agora já são 13 homicídios, apesar do trabalho da Polícia Militar que realiza barreiras nas cidades para coibir estes atos. O motivo das mortes é sempre o mesmo, envolvimento com drogas. O que mais chama a atenção da Polícia Militar é justamente o perfil tanto dos assassinos quanto das vítimas. Hoje é cada vez maior o envolvimento de menores nestes homicídios, sendo que a maioria é o autor do crime. Eles estão indo para a rua cometendo atos infracionais e infelizmente a lei, infelizmente para nós policiais militares, a lei favorece estes menores. Itajaí tem quase 180 mil habitantes. Muitos dos atuais moradores vieram de fora em busca de trabalho. Aqueles que não conseguem um bom emprego na maioria das vezes parte para a criminalidade. Eles se instalam nos bairros mais pobres. É nestes locais que a PM pretende aumentar o policiamento. Mais operações nessas áreas de risco, tirar armas de circulação, nós tiramos no ano passado mais de 300 armas de circulação na nossa região porque o homicídio é muito difícil de se evitar. Principalmente os casos banais que estão acontecendo. 42 homicídios na região. Se eu quero depois amanhã trazer dentro desse levantamento, quando se fala da região, se é a região da Anfri, nos 11 municípios da Anfri, onde temos como maior município a cidade de Itajaí. Se nós temos 13, sobra o maior número ainda mais preocupante em toda outra região. 42 homicídios na região. 13 homicídios somente em dois meses e 25 dias do mês de março. 13 homicídios. E, se não me engano, aqui não devem estar constando aqueles, aquelas mortes de confrontos com a polícia. Não é não, comandante? Também é outra situação que nós podemos dar seguimento, nesse sentido, em termos de informação ao nosso público. O que me parece aqui só estão os homicídios registrados por terceiros, não aqueles confrontos que muitas vezes a polícia tem com o bandido e que ele acaba morrendo também. 13 homicídios em Itajaí, em dois meses e 25 dias. Olha, três adolescentes continuam foragidos no centro de internamento provisório, o CIP de Itajaí, centro de internamento provisório, que tem data para terminar as obras de reestruturação daquele local. A fuga em março aconteceu na última sexta-feira. Quatro foram recapturados ontem. Veja só. Dos 19 internos do CIP, 12 conseguiram fugir na noite de sexta-feira. Eles renderam um monitor com uma arma caseira e escaparam. Pouco tempo depois, cinco foram recapturados. Ontem, mais quatro voltaram ao CIP. Os outros três ainda não foram encontrados pela polícia. A mãe de um dos garotos que fugiu foi quem avisou a polícia sobre o paradeiro do filho e ajudou a recapturá-lo. Olha, por mais doloroso que seja, você já pensou em casa? Você pode ter um filho drogado, você pode ter um filho que já cometeu um crime, mas é filho, é da família. Você tem uma responsabilidade tremenda de recuperá-lo e você tem pena do sujeito, veio de você. Aí a mãe entrega o filho que fugiu do CIP. É doloroso. Imagine, se para o pai já é, imagine para uma mãe. Mas essa mãe está cumprindo com a lei, está cumprindo o seu dever de fazer com que esse filho cumpra lá no lugar de direito e de fato aquilo que diz a lei, tentando ele ver como é que é a situação quando se está na cadeia, quando se está preso, se recuperando, para voltar e não ser mais marginal. Obras na estrada geral do bairro da Murta em Itajaí complica o trânsito no local. Põe imagens aí na tela, inclusive, para vocês verem o que já aconteceu aí com o carro e essas imagens que você está vendo. Ontem, um veículo caiu em um dos buracos abertos devido às obras. O assunto já foi tema de reportagem aqui no Jornal do Meio Dia e deu o que falar. Até agora, nenhuma medida para garantir mais segurança. Lamentavelmente, não é? Está aí, ontem eu também cruzava, viu, Jean? Ontem eu cruzava, pode deixar enquanto eu estou falando as imagens aí no vídeo. Ontem eu cruzava da avenida Campos Novos, por dentro, que tinha um trânsito danado ali, que vinha lá do bairro Cordeiros. E como eu vi que o trânsito estava congestionado, eu subi pelas transversais até a Stefano José Vanolle. E numa dessas transversais, era calamitosa a situação. Não me lembro o nome da rua ali, não sei o que, não, não é Davi Adão Chimité, é Coelho, alguma coisa assim. Eu não anotei, mas eu queria ter marcado o nome da rua. Calamitosa a situação. Combate à contravenção, a polícia militar de Joinville apreendeu ontem mais sete máquinas caça-níqueis. Veja na reportagem da RIC Record Joinville. Quando os policiais chegaram ao local, cinco máquinas caça-níqueis estavam funcionando e alguns jogadores faziam apostas. Rosália Tertuliano, de 47 anos, vai responder a um processo, mas não foi presa. Segundo a polícia, o cerco aos caça-níqueis vai continuar na cidade. Foi feita a denúncia, a gente daí veio até o local, constatamos numa sala aqui ao lado, dentro do bar, no estabelecimento, encontrava-se sete máquinas, sendo que cinco delas estavam ligadas. Olha, preso na Grande Florianópolos, um dos assaltantes mais procurados de Santa Catarina. Especialista em arrombar cofres, ele participou de um assalto em Tijucas quando foi flagrado com outros bandidos. Veja na reportagem. Daqui a pouco, a gente traz aí mais informações sobre este assunto. O empresário Beto Carreiro, que morreu no mês passado, será homenageado amanhã na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão solene acontece a partir das sete horas da noite no plenário. João Batista Sérgio Murado, conhecido como Beto Carreiro, tinha 70 anos e morreu devido um problema no coração. Agora sim, vamos falar desta situação da prisão em Florianópolos, um dos assaltantes mais procurados de Santa Catarina. Está aqui, não quer se mostrar, mas está aqui. Este é Roberto Hugo Macacari, natural de Chancherê, no oeste do Estado. Ele foi preso quando estava assaltando esta casa em Tijucas, em companhia de outros dois homens. A residência pertence a um empresário. Também foram presos o Daniel Rezende Henrique, conhecido como Dodô e Adolfo Melgarejo Filho. Macacari era um dos bandidos mais procurados de Santa Catarina. A especialidade dele, arrombar cofres. Contra o Roberto Hugo Macacari havia pelo menos quatro mandados de prisão expedidos pela justiça em Florianópolis, Rio do Oeste, Brusque e também Balneário Camboriú. Macacari também é acusado de roubos em vários municípios do litoral catarinense. Um deles em Palhoça. Veja as imagens. O assalto aconteceu nesta empresa de água mineral. Seis bandidos entraram no estabelecimento comercial, renderam os funcionários e arrombaram seis cofres. Levaram cerca de cem mil reais. A polícia acredita que um dos assaltantes é Macacari. Veja a facilidade com que ele abre os cofres. Roberto Hugo Macacari é comparsa de Cláudio Adriano da Silva. Papagaio, como é conhecido, é assaltante de bancos e carros fortes e está foragido desde janeiro da penitenciária de Charqueadas no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, Macacari agiu em vários assaltos em companhia de papagaio. E olha, registrar mais uma vez aqui a dona Sônia do Gravatar. Ela fez questão de ligar e dizer Graciliano, eu estou indignada com a falta d'água nessa época do ano em Gravatar. Falavam que a falta d'água era porque era temporada, agora não estamos mais na temporada. E também da senhora Ilza Neri do bairro São Judas, diz ela que daqui a pouco nós não temos mais árvore em Itajaí, para os idosos se proteger do sol na sombra. Está aqui na pracinha do cachorro aqui em Itajaí, em frente ao porto de Itajaí. Eu não sei o que eles vão fazer aqui, não sei o que eles vão fazer ali. Está aí, o corte de árvores aqui, a população daquela área está indignada com essa situação. Seria bom a gente saber aí do meio ambiente o que de fato vai ser construído no local para estar derrubando essas árvores. O Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui, mas você vai ficar agora com o programa Ver Mais e logo depois tem Joaquim Lacerda e Antônio Carlos no Tribuna do Vale. Logo mais à noite e não perca, né? Nós temos aí o nosso Jornal Local, nós temos aí o Jornal da Record e depois de perdível as novelas Amor, Intrigas e Caminhos do Coração. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Jornal do Meio Dia aqui na RIC Record. E todas as novidades e acontecimentos a partir de agora. Olha, falando em novidades, no caso da quadrilha envolvida com o golpe do chip e bomba. Polícia Civil investiga a venda do chip e bomba de Itajaí para o exterior. Motorista tem o carro roubado na BR-101 em Itajaí. Os criminosos usaram uma faca para ameaçá-lo. Caos nos presídios da região. O presídio de Itajaí já pediu a interdição e não conseguiu. Mas o presídio de Balneário Camboriú está interditado. Justiça determina presídio de Balneário Camboriú não poderá mais receber novos detentos. E casa pega fogo no bairro Promorar em Itajaí. A mangueira do gás de cozinha estourou e as chamas destruíram a residência. A Prefeitura de Itajaí elabora plano de cargos e carreiras para servidores públicos municipais. Isso deve aumentar os gastos em mais de 800 mil reais por mês. Mais de 3 mil trabalhadores devem ser beneficiados. Os ajustes variam de 2 a 100% no valor do vencimento. E tem futebol resultado do julgamento do Atlético de Ibirama pelo suposto Caicai e começam as obras no estádio Dr. Ecilo Luz em Itajaí. E você vai ver também a visita de um ídolo do boxe brasileiro e mundial que esteve na região. Está aí começando o Jornal do Meio Dia. Os servidores públicos municipais de Itajaí devem receber aumento salarial já no próximo mês. é o que prevê agora o plano de cargos e salários e carreiras enfim que a prefeitura criou. E que há 18 anos esses profissionais dizem não sofriam reajustes. Veja na reportagem de Jamile Cardoso. O trabalho do servidor público municipal de Itajaí continua o mesmo mas o salário promete aumentar um auxiliar de serviços gerais por exemplo que recebe o piso mínimo de 509 reais deve ganhar 615 reais 106 a mais. Isso é uma valorização muito bom muito importante para o servidor. Cerca de 80% dos 3.220 servidores efetivos do município devem ser beneficiados pelo plano de cargos e carreiras que é dividido em quatro categorias educação saúde procuradoria e geral os ajustes variam entre 2 e 100% do valor do vencimento um acréscimo de 800 mil reais por mês na folha de pagamento da prefeitura. Como nós vamos fazer a metade agora então nós vamos acrescer agora 400 mil por mês na folha de pagamento e os outros 400 mil para daí totalizar 800 mil a partir de janeiro de 2009. Isso não vai comprometer outros setores da prefeitura? Bem, nós já tínhamos essa expectativa porque nós vimos trabalhando não foi algo que nós fizemos agora de uma hora para outra então isso já está previsto e por isso que nós fizemos em duas etapas porque a nossa previsão era trabalhar com um montante ainda neste ano então isso tem um acúmulo até o final do ano e depois a partir do próximo ano o restante. O plano de cargos e carreiras da prefeitura de Itajaí ainda não passa de um projeto nesta terça-feira ele foi encaminhado à Câmara de Vereadores e aguarda a votação até o dia 8 de abril. A proposta apresentada inicialmente para a imprensa e entidades agrada a classe de trabalhadores. Realmente no final eu acho que todo mundo está ganhando com esse plano. É e como estava na cabeça da matéria não é que há 18 anos o funcionalismo de Itajaí não tenha tido reajuste teve sim e sempre aí até mesmo nessa administração com uma folga em termos de reajuste em relação a outras categorias e a outras prefeituras também o funcionário sabe disso é que agora o prefeito tenta regularizar uma situação que já muito se solicita ou que os funcionários solicitam que é a questão de cargos e salários e que tem aí com certeza um escalonamento devido e dentro daquilo que representa cada categoria. Por isso esse aumento e claro que a prefeitura tem que trabalhar também de acordo com o seu orçamento. Ela não pode gastar excessivamente acima daquilo que permite o Tribunal de Contas do Estado catarinense ou aquilo que permite a legislação. Foi prorrogada por mais 30 dias a divulgação do resultado do concurso público de Camboriú. A prova aconteceu no dia 9 de fevereiro. Diversas irregularidades foram apontadas pelos candidatos e a Justiça investiga as denúncias. Uma delas aponta que a prova chegou sem lacre ao local do concurso. Enquanto isso a lista de aprovados não será divulgada. Não houvesse essa recomendação acredito que em poucos dias teremos um motim ou rebelião ou coisa dessa natureza. E daqui a pouco nós vamos esclarecer isso. Como é que fica essa situação, né? É uma grande preocupação. Não pode mais entrar lá e o pessoal vem para Itajaí ou não se prende mais ninguém. Mas gente, certo está certo, certíssimo. Ou se faz essa penitenciária ou como é que nós vamos ficar em termos de segurança pública. E a promessa tem. Inclusive aqui no Jornal do Noem Dia de que estava bem próximo. Aí ou os trâmites legais, burocráticos estão próximos, né? De entrar em ação e resolver a situação já com a construção do novo presídio e da nova penitenciária. A seguir, vocês pediram e a gente mostra. Você vai conferir o endereço dos abrigos instituições mostradas aqui na série especial sobre a atenção que essas crianças que você está assistindo aí merecem. Crianças e adolescentes. Anúncias, comentários e participe do Jornal do Meio Dia. Assim, como fizeram muitas pessoas em contato com a nossa equipe. E você vai conferir agora algumas dessas ligações. Eu faço uma reclamação devido ao congestionamento que existe no FerroBot e na BR-101 para os profissionais da saúde que trabalham no Mareta, trabalham em Camboriú que não estão conseguindo dar o atendimento a navegantes devido a esse problema de atraso de chegarem até duas horas para poderem chegar aqui. E eles saem já em cima do horário para vir prestar serviços médicos odontológicos em navegantes onde a saúde de navegantes está em deficiência devido a esse problema de locomoção dessa travessia. Nós temos uma epidemia a merced de carrapatos que está infestando os cachorros em nossa casa há tempos que não passam em ceticida na rua grama ou nas árvores além do lixo acumulado nos terrenos vazios. Eu gostaria de mais informações sobre a doção e aquela casa de crianças ali luz do amanhecer onde fica tinha como vocês informar para a gente gostaria muito de desotar uma daquelas crianças. São aí nossos telespectadores que ligam deixam os recados aí reclamando de Camboriú de gente que trabalha na área da saúde em navegantes e que acaba chegando atrasado ao trabalho não dando atenção devida aos pacientes. Outra reclamação como vocês puderam observar sobre carrapatos aí e temos todo o endereço tudo para prestar aí a assistência também a própria prefeitura que poderá ir lá e resolver a situação. E nesse caso último daqui a pouco nós estaremos mostrando efetivamente aí os endereços e telefones das instituições mostradas aqui que cuidam de adolescentes e menores infratores ou muitos deles a maioria deles que recebem maus tratos. Vários telespectadores ligaram para a nossa equipe pedindo então o endereço e o contato dos abrigos que cuidam de crianças e adolescentes e que foram mostrados aqui no Jornal do Meio Dia. Então, confira. O Lar da Criança Feliz atende crianças de 0 a 12 anos. O telefone é o 9909 1784 e para entrar em contato com o abrigo Luz do Amanhã que também auxilia menores de 0 a 12 anos ligue para 9983 5201 O recanto infantil Marcos Moroso atende crianças de 0 a 12 anos. O telefone é o 3349 1347 Já o Novo Amanhecer atende jovens entre 12 e 18 anos. Para informações ligue 9605 0024 Está aí, então, né? E sobre os abrigos que cuidam de crianças vítimas de violência amanhã nós vamos mostrar de novo uma série e voltada para Balneário Camboriú e vamos mostrar a casa da criança de Balneário Camboriú que atende os pequenos em situação de risco de 0 a 12 anos E no próximo sábado acontece um almoço beneficente do Lar Passos da Integração vai acontecer no Iate Clube Cabeçudas aqui em Itajaí personalidades como o deputado estadual Janir Bellini o reitor da Universidade do Vale do Itajaí Univale José Roberto Provesi o vice-governador do estado Leonel Pavan e o prefeito de Itajaí Valneio Morastone estarão presentes os convites custam 30 reais vale lembrar que todo o dinheiro arrecadado será usado para manter o lar que cuida de crianças vítimas de violência mais informações através dos telefones 3349 1347 ou 9987 8060 telespectadoras ligaram pedindo o resultado da promoção do ovo de Páscoa do Jornal do Meio Dia e do Itajaí Shopping Center pois então o resultado foi divulgado aqui no Jornal do Meio Dia no último sábado duas pessoas acertaram o número de ovos ou o número de chocolates que tinha dentro do ovo de Páscoa 303 chocolates tinham no ovo de Páscoa Elisandra de Itajaí e Rosiane de Camboriú foram as vencedoras não é? aí como elas acertaram houve um outro sorteio ao vivo no Itajaí Shopping Center para definir a ganhadora do prêmio que foi a Rosiane já a Elisandra ganhou brindes das lojas do Itajaí Shopping Center vamos falar de um dos nossos patrocinadores desce põe sobe fica e aí Camila Magalhães como é que ficou essa situação? boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde para você aí de casa pois é foi uma confusão hoje de manhã foi um tira não tira deixa a torre não deixa a torre bom quem conta essa confusão inteira para a gente é a repórter Juliana Soares na manhã de hoje a direção do Marcílio Dias atendeu a determinação da justiça para fazer a retirada dos refletores de iluminação do estádio uma empresa foi contratada pelo Marcílio para realizar o serviço que conta com a ajuda da prefeitura municipal o serviço deve custar para o clube cerca de 20 mil reais uma despesa que vai ser dividida entre a prefeitura e o Marcílio só depois vai ser feito um levantamento para recolocar uma nova estrutura de iluminação uma obra sem previsão para começar posteriormente a isso nós vamos começar a tratar da questão do orçamento de que forma nós vamos recompor essa iluminação até porque jogos à noite ainda vão surgir principalmente pode surgir na Sede C e no ano que vem no Estadual e temos que começar a tratar disso agora para resolver o mais breve possível o trabalho no estádio começou às 8 horas da manhã 3 horas depois a empresa desistiu da retirada já que uma barra de ferro foi encontrada na estrutura de sustentação foi constatado que tem um trilho ele promove uma resistência muito grande então agora eles vão avaliar então eu estou aguardando a decisão questão de meia hora aí estou preparado para tirar se acharem que não precisa tirar é só reverter o quadro e agora pouco foi decidido as torres de iluminação do estádio começaram a ser retiradas as imagens daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio Dia e o Marcelo Dias joga hoje pela sétima rodada do retorno fora de casa enfrenta o Juventus no estádio João Marcato em Jaraguá do Sul às 8h30 da noite no mesmo horário tem Atlético Metropolitano Brusque e Guarani às 7h30 jogam Chapecoense e Criciúma e o jogo que você vê aqui na RIC Record é Joinville e Havaí a partir das 9h da noite por falar em campeonato catarinense o Atlético foi julgado ontem à noite pelo suposto Caicai no estádio da Baixada lá em Ibirama apenas o técnico Jocely dos Santos foi absolvido veja só mais uma terça-feira movimentada na Federação Catarinense de Futebol noite de julgamento para o Atlético de Ibirama aliás julgamentos o vice-presidente Ayres Marquete o técnico Jocely dos Santos e dois jogadores Joilson e Diego foram acusados por um suposto Caicai no jogo contra o Havaí em Ibirama o árbitro Célio Amorim encerrou a partida aos 42 minutos do segundo tempo porque três jogadores já tinham sido expulsos e dois caíram no gramado alegando contusões a expectativa é de absorvição porque o próprio árbitro na súmula coloca que os atletas estavam com câimbra portanto a procuradoria do tribunal é que tem que provar que os atletas realmente fizeram qualquer simulação ou seja a procuradoria tem que provar que houve o Caicai e não o Ibirama a sessão começou por volta das sete horas da noite a procuradoria do tribunal de justiça desportiva pediu que o julgamento fosse adiado por falta de uma prova uma declaração do técnico do Atlético de Ibirama nela Jocelido Santos falaria que o vice-presidente foi quem pediu para os jogadores caírem no campo acho que essa é a intenção nossa de fazer justiça e como tal então nós requeremos que a sessão seja transferida para terça-feira que vem e permitindo-nos assim complementar as provas o Atlético protestou e o julgamento aconteceu o técnico do Atlético Jocelido Santos foi o primeiro a prestar depoimento negou o suposto Caicai aí o senhor Alisson veio na minha direção e ele falou para mim o que o Jô Ilson está mancando ele está sentindo a mesma lesão ele disse então pode tirar ele e eu contestei eu não queria né aí eu disse não tira ele porque nós não temos jogador para sábado para o domingo o jogo contra o Marcinho isso foi dada a ordem de novo tira o Jô Ilson que ele não vai matar ele vai chorar de vez aí nós vamos perder o jogador para o resto do campeonato aí foi quando eu falei para ele cair e eu falei para ele cair porque o jogador com a lesão que ele tinha só na maca para ele sair não tinha como ele sair então ele caiu foi atendido saiu na maca nesse instante caiu o menino o Diego o Diego foi atendido dentro de campo saiu na maca quando ele está saindo na maca o árbitro apitou o final do jogo mas o Diego voltaria o campo de jogo os jogadores os jogadores Jô Ilson e Diego entraram no tribunal em seguida confirmaram a versão do técnico depois dos atletas foi a vez do vice-presidente do Atlético Depor ele admitiu deu a ordem para Jô Ilson deixar o gramado pedido o que não foi feito para Diego a minha autorização foi para os juízes e hipótese nenhuma para cai cai porque aos 40 minutos tomasse mais um gol a diferença varia dois, três mas isso não ia fazer mesmo para que fazer cai cai o fisioterapeuta do Atlético também prestou depoimento como testemunha de defesa depois de quase cinco horas de julgamento apenas o técnico Jocely dos Santos foi absolvido o vice-presidente do clube Ayres Marquete foi suspenso por um ano os jogadores Jô Ilson e Diego há 120 dias de suspensão e o Atlético de Ibirama vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais e ainda ficar de fora da próxima competição a Copa Santa Catarina os advogados da equipe vão recorrer da decisão vamos mudar de assunto um pouco um dos melhores jogadores de boxe da história do Brasil e do mundo está em Santa Catarina Popó não veio até aqui para encarar um adversário no ringue não e sim lançar um evento que promete movimentar Balneário Camboriú ainda este ano as luvas de boxe são companheiras de trabalho desde os 14 anos através delas com muita luta literalmente não foram apenas os músculos de Acelino Popafreitas que se tornaram fortes o currículo dele também não é fraco não ele já foi campeão brasileiro latino super campeão mundial melhor lutador do mundo em 2003 em 2004 pela associação pela organização mundial de boxe e o senhor quer que fale mais são tantos títulos que até aceleramos a imagem então não precisa falar mais nada não Popó aos 32 anos você representou muito bem o Brasil mas com certeza deve sentir saudades antes de lutar é só falar pra você que eu sinto falta de bater e apanhar de bater eu até sinto falta mas de apanhar eu não sinto falta não Popó não está mais nos ringues se aposentou há mais ou menos um ano mesmo assim não para de pensar no boxe e em tudo o que pode fazer ainda por este esporte aqui no Brasil e a troca de função não significou menos trabalho atividade quero ou não é caloria queimando tempo todo passando pra baixo sem luvas descontraído o ex-pugilista veio a Santa Catarina não só passear com a família Popó aproveitou para fechar negócio em Brusque e divulgar um evento esportivo que promete movimentar Balneário Camboriú no mês de maio o Boxe Brasil está na 15ª edição e já revelou novos talentos dos rings brasileiros é um evento grande o Porsche é grande do evento tanto que a gente traz lutadores de fora eu como atleta não dei a oportunidade de alguns outros atletas mostrar o trabalho dele a gente nunca vai descobrir novos talentos no nosso país e só dessa forma que poderíamos descobrir novos talentos novos campeões futuros campeões mundiais mas dessa forma que é muito mais fácil descobrir talentos E para terminar o esporte de hoje uma ótima notícia o tenista José Pereira Júnior que a gente mostrou ontem aqui no Jornal do Meio Dia que treina aqui em Itajaí é o sétimo do mundo no ranking mundial na categoria 18 anos o salto de 34º para 7º lugar aconteceu após a vitória de José Pereira Júnior na Copa Gerdau em Porto Alegre a lista foi divulgada pela Federação Internacional de Tênis ótima notícia né Graciliano agora o Marcílio está aí tirou as torres agora mas será que até quando vão colocar novas torres no estádio doutor Estilo Lúcio esse ano será que tem previsão para isso? Olha Camilio agora é obra me parece que da administração municipal da prefeitura de Itajaí já que o estádio é municipal né mas é um investimento alto né investimento alto aguarda-se agora para tanto não só as torres mas dando sequência numa outra programação de realização de obras no estado doutor Estilo Lúcio mas dentro do frigir dos ovos dessa situação toda fica sempre uma pergunta né que não quando para ser não se junta o CREA como o CREA que teve lá a própria justiça a própria promotoria juntamente com a diretoria do Clube Náutico Marcílio Dias a empresa construtora que foi programada está aí imagens inclusive de retirada Camilio já estão vendo chegaram aí chegaram as imagens aí que foram retiradas então os primeiros holofotes aí dessas torres de uma das torres do doutor Estilo Luz aquela que fica aí na rua Joinville né ao lado ali já não do lado da Cassol mas sim do outro lado da avenida ali junto a 7 de setembro também por onde entra os jogadores do time visitante né então no frigir dos ovos a gente questiona assim eu mesmo que faço parte da diretoria me questiono assim gente mas por que não uma reunião para resolver tudo hoje por exemplo lá quando se constatou que não tinha não tem mas não tem como mas pode vir ventos de 120 200 km por hora que não tem como derrubar um troço daquele devido ao trilho que tem como o Jean falou ali e um bruta ferro que tem lá dentro enfim né as imagens estão aí chegaram agora há pouco tirando esse primeiro então é o seguinte sabe o que que dá a parecer né dá a parecer assim aquele ditado que diz assim né se podem complicar para que facilitar o Crispim falou o seguinte né um dos diretores lá do Marcílio que o Jean que é o secretário né o engenheiro do lado do Marcílio Dias da Secretaria de Obras falou que seria melhor retirar até porque seria muito caro reformar os pilares do jeito que ele está não mas na realidade é o seguinte é tirar o CREA não vai liberar é o Estado não seria liberado se não fizer alguma coisa o Estado não seria liberado e vamos aguardar agora para saber se mesmo tirando o Estado será liberado é o que todo mundo espera e o torcedor também né é o mínimo que se pode fazer pelos torcedores que estão aí né vendo toda essa situação lamentável no Clube Náutico Marcílio Dias agora o que se pergunta é o seguinte também agora não pode mais jogar lá mas no começo do campeonato dia é isso que deixa todo mundo indignado porque a eu só espero que no próximo domingo eu só espero que no próximo domingo tenha o confronto entre Marcílio Dias mangueira de gás de fogão estoura e provoca incêndio em uma residência a ocorrência foi no bairro Promoraro ontem à noite morador da casa fazia comida quando a mangueira estourou e provocou fogo ele perdeu alguns objetos mas os vizinhos ajudaram a tirar algumas coisas da casa segundo o corpo de bombeiros a mangueira pode ter apresentado problemas aí por estar muito gasta vale por tempo indeterminado a decisão da justiça de interretar o presídio de Balneário Camboriú é a unidade não recebe mais detentos desde ontem vamos acompanhar hoje a situação dos detentos do presídio de Balneário Camboriú é esta tá insuportável aqui coceira dormindo no chão nem colchão tem nada aqui queimou um bonde para outro lugar peritenciaram a outra cadeia baseado nesta realidade o juiz corregedor do presídio de Balneário Camboriú determinou que a partir desta terça-feira a unidade não receba mais presos o juiz fez uma vistoria na unidade e conversando com os detentos concluiu que a insatisfação com as péssimas condições do local poderia ocasionar um motim eles reclamam muito do calor das condições de próprias de saúde lá dentro do presídio e se não houvesse essa recomendação acredito que em poucos dias teremos um motim ou rebelião ou coisa dessa natureza após a decisão já foi solicitado ao departamento de administração penal do estado a transferência de 129 presos hoje a unidade de Balneário Camboriú está com 397 detentos quando a capacidade considerada tolerável é para 130 com a medida a administração espera que o número de detentos chegue a 270 o que diminuiria a superlotação até agora não chegou nenhum novo preso mas se chegar hoje ainda não chegou nenhum e se chegar? se chegar infelizmente a gente não vai poder aceitá-lo olha doutor Rex certo certíssimo essas medidas devem ser adotadas mesmo para ver se os nossos políticos tomem aí a decisão em definitivo de construir o presídio aqui na região porque estamos aí em ano eleitoral a situação é bem mais complexa do que se pensa porque quando se fala daquilo que é debaixo da terra parece que não dá ibope naquilo que fala de segurança também parece que não dá ibope todo mundo quer correr mas diz o governador e através até do próprio secretário que já esteve aqui no jornal do meio dia que começa a sair do papel essa construção então vão rápido tá porque essa medida traz reflexos também para as delegacias de Balneário Camboriú como ficam aí os que forem presos a partir de agora pra onde é que vão ou não se prende mais ninguém a partir de agora repórter Margarete Santos tem mais informações olha Graciliano nós estamos na delegacia de Balneário Camboriú ao meu lado o delegado Arthur que também está numa situação bem crítica por causa da intervenção no presídio de Balneário Camboriú delegado como é que fica daqui pra frente agora que está interditado o presídio bem diariamente ambas as polícias efetuam a prisão de indivíduos de vários localizados do estado e do país e são encaminhados para a delegacia e posteriormente ao presídio local em razão dessa interdição entre aspas os presos infelizmente nós não poderemos receber aqui na delegacia em razão de não termos um local adequado de ontem pra hoje vocês tiveram algum preso o que foi feito? bem hoje pela manhã ocorreu um caso de uma prisão em flagrante por furto e que eu transformei em inquerto em razão de não ser possível manter o preso na delegacia foi solto? exatamente delegado e quando vocês receberem mandado de prisão alguma coisa assim vocês vão poder efetuar como é que vai ficar? bem ontem mesmo nós recebemos aproximadamente 10 mandatos de prisão oriundos do fórum local que infelizmente não teremos condições de cumprir em razão da falta de vaga no presídio local uma situação bem crítica no município crítica caótica infelizmente chegou ao que chegou em razão do sistema carceral para o sistema prisional ter sido abandonado abandonado ao longo dos tempos e infelizmente agora a situação e o problema todo fica na mão de ambas as polícias que não tem para onde levar esses preços obrigado delegado pelas informações presídio de Balneário Camboriú continua interditado por tempo indeterminado de Balneário Camboriú Margarete Santos para o Jornal do Meio Dia Obrigado Margarete está vendo aí tem uns que diz por que falar sobre isso que agora os caras vão aprontar mesmo que agora os caras vão fazer mas fica lá na lista negra a hora que tiver lugar para prendê-los vão ser presos mas tem que vir a público também porque nós temos que saber isso porque senão fica os assuntos dos bastidores e parece que está tudo lindo como Dantes no quartel de Abrantes na realidade continua assim tudo muito lindo como Dantes no quartel de Abrantes O problema de superlotação nos presídios e delegacias da região deve ser amenizado com a construção de uma penitenciária de Itajaí Itajaí Camboriú Balneário Camboriú um triângulo ela fica ali no meio das três cidades porém os processos burocráticos atrasam o início das obras mesmo com o terreno disponível há cerca de dois anos este daí que você está vendo o governo do estado ainda não conclui a licitação ou não concluiu a licitação que vai contratar uma empresa para realizar a obra a penitenciária vai abrigar detentos já condenados pela justiça que hoje ficam nos presídios junto com os presos ainda não condenados a estrutura terá capacidade para abrigar 362 pessoas que não vai atender absolutamente nada o número está longe de ser o suficiente para resolver o problema de superlotação e é claro vai ter aí a construção também do presídio enfim só Deus sabe quando aí daria para fazer quantos campos de futebol aí o secretário de desenvolvimento regional Don Kederman esteve no jornal do meio dia falando a respeito deste assunto e diz ele que o encaminhamento já estava em estágio adiantado também só que estamos vendo que não é bem assim ontem à noite uma loja de colchões foi assaltada em Luiz Alves segundo a polícia militar três homens armados entraram no estabelecimento renderam a proprietária e uma funcionária eles fugiram levando roupas calçados e dinheiro houve perseguição e a polícia chegou até um sítio no bairro Laranjeiras no local foi preso o caseiro de acordo com os policiais as mercadorias roubadas foram localizadas na residência e o caseiro seria o mandante do crime hoje pela manhã foi apreendido um rapaz aí adolescente e a polícia continua agora no local a captura de mais dois homens armados que fugiram para o mato no bairro Laranjeiras e chega aí agora a informação é isso de que há pouco tempo os policiais localizaram então o carro utilizado no assalto foi encontrado no dia 7 deste mês em Pissarras a polícia desconfiava de roubo seguido de morte José Luiz ia se candidatar a vereador e era muito conhecido na cidade enterrado o corpo da menina que morreu intoxicada em Criciúma a mãe dela aplicou agrotóxico na filha para matar piolho vejam só o corpo de Adriele de Mello foi velado no centro comunitário do bairro Progresso onde ela morava a menina de 3 anos foi internada no último dia 14 depois que a mãe utilizou um inseticida na cabeça dela para matar piolhos esta mulher que estava no velório contou que também aplicou o mesmo produto nos 3 filhos pequenos e que isso é uma prática comum no bairro aqui na Redondeza todo mundo faz isso o sepultamento no cemitério de um bairro vizinho só foi autorizado depois que um vereador doou 430 reais valor que a família não tinha para pagar o enterro da menina na hora da despedida muita emoção o avô espera que a morte da neta sirva de alerta as pessoas vendem esses venenos esses produtos que não podem vender vendem de uma maneira fácil tem que ser cobrado para daqui para frente não acontecer isso aí com ninguém porque isso aí é uma coisa que choca todo mundo principalmente nós é uma dor que não tem fim não virem notícia falta de esclarecimento não deve ser mas com certeza aqueles chamados ditos populares é que leva a isso passe isso passe aquilo seu filho ficará melhor na semana passada a polícia prendeu três pessoas que aplicavam o golpe do chip bomba o depoimento de uma testemunha deu um novo rumo às investigações confira depois de prender três pessoas em Balneário Camboriú que aplicavam o golpe do chip bomba a polícia procura por mais envolvidos a suspeita de que os chips com conta livre saíram de Itajaí e foram levados para o exterior através de tripulantes de navios que partiram do porto de Itajaí intensificou as investigações E ontem apareceu uma testemunha veio dar depoimento aqui na central dizendo que ela fornecia de vez em quando telefone para os comandantes de navio e que ela cedeu para um comandante navio grego alguns telefones e ela afirma que os telefones que ela cedeu foram clonados e utilizados chips por isso que apareceu ligações da Grécia essa informação dessa testemunha nós estamos investigando para ver se tem veracidade essa informação Os documentos apreendidos na última semana com a quadrilha ainda estão sendo investigados Os titulares dos cheques roubados foram localizados a maioria é de outros estados Os golpistas pegavam chips usavam até estourarem a conta e pagavam com cheques roubados A própria empresa lesada procurou a justiça e denunciou a quadrilha Com o golpe do chip bomba a empresa de telefonia teve um prejuízo de mais de um milhão de reais Agora com a suspeita da venda do chip em vários estados brasileiros e até no exterior a polícia acredita que a quadrilha possa ser muito maior É porque a tim já tinha conhecimento com provas técnicas de que esse grupo teria praticado um rombo grande na empresa Italianos são flagrados trabalhando irregularmente no porto de navegantes veja Brasiliano Os três italianos que foram autuados pela polícia federal tem até oito dias para saírem do país Eles estavam no porto de navegantes trabalhando com visto de turista Eles conseguiram entrar no Brasil através de uma empresa que vendeu essas gruas para a Portonave e vieram para fazer a montagem dos equipamentos só que não tinham visto de trabalho Durante rondas no local do Nepom o núcleo especial de polícia marítima foram notificados os três italianos encontrados no local sem esse visto de trabalho Eles receberam uma multa de 413 reais Já fizeram o pagamento dessa notificação para que possam voltar ao país de origem Já a Portonave recebeu uma multa de 7.449 reais Mas ainda não entrou em contato com o Nepom De Itajaí Margarete Santos para o Jornal do Meio Dia E o aeroporto de navegantes agora passa a ter voo para Congonhas em São Paulo com conexão Repórter Juliana Soares Os voos em Congonhas as conexões elas estão valendo já Esses voos sempre ocorreram foi depois das restrições pela Infraero na época dos acidentes e a retomada desses voos vai facilitar com as conexões onde as tarifas vão acabar sendo mais baratas e vai acabar o desconforto do passageiro trocado em aeroporto Tá aí beleza mas eu quero deixar o meu grande abraço ao Mário Reis aqui o gigante da ecologia sexta-feira recebe esse prêmio em Blumenau eu falo depois mais sobre você viu Mário não tem mais tempo hoje tenham todos uma boa tarde fiquem com Deus até amanhã Olá muito boa tarde começa agora o Jornal do Meio Dia aqui na Rica Record com todas as informações e já começamos falando aí do Conselho Nacional dos Estivadores que decidem em Itajaí que vai fazer greve nacional caso o Porto de Navegantes não cumpra as regras na contratação de pessoal greve dos auditores da Receita Federal completa 10 anos ou melhor 10 dias seria muito mas se no cúmputo geral nós vamos avaliar já desde quando existem auditores fiscais talvez alcance aí 10 vezes 365 dias o Porto de Itajaí diz que ainda não teve prejuízos com esta greve e nossa série de reportagens sobre cuidados com as crianças vítimas de violência vai até Balneário Camboriú A Casa da Criança do Brasil atende 27 crianças e conta com o apoio da comunidade para desenvolver um belo trabalho E hoje nós mostramos como funciona o processo de adoção já que muitos telespectadores nos ligaram dizendo que tem interesse em adotar as crianças dos abrigos mostrados aqui no Jornal do Meio Dia que bom hein olha acredito que tenha muitas pessoas e se fala muito de burocracia mas nós vamos aí informar você qual procedimento e que maneira você deve fazer fiscais da prefeitura são presos em Blumenau eles teriam cobrado 800 reais para liberar a reforma em uma casa sem a documentação obrigatória e violência em Luiz Alves assaltantes invadem loja de colchões e fazem duas mulheres reféns entre os suspeitos do crime está um adolescente de 17 anos um chacreiro e a mulher dele motivo de assassinato a taxista e navegantes foi ciúmes o acusado confessou o crime e contou que a vítima dava em cima da mulher dele no esporte tem campeonato não se justifica né não se justifica não se justifica mesmo no esporte tem campeonato catarinense de futebol o Marcílio Dias é com todos os problemas aí dificuldades percalços enfim foi e venceu os juventos de virada fora de casa lá em Jaraguá do Sul começou o jornal do meio mais de 16 mil motoristas receberam multas de trânsito nas rodovias federais durante o feriadão de páscoa todas as infrações foram flagradas por radares móveis já que não existem mais radares fixos em operação no estado os números foram divulgados pela polícia rodoviária federal ontem como balanço da operação semana santa operação esta que começou na última quinta-feira e terminou no domingo de páscoa a meia-noite olha a prefeitura de Itajaí argumenta que o corte de árvores na praça do cachorro foi um pedido dos moradores e dos taxistas que trabalham no local aí não dá para entender mais que ligaram para a TV Record para os nossos cinegrafistas inclusive mantemos um contato com o José Rogério ele foi ao local e flagrou isso daí o corte foi mostrado esta semana no jornal do meio-dia e vários telespectadores entraram em contato com a nossa equipe para se manifestar contra a retirada das árvores mas segundo a prefeitura taxistas e moradores é que reclamavam que a praça se transformava em ponto de venda e uso de drogas em determinados momentos já que as árvores se tornavam aí o local escuro e fácil de se esconder além disso o assessor da prefeitura Juarez Miller garante que as árvores não eram centenárias nem o poste de água aí onde acumula água da dengue também Flávia poderia ser passado isso para a vigilância sanitária justamente para ir lá e saber porque não foi retirado esse poste que acaba tendo água constante da chuva e sim essa que aquele bichinho o Edgesip não sei se ele faz esse barulho também faz o Guapernando não deve fazer né é tudo parecido ele se instala ali que a água limpinha hoje o Jornal do Meio Dia mostra um lugar muito especial a Casa da Criança do Brasil um abrigo que atende crianças e desenvolve um belo trabalho com a ajuda da comunidade vamos assistir você ama alguém a frase das boas-vindas a Casa da Criança do Brasil em Balneário Camboriú são 27 crianças de 0 a 12 anos que viviam em situação de risco aqui além do lar eles participam de projetos educacionais aulas de informática recebem assistência médica e o principal muito carinho a Casa da Criança foi inaugurada há 14 anos com o intuito de evitar que meninos e meninas fiquem nas ruas a prova disso é a história de Carlos depois de passar 6 anos no abrigo ele atingiu a maior idade e tem a chance de continuar no local agora para ajudar outros amigos o Carlinho é um menino que viveu conosco desde os 4 anos de idade e aos 13 anos ele foi tirado da casa porque a mãe dele já poderia acolher os filhos novamente mas houve outro problema com a mãe e o Carlinho então nos procurou esse mês de março ele fez 18 anos e ele está morando aqui na casa com a gente tem a oportunidade de continuar aqui teve teve essa oportunidade a gente está fazendo agora a documentação dele que ele estava sem documentação nenhuma e vai procurar dar para ele o primeiro emprego dele a casa conta com trabalho intenso junto à comunidade o espaço é aberto moradores do bairro também podem frequentá-lo e fazer novas amizades os laços familiares também são mantidos mães que perdem a guarda dos filhos na justiça e mesmo assim os visitam diariamente com a vontade de tê-los novamente em casa são bem cuidados e aí você vem visitá-los com frequência pretende um dia voltar a tê-los em casa com certeza vem todos os dias que eu posso praticamente todos os dias hoje você não tem condições de criá-los por enquanto até eu ganhar o meu bebê não a casa da criança do Brasil é uma verdadeira família meninos e meninas que mesmo sem ter o mesmo pai e a mesma mãe já adquiriram um vínculo eterno o seu Renato por exemplo um dos fundadores da casa e hoje coordenador do local conhece todos eles pelo nome Patrícia Carlos Luiz Eduardo Adalto Ana Cláudia Karina Kevin Luan Luana Elvis Franciele Andriele Carol as crianças convivem conosco aqui a gente tem eles mesmo como os filhos da gente dentro da casa os quartos separados para bebês meninos e meninas tudo do jeitinho deles e com muita disciplina o lar conta com 26 funcionários que são pagos pela prefeitura e com a solidariedade de voluntários como a Hilton o professor de violão com muita paciência ele passa as notas e se anima com um conjunto no final em breve todo esse projeto deve ser ampliado a casa da criança vai passar a atender adolescentes o prédio já está pronto mas precisa de mobília o abrigo é mantido com doações e a colaboração da comunidade para que um dia todas essas crianças possam subir na vida quem quiser ajudar pode entrar em contato conosco será o maior prazer a pessoa deve primeiro nos visitar deve nos visitar a gente gosta muito que eles vejam onde está sendo aplicada a ajuda deles sensacional né é muito bom ver esse trabalho dessas casas de recuperação desses lares vamos dizer assim essa garotada certamente assistiu o jornal do meio dia deixar um grande abraço a elas e eu acho que está faltando mais a visita nossa nessas casas não pode ser também em qualquer hora não porque eles têm a aula eles têm educação eles têm horário e tudo mais mas poderíamos ligar para essas casas você também de casa e fazer uma visita levar um carinho levar um abraço e tem muita gente que gostaria de adotar crianças que estão nessas casas e vejam só a alegria dessa garotada certamente já passaram por muitos problemas e agora estão tendo aí condições de poder estar mais tranquilamente e com certeza com um futuro melhor a casa da criança fica na rua Bom Retiro número 1251 no bairro dos municípios em Balneário Camboriú o telefone para quem quiser ajudar é o 3363-8602 repito 3363-8602 e nossas reportagens sobre os abrigos que cuidam de crianças e adolescentes vítimas de violência fizeram com que muitas pessoas nos ligassem demonstrando vontade em adotar aí estas crianças e adolescentes e a nossa equipe então mostra como acontece ou qual é o procedimento que você tem e deve fazer para ter uma criança destas repórter Juliana Soares os gestos os olhares prendem a atenção as imagens de crianças em abrigos sensibilizam famílias entidades e pessoas que não conseguem conviver com a indiferença a dona de casa Rosane descobriu através de uma reportagem exibida na série sobre abrigos do jornal do meio dia o desejo pela adoção com uma filha biológica de 9 anos ela tenta engravidar do segundo filho só que não consegue e ao assistir esta imagem se encantou por uma menina que para ela não tem um rosto definido apenas um sentimento sem nunca ter tido um contato aspectou aspectou assim um desejo de ter uma criança porque eu já estou tentando há bastante tempo seis anos de espera para ficar grávida daí eu vi aquela criança ali dentro do cercadinho gostei muito do jeitinho dela queria saber onde é que ela estava saber mais sobre ela conhecer o rostinho que a gente não vê na verdade fica de costas um desejo que não é apenas de Rosane mas de toda a família vou ficar bem feliz o desejo da família Cunha é igual a tantos outros no Brasil centenas de pessoas aguardam nas listas de processo para adoção só que muitas vezes este gesto de solidariedade esbarra na burocracia e no tempo que para estas famílias parece interminável um tempo que para o poder judiciário é necessário já que para participar de um programa de adoção é preciso seguir passos etapas para que as famílias possam ser constituídas o primeiro é integrar o cadastro único informatizado de adoção e abrigos os interessados precisam procurar o fórum para se informar sobre o cadastro e os documentos necessários depois de uma análise do judiciário eles são aprovados ou não a integrar esta lista que reúne todos os pretendentes da adoção do estado a seguir é realizada a entrevista para saber se a família ou o pretendente tem ou não condições de receber uma criança eu vejo o processo de inscrição para adoção o processo inteiro de adoção como uma etapa em que você vai gestar a tua criança desejada eu penso que em se falando de burocracia eu penso que você nesse momento tem a oportunidade de juntando os documentos participando das entrevistas enfim se envolvendo em todo o processo que é um processo legal necessário você está gestando a tua adoção a criança que vem pelo teu coração hoje o número de adoções no Brasil vem aumentando apesar do perfil pela preferência de crianças as pessoas parecem estar mais conscientes hoje em dia parece que todo aquele mito que existia em torno da adoção filho adotado ou filho isso já se dissipou um pouco até mesmo porque as pessoas vão se informando mais vão procurando grupos de apoio vão vindo às reuniões e a gente vai esclarecendo o processo de adoção pode ser breve ou demorado só que depois de concluído é irrevogável quando se adota um filho é para sempre venha ele com histórias ou com a possibilidade de escrever com você uma nova trajetória agora o que os profissionais tentam deixar claro é que filho a gente não escolhe como se fosse uma mercadoria filho é filho filho vem do desejo então filho vem em qualquer hora depende da disponibilidade de cada interessado se hoje a menina ah mas eu não quero passar por essa fase de bebê ah eu já quero passar para mais adiante então filho é sempre filho tá aí a grande oportunidade né das pessoas que estiverem interessadas passarem por esse período de gestação como bem falou aí a assistente social ou psicóloga que participou da matéria né ou coordenadora da área enfim profissional da área que conhece muito bem e tem tantos grupos de apoio para adoção que é só você procurar ou ligar aqui para a TV Record mesmo que certamente será repassada a informação parabéns pelas duas reportagens e nós não vamos ficar por aqui não nós vamos continuar falando mostrando os problemas com as crianças mas mostrando também trabalhos que são realizados aí é trabalhos valorosos realizados tanto por administrações públicas por voluntários por instituições por ONGs enfim merecem vai para a segunda votação hoje na Câmara de Vereadores de Itajaí o projeto que autoriza acompanhantes nos prontos-socorros da cidade a matéria já foi aprovada em primeira instância ou em primeira votação na última terça-feira quando entrou na pauta no início desse mês a direção do hospital e maternidade Marieta Konderbornausen de Itajaí se posicionou contra e argumentou que a medida era inviável devido a falta de estrutura se aprovado hoje o projeto segue para a sanção do prefeito vou nem morar só quero pedir uma coisa muito bom senso nesta hora não adianta fazer em só prova luta porque eu fiz uma coisa que atendei a expectativa de toda a sociedade pode estar fazendo uma coisa onde ao invés de reverter em benefício vai sobrar para quem aprovar escute o que eu estou falando em termos de reclamações Itapema tenta reverter na justiça uma decisão que impede os ônibus interestaduais de fazerem escala na cidade a medida tem prejudicado o turismo em Itapema os ônibus interestaduais não podem desembarcar ou embarcar passageiros no terminal rodoviário do município sob pena de pagarem uma multa de 3 mil reais as empresas de transporte coletivo o PROCON e o prefeito se reuniram ontem para tomar as providências a respeito deste assunto não faltava mais nada navegante do jeito que cresceu tem um terminal rodoviário o passageiro chega tem que ficar na BR Itapema falei o que? navegantes também que fossem navegantes para em Penha não para em Pissarras não vai parar em Itapema uma cidade que cresce diariamente continuamente você pode acompanhar os telejornais da RIC Record também pela internet olha está aí no seu vídeo é só acessar www.ricsc.com.br assista as reportagens e participe da nossa programação você vai ver ainda hoje aqui no Jornal do Meio Dia crime em Luiz Alves duas mulheres são feitas de refém durante assalto e a seguir já já no Jornal do Meio Dia os gols do campeonato catarinense de futebol destaque para o Marcílio Dias que vence o Juventus de virada em Jaraguá do Sul não saia daí mas feliz hoje né pelo menos está saindo Jornal do Meio Dia está de volta com o esporte o campeonato catarinense de futebol quem traz as informações e detalhes para a gente é Camille Magalhães boa tarde boa tarde Graciliano está feliz hoje? feliz Marcílio ganhou 3 a 1 pois é boa tarde para você de casa eu começo hoje com uma boa notícia para os torcedores do Marcílio Dias assim como o Graciliano a equipe aqui de Itajaí foi a Jaraguá do Sul e venceu de virada parece que a chegada do técnico Adel Ribeiro não ajudou muito o Juventus no começo parecia que o time tinha melhorado aos 13 minutos Edinho faz 1 a 0 para a equipe de Jaraguá do Sul mas quando veio o segundo tempo o pesadelo voltou a atormentar a torcida do moleque travesso pênalti para o Marcílio Genilson cobra e converte estava empanado matado o jogo aos 36 minutos Éder Secon aproveita a bola perdida pela defesa do Juventus e vira o jogo 2 a 1 Marcílio um minuto depois Claudemir num contra-ataque aumenta final Juventus 1 Marcílio Dias 3 O importante é que a equipe lutou enquanto a equipe teve força física ela lutou agora você está numa reta final de um campeonato e você vê o teu time se arrastando fisicamente é porque a coisa foi muito mal feita no início do campeonato nós sabíamos que ia ter dificuldade mas no início nós realmente não nos apresentamos bem demoramos para entrar no jogo e acabamos levando o gol mas aí na segunda etapa a equipe soube reagir soube fazer as coisas e teve uma entrega muito grande para o jogo e conseguiu fazer o resultado que nesse momento para nós ele é muito importante até pela pressão que nós vínhamos tendo em relação ao resultado também o Márcio Dias agora é o oitavo colocado do retorno do estadual Brusque e Guarani os últimos colocados empataram Atlético de Ibirama e Criciúma venceram fora de casa veja os gols em Chapecó o Verdão recebeu o Criciúma Jean Coral abriu o caminho para a vitória do Tigre depois a Chapecoense empatou com um gol contra de Basílio Jean Coral marcou mais um na sequência Wesley fez o terceiro Beto ainda conseguiu marcar 4 a 1 no primeiro tempo na segunda etapa Cadu perdeu um pênalti mas minutos depois em outra cobrança de penalidade ele mesmo não desperdiçou 4 a 2 e quase no fim a bola desviou em Beto e o Criciúma fechou o placar em 5 a 2 em Ibirama o Atlético recebeu o Metropolitano Leandrão abriu o placar para o time da casa Marcelo Regis ampliou com esta cobrança de pênalti depois foi a vez de Aldrovani descontar para o time de Blumenau também de pênalti foi o gol de número 500 da carreira do jogador no segundo tempo ainda sobrou para Marcelo Regis fazer mais um fim de jogo Atlético de Ibirama 3 Metropolitano 1 no estádio Augusto Bauer Brusque e Guarani ficaram no empate em 1 a 1 os dois gols saíram no segundo tempo apenas primeiro com Edilson para o Bugri depois Arley igualou o placar e no jogo que você viu aqui na RIC Record muita confusão e reclamações no clássico catarinense o Havaí se deu bem em Joinville Joinville e Havaí fazem uma partida repleta de lances polêmicos e de chances perigosas como esta de Marcelo Moscatelli logo no início mas tudo começa a esquentar quando o árbitro João Fernando da Silva marca a pênalti neste lance entre Josemar e Bebeto o jogador do Joinville que já tinha cartão amarelo é expulso estopim para uma discussão demorada entre os jequianos e a arbitragem aos 18 minutos o pênalti é cobrado e Vandinho marca o 16º gol dele no estadual Marcelo Ramos aguardava a autorização para voltar ao jogo depois de receber atendimento médico retornou ao gramado e o árbitro alegou não ter permitido vermelho para o jogador do Jeque que também já tinha amarelo uma confusão e muita reclamação ao redor de João Fernando da Silva a polícia precisou escoltá-lo no centro do campo por 10 minutos e a primeira etapa terminou aos 55 minutos mais ofensivo o Jeque deixa de aproveitar as chances de gol já o Havaí consegue balançar a rede por mais duas vezes primeiro com este chute de Wendel de fora da área 2 a 0 depois Marquinhos Santos domina na área e chuta fechando o placar Joinville 0 Havaí 3 a gente fez o dever da gente que é ganhar mais uma vitória no campeonato para dar ânimo para o nosso clássico e o objetivo é a gente sair com a vitória durante 90 minutos para a gente vibrar melhor porque a gente no primeiro turno teve uma derrota mas agora no segundo turno vai ser melhor um jogo bonito um jogo bom a equipe do Havaí jogando para frente a nossa equipe jogando para frente um jogo ótimo casa cheia tudo para ser um dos melhores ou o melhor jogo do campeonato infelizmente ele vai estragar o jogo dessa forma e o esporte aqui no Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui mas amanhã a gente volta tem rali em Camboriú no final de semana tem a situação do campo do gramado do estádio doutor Esiluz no Marcilio Dia será que vai ser liberado ou não tudo isso Graciliano amanhã a gente traz a partir do meio dia obrigado Camille olha você vai ver a seguir taxista foi assassinado por ciúmes e navegantes o caso foi desvendado ontem com a prisão do acusado e ainda hoje o homem é baleado no bairro São Vicente em Itajaí já já em instantes tem toda aquela série de vinheta ainda para entrar porra você dizer que já estava entrando é brincadeira para mim sacanagem vocês fizeram comigo desligar o telefone na cara do um tempo antes em um bar existe a suspeita de que o homem que efetuou os disparos seja a mesma pessoa que se envolveu na discussão o baleado foi encaminhado ao hospital e maternidade Marietta Konderbornausen e o quadro de saúde é estável olha agora ficou muito ele disse que a vítima dava em cima da mulher dele o que não justifica matar alguém veja na reportagem Rafael Ferreira Vargas foi preso em navegantes na casa da mãe ele confessou ter matado com três tiros o taxista José Luiz Lopes Guimarães de 49 anos conhecido como Branco o motivo seria a vingança porque Branco teria assediado a ex-namorada dele ele teve algum envolvimento com a sua esposa? ele tentou mexer não era esposa não era namorada no caso e como é que foi você chamou o táxi como é que aconteceu naquele dia? não, não chamei o táxi só esperei a hora que ele passasse para pegar a corrida e peguei o táxi você se arrepende disso que fez? muito porque como se diz acabei com a vida dele e caminhei junto a partir do dia 7 quando nós recebemos a determinação da chefia de polícia uma equipe da COP esteve no local onde foram encontrados o corpo e constatamos que foram roubados um telefone celular dele e em contato com a juíza de Pissaz imediatamente recebemos autorização e passamos a monitorar o telefone dele além de taxista Branco era um homem muito conhecido na cidade de Navegantes era pré-candidato a vereador pelo PSDB ele foi encontrado morto em Pissarras no dia 7 de março depois de quase um dia desaparecido no dia do crime Branco foi chamado para fazer uma corrida sentido BR-101 como já era conhecido de Rafael um outro homem teria feito o pedido agora a polícia civil investiga quem seria essa segunda pessoa que auxiliou no sumiço do taxista ele aponta um parceiro dele um Roberto pessoa essa ainda não identificada por nós e a gente não tem certeza se realmente ele essa pessoa existe ou não mas nós vamos verificar se este elemento mora realmente no bairro de São Paulo em Navegantes Rafael deve responder pelo crime de latrocínio já que levou o aparelho de som do carro o celular e a carteira do taxista a pena é de no mínimo 15 anos de prisão é a mulher dele era namorada e talvez ele não sabe nem se ela era namorada mesmo tem mais aqui para a cadeia para o chilindró mesmo deixou a família desemparada pode estar em Itajaí um dos procurados pela polícia por ter assaltado uma loja ontem em Luiz Alves a polícia faz buscas aqui na cidade neste momento inclusive duas mulheres foram feitas de refém dentro da loja em que trabalhavam veja na reportagem de Jamile Cardoso portas abertas mas pouco movimento na loja as margens da rodovia SC-403 em Luiz Alves proprietários e funcionários ainda estão assustados com tamanha violência duas mulheres foram rendidas por três bandidos armados um dos marginais haviam colocado o revólver na cabeça se qualquer coisa ligasse para a polícia eles retornariam para o local este foi o veículo utilizado pelos assaltantes para fugir o Monza com placas de mirassol no interior de São Paulo estava escondido em um sítio na localidade de Laranjeiras no automóvel havia roupas e calçados roubados além de uma espingarda calibre 32 três pessoas foram presas um adolescente de 17 anos o chacreiro da propriedade Osmar Mota e a mulher dele mãe de dois filhos do casal de quatro e de dez anos de idade nós vamos procurar um parente mais próximo das crianças para que elas tenham uma medida só uma medida protetiva para abrigá-las Outros dois homens acusados de participação no crime ainda são procurados pela polícia um dos suspeitos seria Nilson Antônio Telles Nós já identificamos todos eles os dois mesmo os dois foragidos um deles já tem passagens inclusive por navegantes tem por várias cidades do estado de Santa Catarina bem como para o estado do Mato Grosso A polícia agora investiga o envolvimento desses acusados em outros assaltos ocorridos aqui em Luiz Alves pelo menos duas vítimas de roubo já reconheceram os acusados Não dá para entender uma cidade como Luiz Alves o cara vai ser caseiro o cara pede para ser caseiro a maioria das pessoas que querem trabalhar como caseiro em sítios em casas pedem pelo amor de Deus porque é justamente a grande oportunidade deles por conhecerem da área enfim e aí tem família duas crianças esposa aí o cara vai fazer um negócio desse entrar para o crime leva o que meu amigo vai levar é a prisão e um crime que aconteceu em Joinville e só aí deixa essas crianças abandonadas aí essas crianças ficam né atormentadas psicologicamente durante toda sua vida né e com pena do pai da mãe e um crime que aconteceu em Joinville choca todo o estado uma mulher planejou o assassinato da esposa do amante é um policial fingiu ser um pistoleiro e se ofereceu para praticar o crime para flagrar a mulher assim toda armação foi descoberta acompanhe o pivô da trama é esta mulher Cleusa Matheus ela é acusada de planejar o assassinato da esposa do empresário de Joinville Manfredo Trauer com quem mantinha um romance há mais de 10 anos a confirmação está em gravações telefônicas em que ela procura um pistoleiro para fazer o serviço estou precisando me livrar de um problema qual é? ela eu tenho envolvimento com Marisela há 13 anos eu quero que ela não vá a única coisa que eu preciso não é nem que eu quero que eu preciso é que a coisa seja feita de uma forma que não caracteriza que eu estou por trás disso a negociação era feita por este segurança que se passou por intermediário entre a mulher e o suposto pistoleiro numa ligação ela disse que pagaria o assassinato com joias que eles poderiam roubar de uma amiga dela na conversa a acusada diz que a amiga também poderia ser morta para não atrapalhar o plano o foco de fazer ou não para mim não vai mudar em nada entendeu se ele tiver que matar essa pessoa ela falou que o crime não tem problema que mate todos mas que consiga matar pelo menos a vítima não importa se matar um, dois, três, quatro, cinco a vendedora de joias ficou chocada quando soube das intenções da amiga ela disse que Cleusa já havia tentado contratar outro pistoleiro para matar a mulher do empresário ela contratou um, ele foi embora ela pagou um mil real e ele foi embora eu fui como uma mãe para ela ela viveu oito meses na minha casa nossa equipe flagrou quando Cleusa também conhecida por Cleo saia do prédio onde mora em Joinville para se encontrar com o segurança você é a Cleo não é a Cleo Cleo você está sendo acusada de estar tramando um assassinato o que você pode me dizer sobre isso por favor pode me dizer alguma coisa sobre isso Cleo a gente ouviu agora você pode falar com a gente sobre isso por favor você está tramando alguma coisa contra alguém meu Deus o caso foi protocolado aqui na delegacia de proteção a mulher de Joinville que a partir de agora vai conduzir as investigações por não ter cometido o crime a acusada deve ser apenas intimada a depor mas pode não ficar presa é que segundo a polícia não há hoje no código penal brasileiro nenhuma punição para o planejamento de homicídios pode até prender um, dois, três meses mas manter a prisão tenho certeza que é difícil a não ser que a gente prove que ela participou de crimes anteriores relacionados a família da vítima aí sim eu quero que ela não vá e apareceu o doutor Marcucci aí né doutor Marcucci cumpri pena inclusive sobre aquela questão lá dos caixeiros viajantes mas é muito bom saber que o senhor está na ativa e fazendo o bem né porque por muitas vezes aqui a gente duvidava de suas ações daquela questão dos caixeiros caixeiros caixas eletrônicos arrombadores de caixas eletrônicos eu não podia acreditar né do trabalho que o senhor fez e faz isso me parece que está fazendo à frente da polícia não sei de que maneira que está acontecendo mas esse caso de Joinville é desesperador né você vê uma situação dessa olha é para estar com o pé atrás com todo mundo deputados que fazem parte da comissão parlamentar de inquérito do sistema carcerário do país estão em Florianópolis os parlamentares fizeram um levantamento da situação no estado a partir da visita a algumas unidades a audiência pública na assembleia legislativa promovida pelos parlamentares foi marcada por denúncias graves veja pela manhã os integrantes da CPI visitaram a penitenciária de Florianópolis e o presídio feminino vistoriaram as instalações e ouviram os presos isso aí em cima está deitado em cima está com o que? está deitado quebrado está deitado quebrado a tarde os deputados se reuniram na assembleia legislativa com secretário estadual de justiça e cidadania representantes da OAB tribunal de justiça e polícia federal e integrantes do movimento carcerário no estado em debate na audiência pública questões como a superlotação a permanência nos presídios dos detentos que já cumpriram a pena e a violência dentro das unidades prisionais num país sem pena de morte mas que nas palavras do próprio relator instituiu a morte sem pena durante a audiência a mulher de um preso fez denúncias de tortura no presídio de Criciúma o secretário reagiu a comissão se comprometeu a apurar o caso se ficar comprovado que houve tortura através do outro governo nós vamos identificar todos os procuradores que poderão depor aqui foi trazida a critério da comissão os integrantes da CPI permanecem no estado até amanhã quando divulgam o diagnóstico do sistema prisional se resolver e partirem para a execução tudo muito bem se não necas de pitibiribas né meu amigo Carlos Marcos e nessa daqui não dá? se eu virar assim não dá? se essa está aqui começa agora o Jornal do Meio Dia para falar de navegantes que volta a ter apenas um delegado Maria de Fátima é transferida para Balneário Camboriú além da superlotação a delegacia de Itapema apresenta novos problemas delegado vai pedir demolição de duas celas em Balneário Camboriú ainda duas mulheres são rendidas por assaltantes enquanto tentavam estacionar o veículo no centro da cidade e começa em todo o Brasil a greve dos carteiros é dos correios e telégrafos em algumas cidades do estado a paralisação não é total em Itajaí 60% dos funcionários estão com as atividades paralisadas a partir desta quarta-feira a justiça cancela a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Navegantes lembram? votação que aconteceu sob tumulto e sem os vereadores da situação em janeiro deste ano rejeitado o projeto polêmico na Câmara de Vereadores de Ilhota eles poderiam ficar sem salário vereador de Ilhota apresenta projeto que corta o salário dos parlamentares ex-presidente do porto de Itajaí Wilson Ribeiro e todos os demais envolvidos na operação iceberg da Polícia Federal são denunciados pelo Ministério Público é a continuação do caso das fraudes no INSS é a operação iceberg greve dos auditores da Receita Federal complica cada vez mais a exportação e importação de mercadorias greve dos auditores fiscais já afeta o porto de Itajaí e ainda vamos falar ao vivo com a repórter Juliana Soares que entrevista dois especialistas sobre dengue é você pode tirar suas dúvidas há uma preocupação constante neste assunto e no esporte o Criciúma entra em campo hoje pela Copa do Brasil e os detalhes de Marcílio Dias e Atlético de Ibirama que se enfrentam hoje à tarde em Itajaí começou o Jornal do Meio Dia Rejeitado o projeto de lei que tira o salário dos vereadores de Ilhota a matéria foi votada ontem veja a cidade de Ilhota está localizada a cerca de 100 quilômetros de Florianópolis o município é conhecido como a capital catarinense da moda íntima e moda praia com 12 mil habitantes Ilhota conta com nove vereadores só que agora um deles resolveu inovar apresentou um projeto de lei que corta o salário dos vereadores que assumirem a partir de 2009 seria a solução para o nosso município hoje por ser tão carente os outros municípios as câmaras são diferentes são três sessões por semana a nossa é só uma por semana e todos os vereadores aqui tem o seu emprego os cálculos estão na ponta do lápis se todos os vereadores não receberem os salários no final de quatro anos de mandato o município terá um retorno de um milhão e seiscentos mil reais o corte dos salários foi o assunto da semana em Ilhota até um telão foi instalado em frente a câmara de vereadores no dia da votação esse vereador está querendo fazer média ou brincar com o pessoal de Ilhota eu acho que todos precisam do salário se você quer doar fazer um trabalho social então que doa o seu salário não fica pedindo para os outros doarem o salário ou tirarem o salário dos outros porque se a gente trabalha a gente tem o direito de receber desde que trabalhando não ficando só na câmara de vereadores dizendo eu fiz isso fiz aquilo e não fazendo nada lá no fundo não tem feito nada já no plenário os ânimos ficaram alterados durante a votação teve até bate-boca entre os vereadores no final o projeto foi recusado por 5 votos a 3 analisando bem o projeto eu pude notar que nossa cidade vai ganhar muito com isso vamos economizar bastante verbo porque os vereadores tem um gasto muito grande com seus salários com suas diárias eu acho que os vereadores devem ter sim salário para fazer o seu trabalho o seu trabalho na sua comunidade no seu município e tentar ajudar o povo da melhor maneira possível nesse caso de Ilhota já foi diferente de um caso de Itajaí em Ilhota ele já está no cargo de vereador e postula a fazer isto para que aconteça na próxima legislatura então se não passou na câmara de vereadores se o vereador quiser doar o seu salário é dele ele faz o que bem entende nós tivemos um caso aqui parecido em Itajaí quando da suplente de vereadora não chegou a ser eleita vereadora mas assumiu a câmara por duas ou três vezes aqui em Itajaí da Sônia dos Bairros e que na campanha ela dizia que iria doar o seu salário e foi o que fez por várias vezes ou pelas três vezes que ocupou o cargo de vereadora na câmara de vereadores de Itajaí ela doou o salário para entidades beneficentes se a moda pega lá em Ilhota muitas outras prefeituras muitas outras câmaras de vereadores poderiam ir para o mesmo segmento o vereador falou ali que tem três sessões muitas prefeituras outras enfim no caso deles uma aqui em Itajaí são duas sessões e esse poupu do salário que os vereadores recebem com certeza é para poder eles se manterem em trabalho junto à comunidade que espera se não seja de assistencialismo mas sim em busca de ações concretas aquilo que é tirado do seio da comunidade e levando para benefício de projetos que podem alcançar a comunidade de uma maneira em geral olha a justiça cancela a eleição da mesa diretora da câmara de vereadores de navegantes a votação aconteceu sob tumulto no dia 9 de janeiro deste ano acompanhe como foi na época depois de três meses o tribunal de justiça do estado cancelou a eleição a mesa diretora foi escolhida diante de tumultos no dia 9 de janeiro depois de 15 tentativas já que oposição e situação não chegavam a um acordo os parlamentares do PMDB partido do prefeito se retiraram do plenário mesmo assim a oposição elegeu Emílio Vieira do PP para comandar a casa agora o juiz Robson Luiz Varela considerou que a sessão do dia 9 de janeiro somente poderia ter acontecido se fosse convocada pelo presidente da casa o que não aconteceu já que na época o então presidente se retirou do plenário isso já era esperado por várias vezes nós colocamos esse assunto em pauta agora de novo segue em vistas de decisão do judiciário e resta saber o que vai acontecer daqui para frente num ano eleitoral os vereadores da oposição afirmam que vão recorrer da decisão e era o que já se esperava mesmo por isso como aconteceu na primeira vez o que acontece agora também foi aprovado ontem segunda e última votação o projeto de lei que aumenta o salário dos servidores públicos municipais de Itajaí os reajustes variam entre 2 e 100% com isso a prefeitura deve gastar cerca de 800 mil reais que sc.com.br e assista e participe da nossa programação olha recadastramento de eleitores em São João Batista revela uma surpresa a cidade tem mais pessoas que votam do que o esperado acompanhe nessa reportagem São João Batista tinha até agora 14.119 eleitores mas o recadastramento que terminou ontem revelou quase 2 mil eleitores a mais na próxima eleição 16 mil pessoas serão identificadas através da impressão digital na hora em que forem votar na cidade o recadastramento foi feito porque São João Batista é um dos 3 municípios brasileiros que vão usar a identificação biométrica na eleição deste ano os eleitores que não se recadastraram deve comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação até o dia 7 de maio caso contrário o título eleitoral será cancelado essa parafernália toda de equipamentos maior do que é feito nas eleições atuais ou nas que foram já realizadas através da urna eletrônica é mais complicado costuma dar mais problemas do que aquela urna eletrônica simples porém claro que aí há um abastecimento maior de dados do eleitor tomaram posse ontem em Itapema os novos 5 conselheiros tutelares da cidade o prefeito Sabino Buzanello acompanhou a cerimônia e elogiou o processo eleitoral dos conselheiros a eleição aconteceu em parceria com o Ministério Público o Poder Judiciário e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social neste ano houve número recorde de eleitores 2.500 pessoas ajudaram a escolher os novos conselheiros tutelares de Itapema diga-se de passagem que mais votantes lá do que na eleição do Conselho de Itajaí não é mesmo? parece que chegou mais ou menos a esse número também 2.500 pessoas votantes e pior ainda aqui teve todo aquele processo anulado aí em termos de eleição onde os conselheiros que assumiram foram os suplentes dos suplentes porque muita gente abusou e fez aí o que não devia greve dos auditores fiscais começa a complicar a situação no porto de Itajaí nós temos aqui mais informações dessa situação no porto de Itajaí que é uma parcela importante no mercado tanto de exportações quanto de importações veja O porto de Itajaí é considerado o segundo em movimentação de cargas frigorificadas do Brasil com a greve dos auditores fiscais da Receita que completou duas semanas as mercadorias para importação e exportação já superlotam o terminal 90% do espaço no porto está ocupado prejuízos que atingem não só o porto de Itajaí mas também motoristas despachantes e empresários do setor Como apenas 30% das cargas que chegam ao porto de Itajaí estão sendo liberadas pelos auditores fiscais a administração está encaminhando todas as mercadorias possíveis para áreas alfandegadas mas se a greve continuar por mais uma semana outras alternativas já estão sendo estudadas como por exemplo locar novas áreas para armazenagem de contêineres Evidentemente que se isso ficasse prorrogando e se prolongando nós vamos ter dificuldade de armazenagem de estocagem dessas mercadorias A hora que for preciso nós vamos deflagrar o processo de estar locando outros espaços Os auditores fiscais negociam desde o ano passado uma equiparação salarial com os policiais federais O salário inicial de um auditor fiscal é de 9 mil reais com o reajuste passaria para 13 mil Na realidade as maiores perdas hoje são de empresários que estão aí sem poder ter essas mercadorias liberadas em contrapartida o porto ainda tem o atendimento daquilo que não entra no prejuízo mas em outros portos do Brasil a situação é bastante precária por sinal E falando aí de greve os servidores dos Correios também começam greve no estado Em Itajaí houve atendimento ao público no dia de hoje mas quem tem mais informações é a repórter Juliana Soares Em Itajaí a agência dos Correios está funcionando normalmente para o atendimento ao público já que os funcionários deste setor não aderiram a paralisação desta quarta-feira Segundo a assessoria de comunicação dos Correios em Florianópolis apenas os carteiros paralisaram as atividades e aderiram a esta greve a categoria reivindica 30% de adicional de periculosidade divisão dos lucros e a implementação do plano de cargos e salários Segundo este representante dos carteiros cerca de 30 funcionários estão com as atividades suspensas na agência da cidade e a expectativa é que durante a semana este número aumente a categoria só retorna ao trabalho depois que a empresa incorporar ao salário os 30% do adicional de risco Cada um está ciente do que faz ninguém obriga nada a fazer eles tem que estar cientes que a empresa assinou um acordo coletivo não cumpriu então o que nós estamos reivindicando é que seja cumprido esse acordo por isso a paralisação Desde 2007 esse acordo com os carteiros já vem sendo discutido e assinado naquela época também na iniciativa privada o que acontece cumpra-se ou as medidas são tomadas a respeito dos empresários ou dos próprios funcionários e fazendo com que se execute o mais rápido possível por que que na esfera pública tem que ser diferente não dá pra entender mesmo sem ter casos de dengue contraídos em Santa Catarina a população está assustada coloque a imagem na tela aqui eu acho que eu já tenho aqui isso já estou com a repórter Juliana Soares aí que vai ajudar agora a esclarecer algumas dúvidas Juliana você me parece tem dois especialistas do assunto aí contigo boa tarde boa tarde Graciliano dois especialistas pra gente tentar resolver ou melhor solucionar algumas dúvidas da população eu vou estar conversando com Marcelo Barreiros que ele é o coordenador do programa de controle a dengue e também o doutor Juarez que é pediatra e nós vamos estar conversando sobre alguns dados estatísticos e também sobre aqueles cuidados básicos para evitar a questão dos focos Marcelo já que tu é o homem do controle na verdade hoje qual é a situação na nossa cidade é o município esse ano de 2008 teve 16 focos do mosquito os 16 foram encontrados em armadilhas instaladas pelo programa de controle da dengue agora foco não quer dizer que exista doença é o foco é quando a gente encontra a larva do mosquito numa armadilha né ou poderia ser em outro recipiente significa que teve um mosquito nesse local mas esse mosquito não transmite a doença para ninguém porque ele não é causador da doença para ele transmitir a doença primeiro ele tem que pegar uma pessoa com o vírus e a partir de 15 dias que ele vai começar a pegar outras pessoas como a gente não tem nenhum mosquito nem pessoas com a doença aqui no município a gente ainda não corre perigo como é que o programa está fazendo esse controle esse controle é feito com 460 armadilhas a cada 300 metros no município a gente tem uma armadilha do programa e é onde geralmente aparece esses focos porque tem um controle muito rígido a cada 300 metros tem então na primeira semana que o mosquito aparecer no município ele já vai aparecer numa dessas armadilhas qual é a área que é de controle de vocês é só Itajaí ou pega algumas cidades da região não o nosso é só o município de Itajaí mesmo aqui então está tudo controlado por enquanto está tudo controlado e é só a população continuar nos ajudando não deixando pontos com água parada que a gente não vai ter esse problema no município Graciliano alguma pergunta antes de perguntar nós vamos ver o que os nossos telespectadores tem de perguntas a esses nossos especialistas viu Juliana a gente pode reclamar para saber como é que a gente vai fazer para tomar providência está aí então essa oportunidade de poder termos a informação desse telespectador é Marcelo um telespectador acabou de perguntar no momento em que o foco for encontrado para quem ele tem que reclamar aonde ele precisa ir é se ele encontrar lavas ou até achar que o mosquito meio suspeito ele pode ligar no número 3908 5875 no núcleo de controle de zoonose e a gente vai até o local para detectar a gente manda para o laboratório para verificar que tipo de mosquito que tem nessa região onde ele mora para fazer esse trabalho se for o caso fazer uma delimitação de foco onde ele mora para não ter o perigo do mosquito se reproduzir você pode repetir o telefone 3908 5875 Graciliano parece que a gente tem mais uma pergunta para o pessoal aqui de controle a dengue tem pode colocar no ar e sobre essa água que nós temos lá é água do nascente porque lá não faz nada por nós lá então essa água pode ser contaminada essa água que vem do nascente que tem no caso é tipo lagoazinha coisas assim isso aí é perigoso uma preocupação de quase toda a população só que a gente estava conversando parece que não é bem assim né o mosquito é de egipto ele se adaptou às áreas urbanas e às epidemias nas grandes cidades justamente porque ele precisa de um recipiente para colocar os ovos ele não coloca o ovo direto na água ele coloca na borda do pneu na borda do pratinho de planta num terreno baldio ou uma lagoa com água corrente ele não tem como colocar os ovos o que pode ter nesse local é o mosquito comum que é o culix que é esse que incomoda a gente à noite aqui na região que daí sim ele coloca os ovos em qualquer local esse não acaba transportando isso esse não transmite a doença apenas o Aedes aegypti é transmissor da dengue Graciliano alguma pergunta para o Marcelo não eu tenho para o doutor então tá vou liberar o Marcelo isso ele já chegou aqui vou liberar o Marcelo vou chamar o doutor Juarez doutor Juarez o Graciliano tem uma pergunta para o senhor doutor Juarez boa tarde boa tarde não é preocupação eu acho que a população nossa está bastante preocupada em sintomas e tudo mais que pode ser dengue até porque no momento nós só temos casos importados de dengue e talvez em termos de ilustração e informação a esse nosso público de casa são mais medidas de prevenção mesmo de que propriamente dita a preocupação deles de serem infectados com mosquito da dengue no momento é então isso é muito interessante porque ainda não há casos aqui registrados são casos importados então como ele falou não há um combate contra a dengue ainda aqui na região no município há um controle então é importante que se trabalhe em cima da prevenção principalmente até para essas importações os carros que vêm de fora e que podem trazer a larva para disseminar mesmo assim tem que haver uma picada do inseto numa pessoa contaminada para daí espalhar a doença e aí por exemplo quem chegou com esse caso como caso importado está na família tem uma família de cinco pessoas esse sim deve ter alguns cuidados não tem? claro esse sim esse tem que estar sobre controle médico sobre tratamento e observação principalmente do fígado porque é onde o vírus atinge ele tem um hepatotropismo então o fígado é que gera todos aqueles sintomas conhecidos dores no corpo dores oculares atrás do olho cansaço fadiga náuseas vômitos é um quadro infeccioso como um outro qualquer até como uma gripe às vezes a pessoa contrai a dengue e não sabe que era uma dengue e neste caso por exemplo está em casa sob tratamento e efetivamente nesta região no local onde ele está se tem foco do mosquito da dengue aí há um complicador de que se o mosquito picá-lo entendeu? ele pode ser um transmissor já no local isso porque o paciente em si não transmite tem que haver a picada do inseto para levar uma outra pessoa ele deve ter cuidado com repelentes essas coisas todas com os familiares também? isso as crianças devem ter assim um controle com os repelentes os repelentes principalmente antes dos dois anos tem que ser os naturais porque os químicos que tem no mercado não é interessante utilizar então é interessante o repelente ajudar a afastar o mosquito agora doutor na verdade existe uma diferença entre a dengue dita normal como a hemorrágica qual a diferença para quem tem caso? então a dengue hemorrágica é uma complicação da dengue normal e existem quatro tipos de vírus à medida que a pessoa é picada uma vez na primeira vez geralmente não desenvolve o quadro mais grave geralmente nesses lugares endêmicos quando há uma segunda picada terceira há a possibilidade do fígado ressentir e o vírus atingi-lo e gerar a doença grave com disfunções hemorrágicas que atingem aparelho respiratório e gástrico ô Juliana nós temos mais telespectador participando vamos colocar e aí os nossos entrevistados qualquer um deles poderá responder qual são os sintomas do dengue? quais são os sintomas doutora? então os sintomas são é como um quadro viral uma virose geralmente começa com mal estar pode surgir a febre vim náuseas perda do apetite e o que é mais importante nesse quadro da dengue dores musculares intensas principalmente retroocular então esses são os sintomas que a gente tem que ficar atento temos mais perguntas vamos lá com o nosso telespectador então se já tem a vacina contra a dengue e os hospitais estão muito ruins quer saber se já tem recurso se no Rio de Janeiro não tem imagina aqui as pessoas ficam preocupadas porque a mídia mostra um pouco de dificuldade de se controlar a doença mas vacina existe? então são quatro tipos de vírus então não é como na febre amarela que você só tem um tipo e consegue realizar e fazer a vacina então como é quatro não existe ainda a vacina e os hospitais da região os médicos já foram todos informados pelo conselho federal e regional de medicina sobre os sintomas e o alerta então todos estão abertos e alertas ao quadro vamos a mais uma das perguntas quanto tempo demora para quando pega a dengue para morrer? então na verdade assim não existe um tempo sempre que há uma picada do mosquito a evolução da doença vai depender do sistema imunológico da pessoa ou da criança ou do adulto então assim não há tempo quando desenvolve a doença hemorrágica se ela tiver atendimento imediato em seguida com o uso de soro e plasma se consegue controlar na verdade no Rio de Janeiro não está conseguindo haver esse controle rápido e por isso alguns casos estão acontecendo outra coisa importante muitos dos casos que podem estar acontecendo de complicação da picada da gangue é importante saber que é pelo uso do paracetamol em demasia o paracetamol é uma droga indicada quando há isso mas tem que cuidar porque o fígado ele é machucado por esse paracetamol e você pode complicar a resposta e a defesa do fígado com relação ao vírus então cuidado no abuso do uso do paracetamol por favor o paracetamol então é ruim para o fígado é, ele é ruim ele não é interessante tá bom nós temos mais aí questionamento do nosso telespectador doutor Juarez se tem remédio se tem alguma coisa que a gente possa né que é difícil né ver o pessoal morrendo assim então na verdade não existe ainda um tratamento existe um controle dos sintomas esse controle pode ser feito em vários tipos de terapias até a homeopatia por exemplo hoje no Rio de Janeiro está começando a se instituir tratamento para poder controlar esses sintomas e fortalecer o sistema imunológico o negócio é limpar a caixa d'água mesmo tudo que é vasilhame enfim a população se preocupar e se colocar na cabeça eu tenho que ter o meu local ou de trabalho ou residencial ou lote ou terreno limpo limpo e seco e seco tá bom obrigado ao Marcelo obrigado doutor Juarez por participar do Jornal do Meio Dia Juliana Soares obrigado também obrigado Graciliano é importante avisar que as pessoas não fiquem com medo porque existe o foco não quer dizer que exista doença por isso é importante não lotar os hospitais porque os médicos ficam preocupados e não conseguem dar atendimento para todo mundo né Graciliano com certeza obrigado ao Marcelo que está aí também trouxe esclarecimentos importantes aí para a nossa comunidade e ele com a equipe dele faz um trabalho importantíssimo em Itajaí com certeza prevenção é tudo um abraço boa tarde olha a situação de alerta em Rio do Sul e nós vamos continuar falando dessa questão do mosquito da dengue Rio do Sul que fica no Alto Vale do Itajaí bem próximo lá a cidade de onde mora a Camille Magalhães aqui que apresenta o esporte fico preocupado com certeza também com o Ibirama mas é em Rio do Sul que o surgimento de focos do mosquito da dengue causador aí da dengue faz as autoridades sanitárias redobrarem a fiscalização e as campanhas de orientação veja o programa de combate ao mosquito da dengue em Rio do Sul encontrou oito focos das larvas do inseto que é a porta de entrada para a doença por isso mais de 380 armadilhas foram espalhadas em pontos estratégicos para evitar a proliferação do mosquito na localidade porque estamos encontrando muita larva muito terreno baldio com muito entulho então o que a gente pede a população que se conscientize que não jogue lixo às margens da BR-470 aos terrenos baldio principalmente aos bairros de Rio do Sul aonde se encontram os focos positivos do Aedes aegypti que são bairro Cantagalo e bairro Canoas na casa de dona Marisa a dengue não tem chance além dos cuidados que ela já tem com os diversos vasos de sua residência uma armadilha foi instalada com isso várias larvas foram encontradas e encaminhadas para o laboratório onde passam por análises para verificar se são ou não do Aedes aegypti nós temos assim bastante cuidado até porque a gente acompanha pelo noticiário né tudo mais e assim para que não fique água né nos nos recipientes tudo mais mesmo com os números de focos a vigilância epidemiológica afirma que nenhum caso da doença foi registrado nesse ano os únicos foram em 2007 quando três pessoas infectadas foram localizadas no bairro Canoas nenhuma dessas pessoas chegou a morrer teve gente infectada ou não teve gente infectada em Santa Catarina afinal de contas cada vez eu olha deixa mais aí a população você de casa isso mesmo Márcio Lidias entra em campo hoje para enfrentar o Atlético de Birama às 13h30 por causa do horário a expectativa para o jogo atrasado e válido pela sexta rodada do retorno é de poucos torcedores no estádio nem por isso menos motivação dos jogadores faltam três rodadas para o fim do retorno como Márcio Lidias teve um jogo adiado porque o estádio foi interditado são quatro jogos pela frente para o marinheiro a possibilidade de chegar a decisão não existe mais mas o foco não mudou o grupo garante que ainda não pensa em Série C do Brasileiro nós temos que nos focar nessas quatro partidas para nós podermos fazer o nosso melhor até porque temos ainda possibilidade de chegar numa situação melhor no final da competição esse é o nosso objetivo principal nesse momento é pensar exclusivamente nisso e depois sim quando terminar nós vamos começar a pensar na Série C para subir na classificação do campeonato não tem jeito o Márcio Lidias tem que vencer de novo e a oportunidade acontece hoje à tarde contra o Atlético de Birama aqui em Itajaí o confronto vai ser como um segundo reencontro para seis jogadores Alex, Benson, Gersinho Alain e Márcio vieram do Atlético junto com o técnico Mauro Ovelha vice-campeão estadual por lá coisas do passado aqui hoje a gente defende as cores do Márcio Lidias a gente sabe que fora de campo a amizade vai continuar mas dentro de campo a gente procura dar o máximo pela camisa do Márcio Lidias e é isso que a gente vai fazer procurar vitória até porque a gente precisa muito dessa vitória no primeiro turno o confronto ficou no 0x0 para dessa vez passar pelo Atlético o Marcílio vai voltar a contar com o zagueiro Michel Nunes o meio campo Breno e o lateral João Rodrigo os três cumpriram suspensão e vão estar no jogo que deve estar com arquibancadas vazias já que começa às 13h30 da tarde prejudica o jogador gosta de jogar com o estádio sempre cheio e numa quarta tarde a maioria do pessoal trabalha então vai ser complicado mas a gente tem que enfrentar foi o que a lei determinou então temos que fazer nós jogadores é jogar mesmo sem público a gente sabe que vai ser pouca gente mas quem vir tem certeza vai vir e vai ver um bom jogo é bom lembrar que o ingresso para arquibancada coberta e descoberta custa 15 reais o líder do estadual também joga hoje só que pela Copa do Brasil o Criciúma enfrenta o em casa e casa em Juazeiro do Norte lá no sul do Ceará às 8h30 da noite a torcida está confiante no torneio nacional e também no catarinense campanha para deixar qualquer torcedor empolgado no retorno Criciúma disputou oito jogos até aqui empatou dois e venceu seis está invicto e é o líder do catarinense nesta fase e na classificação geral na cidade as cores do tricolor aparecem em vários lugares e os torcedores vestem a camisa com orgulho faltando três rodadas apostam na conquista do retorno e mais acreditam que o título deste ano está bem próximo chega sim está com uma campanha muito boa não sei para mim acho que a minha opinião é sim ninguém tira o título ninguém tira o título assim como acredita na conquista do título estadual o torcedor do Criciúma acredita em conquistar mais uma vez a Copa do Brasil e colocar a segunda taça na sala de troféus o Tigre tem esta noite mais um desafio pela segunda fase da competição enfrenta o time do Icaza em Juazeiro do Norte no Ceará depois de eliminar o Baraunas o Criciúma volta ao Nordeste é mais uma parte da caminhada de olho num título que conquistou há 17 anos o torcedor só pensa na vitória mesmo não conhecendo o adversário o Icaza eliminou o Bahia na primeira fase não não conheço o torcedor meio desconhece esse time sim mas dá pra ganhar igual eu acredito dá pra fazer uns 3 já ganhar de cara fazer uns 3 pra nós fazer a festa grande eliminar o jogo de volta isso e o judô de Itajaí trouxe medalhas do campeonato brasileiro de judô para atletas de 11 a 12 anos William da Silva Jorge e Vitor Igachi foram bronze na competição que aconteceu em João Pessoa na Paraíba essa foi a primeira participação dos dois atletas em brasileiros Ipenha será a sede do mais completo e moderno complexo para a ginástica artística do país uma iniciativa do Instituto Beto Carreiro o primeiro passo acontece neste momento quando o governador Luiz Henrique da Silveira e o secretário do Estado de Turismo Cultura e Esporte assinam na sede do Instituto a carta para captação de recursos orçado em 6 milhões 800 mil reais o empreendimento promete transformar a região em polo de excelência no esporte olímpico todos os detalhes hoje à noite no RIC Notícias Graciliano com você Obrigado Camille pelas informações e a respeito ainda do Clube Nautico Macílio Dias eu acho que tem a possibilidade de ter um grande público à tarde vamos apostar eu acho que vai dar pouco para o horário não pode até não ser o mesmo público da noite mas eu acho que está aí até conclamo o torcedor macilista poder ir à tarde assistir Macílio Dias e Clube Atlético Ibirama a gente espera porque com certeza vai ser um bom jogo as duas equipes precisam estão lutando o próprio Ibirama tendo a possibilidade de ir para a Série C o Metropolitano torcendo contra com certeza pressão de tudo que é lado então o torcedor está convidado ao estado doutor Ecilo Luz logo mais à tarde às 15h30 ingresso único a 15 reais obrigado Camille é bom lembrar também que os gols dessa partida também vai estar hoje à noite no RIC Notícias obrigado olha quero falar no meio dia aqui na RIC Record assalto no transporte público três pessoas são presas depois de assaltarem um ônibus armados em Balneário Camboriú só falta o prefeito sancionar aprovado pela segunda vez na Câmara de Vereadores de Itajaí projeto que permite acompanhantes nos prontos socorros de Itajaí e a Portonave diz que italianos flagrados trabalhando ilegalmente no porto de navegantes eram técnicos de equipamentos que vieram da Itália os estrangeiros vieram para Santa Catarina acompanhar a montagem daqueles equipamentos avaliados em quase 20 milhões de dólares mulher é assassinada no bairro Barra do Rio em Itajaí o corpo ainda não foi identificado mas registre aí né aquele número que já tivemos em Itajaí de oito homicídios mais este no mês de março nove ao todo São João Batista nos últimos preparativos para ser uma das três cidades com identificação biométrica dos eleitores na eleição deste ano diretor-geral do TSE esteve em Santa Catarina e acompanhou em São João Batista os últimos dias do cadastramento biométrico e ontem foi dia de festa inaugurada oficialmente a RIC Record Itajaí nossa equipe está preparada para levar muita informação entretenimento esporte tudo o que você quer com certeza está aqui no Jornal do Meio Dia e na RIC Record o grupo RIC chega ao estado com credibilidade com jornalismo sério feito para você autoridades políticos e jornalistas conferiram ontem à noite a apresentação da nossa equipe a RIC Record que tem também empresa no Paraná vai ajudar a difundir ainda mais as potencialidades de Santa Catarina e a satisfação que eu estou tendo como colega de todos vocês estar aqui presente nessa noite tão importante e colegas mesmo são vocês de casa nossos telespectadores e que estão aqui diariamente com a gente também fazendo a nossa programação né nós temos tudo aqui esporte também boa notícia para o clube náutico Marcílio Dias liberado pelo menos em parte o estádio doutor Estilo Luz e ainda os detalhes sobre o incêndio na sede da fúria marcilista que aconteceu ontem à noite este é o Jornal do Meio Dia o diretor do Tribunal Superior Eleitoral esteve ontem em São João Batista ele veio acompanhar de perto os preparativos para a votação biométrica né uma forma diferente de identificar os eleitores veja na reportagem de Rubia Guedes o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral veio ver de perto como está o processo nos últimos dias do cadastramento biométrico em São João Batista o município catarinense é o único do sul do país escolhido pelo TSE para testar nas próximas eleições o sistema de identificação através da impressão digital do eleitor o eleitor passa a ter uma importância no processo no dia da votação não só com o seu voto mas também com a habilidade habilitando a urna eletrônica com a sua impressão digital além dos eleitores de São João Batista em Santa Catarina quem vota nos municípios de Fátima do Sul e Mato Grosso do Sul e Colorado do Oeste em Rondônia também serão identificados pelo novo sistema esses municípios foram escolhidos porque são sede de zonas eleitorais tem cerca de 15 mil eleitores e ficam próximos às suas capitais nestas eleições 50 mil eleitores destes municípios votarão pelo novo sistema em São João Batista são pouco mais de 14 mil no sistema biométrico o eleitor tem seus dados pessoais fotografia e impressões digitais lançadas num cadastro informatizado o que vai evitar por exemplo que uma pessoa vote por outra o que hoje ainda acontece a ideia já foi aprovada pelos eleitores eu acho super interessante agora também minha primeira vez poder estar votando numa urna dessas diferentes eu acho que é muito importante porque realmente registra a população que tem no município e fica tudo bem mais legalizado e a expectativa nossa é de que no ano de 2010 o estado todo de Santa Catarina já possa votar no sistema novo quando se fala de identificação biométrica estamos falando especificamente aí no caso das impressões digitais porém também atende uma maior área né porque passa também pela identificação da íris humana olha acontece hoje a tarde uma audiência sobre o caso do vereador de bombinhas flagrado com um animal que seria usado em uma farra do boi Alexandre João de Melo é acusado de patrocinar a farra do município de Porto Belo ele foi flagrado ajudando a transportar um animal que agonizou até a morte e estava dentro do veículo a ocorrência foi no dia 16 deste mês Alexandre responde agora a um termo circunstanciado hoje a tarde acontece a primeira audiência o vereador garante que é contra a farra do boi e nega as acusações sem comentários quatro animais foram apreendidos pela SIDASC nesta semana em Penha eles eram transportados sem a guia de trânsito exigida nestes casos a suspeita era de que os animais seriam usados na farra do boi mas o motorista do caminhão que fazia o transporte disse que eles seriam levados para um sítio mesmo com o fim da quaresma a polícia continua com a vigilância reforçada para impedir a farra do boi no estado e ontem um boi foi apreendido dessa vez em Penha dois homens foram encaminhados à delegacia burlando toda essa situação de só antes que era na sexta-feira santa depois por um período mais extenso a quaresma agora eles vão fazer festa do boi até no carnaval atenção aí para um dos nossos patrocinadores que tem ofertas excelentes nesta veja o que diz a polícia federal bom de acordo com o estatuto do estrangeiro a lei 6.815 o turista ao turista é vedado o exercício de atividade remunerada o turista é eles vem para o Brasil justamente para o turismo e não para o trabalho esse esse é um dos equipamentos né mas nós temos informação do porco também de que outros equipamentos precisam de vistorias ser colocados efetivamente a funcionar mas por técnicos da Itália que deverão voltar ao Brasil para poder fazer o trabalho daqui a pouco a reportagem completa e já já a seguir noite de festa para a RIC Record inaugurada oficialmente a emissora em um spa na Praia dos Amores aqui na nossa região você vai acompanhar agora todos os detalhes deste evento informação funcionários já estão trabalhando nas obras no CIP prestação de serviço em Balneário Camboriú é intensificado o trabalho de combate a dengue opinião um ano já tá isso daí esse é o problema a RIC Record Itajaí é uma das sete emissoras da rede independência de comunicação no estado de Santa Catarina e abrange 21 municípios atendendo as expectativas de cerca de 500 mil habitantes na noite desta quinta-feira empresários prefeitos autoridades de diversos setores participaram do lançamento oficial da emissora em uma festa que apresentou os programas e o perfil da RIC Record no estado o presidente da RIC Mário Petrelli falou da importância de se investir na comunicação para garantir a qualidade e a veracidade da informação para os telespectadores na realidade o que é importante é que haja opiniões diferentes na realidade existe a concorrência a concorrência gera emprego a concorrência da liberdade ao anunciante a concorrência da liberdade à sociedade de ouvir opiniões diferentes o que nós estamos fazendo admiramos e respeitamos a concorrência e queremos que a concorrência nos respeite igualmente para o vice-presidente executivo da rede independência de comunicação Marcelo Petrelli a RIC Itajaí tem um papel fundamental para a consolidação da proposta de trabalho que o grupo pretende desenvolver a RIC Itajaí Itajaí Balneário Porto Belo Bombinhas Itapema Navegantes todo esse conjunto dessa comunidade aqui que é essa região para nós era fundamental estarmos fincados aqui com uma referência regional liderança de programação maior volume de programação isso sem dúvida nenhuma é um elemento preponderante para divulgar Itajaí e região para o Brasil através da Record para o Brasil através da Record News e para o mundo todo então para nós estarmos aqui e nós mostrarmos para essa comunidade a forma diferente que nós fazemos comunicação que é com compromisso com experiência e com entendimento do que aqui tem de melhor na festa de lançamento da RIC Itajaí os convidados puderam conhecer um pouco mais da grade de programação da emissora que hoje tem como líder de audiência na região o Jornal do Meio Dia apresentado por Graciliano Rodrigues sem pena nem dó de tudo que possa acontecer nós estamos aí para poder falar a verdade e em busca da verdade ser fiscal efetivamente da comunidade por isso o Jornal do Meio Dia é líder de audiência em Itajaí e na região além das sete emissoras o Estado ganha um canal aberto de notícias 24 horas com a Record News dois jornais e portais de internet além de uma programação regional que divulga as potencialidades de cada cidade Itajaí é um polo de desenvolvimento há uma urgência econômica muito forte todo mundo quer saber o que está acontecendo em Itajaí e a RIC não poderia ficar de forma alguma fora desse mercado nós temos o melhor conteúdo regional nós temos a melhor emissora do Estado nós temos o grupo mais dinâmico mais inovador os melhores profissionais nós temos hoje a programação nacional nos garante isso aí e a programação regional então Itajaí para nós estrategicamente significa importância dentro do nosso grupo ela é fundamental para esse crescimento E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Com muita satisfação receber uma rede de comunicação do porte da Rede Independência de Comunicações E principalmente sabendo que todo o foco e toda a proposta dela de desenvolver o jornalismo regional É bom para Itajaí, é bom para a nossa região fortalecer o nosso meio de comunicação E a Vinca Record está se propondo a esse trabalho de divulgar a nossa cidade, a nossa região Bom, eu vejo para a cidade questão fundamental, é muito importante Principalmente pela potência, pela capacidade que a rede tem de colocar a cidade e a região a nível nacional, a nível do estado Desejamos boas-vindas para a RIC, Record Uma conjugação que com certeza será um grande sucesso A Record já com uma grande programação de sucesso em todo o Brasil Mas a Record News que vai criar muitas oportunidades De muito mais ainda poder estar divulgando nossas cidades, nossa região Essa programação da Record que já é excelente e com essa equipe maravilhosa que trabalha aqui na sede de Itajaí Certamente os telespectadores vão ter assim uma programação muito farta de informações Quero aqui deixar as minhas boas-vindas, muito sucesso Que vocês consigam ser os empreendedores que demonstram na prática, vinculando informações, comunicação E levando o lazer, o prazer, a comunicação, a democracia e a cidadania para todo o estado de Santa Catarina e do Paraná Eu diria que para nós é uma satisfação enorme ver o graciliano de todos os dias chegando cada vez mais longe Vendo o Joaquim Lacerda e o Antônio Carlos cada vez mais longe Mas não longe distante de nós, longe com a notícia Então para nós é uma satisfação enorme porque a nossa região é que está ganhando A nossa região é que tem esta possibilidade de estar colocando aquilo que seria regional hoje em nível de estado E também porque não para o Paraná A RIC Record que tem também empresa no Paraná vai ajudar a difundir ainda mais as potencialidades de Santa Catarina Na área cultural, na área do turismo, na área empresarial, na divulgação dos fatos que ocorrem, tanto os positivos como os negativos Lá na redação em Florianópolis nós costumamos acompanhar todo o trabalho que vem das praças, como é denominado E aqui Itajaí é uma das praças, como Chapecó, como Blumenau, como Joinville E o pessoal daqui, que os outros não me ouçam O pessoal daqui é sempre bem-vindo na redação do telejornalismo da RIC Record em Florianópolis Por quê? Pelo profissionalismo, pela dedicação, pela vontade de fazer e pela vontade de acontecer E quero dizer o seguinte, nós sempre recebemos a Record Itajaí de braços abertos E queremos receber agora essa parceria da RIC Record Dizer a vocês todos os nossos parabéns e que vocês tenham realmente todo sucesso Primeiro, é com bastante satisfação que nós recebamos, principalmente na nossa cidade de Itajaí, uma empresa tão inovadora Que vem com essa competência que é a RIC Record E em nome da presidência da Câmara de Vereadores ao vereador Paulo Manuel Vicente Nós damos as boas-vindas à RIC Record E estamos sempre de braços abertos no sentido de receber essas novas empresas com imparcialidade na comunicação Porque o nosso maior fluxo de turistas hoje é da região do Paraná, onde também tem RIC E não tenho dúvida, com a divulgação e promoção do nosso potencial através da RIC Eu não tenho dúvida que a nossa região será muito beneficiada É muito gostoso ver que nós somos queridos, né? Sentir isto, né? Não somos unanimidade, evidentemente Mas é bom sentir aí que eu, Joaquim Lacerda, Antônio Carlos, a Camille Magalhães do Esporte O Marcos Pereira, nossos repórteres, né? Nossos cinegrafistas, nossos técnicos, nossos coordenadores, colaboradores, enfim Fazem com que a emissora seja, sim, das... Eu não vou nem dizer a melhor, mas das melhores da RIC no Estado de Santa Catarina Pelo comprometimento que nós temos com a cidade de Itajaí E poder sermos profissionais à altura das demais outras emissoras E a altura das demais outras emissoras da Record no país Não somos nós que falamos isto São justamente os colegas das outras emissoras Então a satisfação é redobrada Então por isso eu passo a você, telespectador, também Essa responsabilidade de sempre estarmos cobrando para fazer o melhor Então eu me sinto muito feliz aqui na RIC Record Olha, bom, antes, nosso diretor aqui pediu E claro, é um prazer elogiar e agradecer aqui O Hotel Recanto das Águas, né? A equipe da Ângela aí que nos deu uma atenção total Hotel Recanto das Águas Que quem não conhece, meu amigo, está perdendo Vale a pena É um espaço sensacional Um spa na realidade, né? Um resort na realidade Onde você tem condições aí de aproveitar dias espetaculares Durante todo o ano E claro que a Obregon Eventos, através do Luiz Obregon Que teve um trabalho aí de dois dias Colocando toda aquela plataforma externa Com toda essa estrutura Para bem fazer este evento Digno, com certeza Dos melhores em qualquer parte do mundo Sem igual Estava espetacular Dos nossos convidados Que não foram Acabaram perdendo, com certeza Olha, conforme prometemos ontem A gente divulga hoje Um grupo de apoio Que ajuda as famílias que querem adotar crianças É o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção Família Interativa Os telefones para contato 4734, ou melhor 334, vou repetir 473341-1784 Ou 9194-1661 3341-1784 Ou celular 9194-1661 Presidente do grupo Ou a presidente do grupo É Terezinha Maba O plano de cargos e salários Dos servidores municipais de Itajaí Foi aprovado ontem Em primeira votação Na Câmara de Vereadores Mais de 3 mil trabalhadores Devem ser beneficiados Com os ajustes salariais Que variam de 2 a 100% Os projetos referentes ao plano Foram enviados à Câmara Pelo prefeito de Itajaí Volnei José Morastoni E foi aprovado ontem Na Câmara de Vereadores de Itajaí O projeto que autoriza Acompanhantes nos prontos socorros da cidade O assunto causa polêmica Já que a direção do principal hospital da cidade Marieta Konder Bornhausen Afirma que não há estrutura para isso O prefeito Volnei Morastoni Agora vai decidir se sanciona ou não o projeto Eu ontem até já colocava aqui Que eu tenho minhas dúvidas Neste atendimento Principalmente nos prontos socorros É complicado É complicadíssimo No momento de ter que interagir o médico Ter alguém que acompanha Um caso crítico Vai dar o que falar O Jornal do Meio Dia está de volta Com o Esporte Antes eu quero saber de você Se gostou ontem Da festa Do lançamento Da RIC Record Lá no hotel Das águas Quem não gostou Graciliano Como é que eu não vou gostar Você sabe que eu chamei você duas vezes A frente do palco Eu já estava lá Você já estava lá Não tinha te visto Camille Magalhães Está a doutora Esse Lulus Está liberado na totalidade Olha Graciliano Boa tarde para você de casa O Marcílio Dias Volta a jogar sim em casa No final de semana A decisão de liberar parte do estádio Saiu ontem à noite Ontem à tarde O campo continuava vazio O estádio doutor Ercílio Luz Em silêncio Interditado Desde a semana passada Injustamente Na opinião Do presidente do clube Nos sentimos prejudicados Muito prejudicados Por sinal Nós estamos pagando Uma conta muito grande Sem ser culpado Na realidade Porque está lá É evidente Vocês da imprensa Toda a imprensa do estado Viu ontem Que não haveria Nenhuma necessidade De tirar as torres Do estado doutor Ercílio Luz A diretoria estava preparada Caso o estádio De Itajaí não fosse liberado Já tinha escolhido Onde jogar Contra o Joinville No próximo domingo A primeira opção Seria em Ibirama A gente vai tentar Um contato com eles Jogar Fazer esse jogo Do Joinville Domingo lá Mas o Marcílio Dias Não vai precisar viajar O pedido de retirar A iluminação Do estádio Foi atendido E o local Liberado As obras Nas torres De iluminação Aconteceram Na quarta-feira E custaram 30 mil reais O clube Espera gastar Mais ou menos 40 mil Para colocar Uma nova estrutura De luz no estádio O que ainda Não tem data Para acontecer Mas como é Ordem da justiça Tem que ser cumprida A gente tirou Só que as contas Ficam aí pendentes Para ser paga Agora a pergunta É quem vai pagar a conta Quem vai pagar a conta? Não sei A princípio Eu acho que a prefeitura A gente está tentando Agilizar O Jean Se dedicou o dia todo Ontem O secretário de obras Da prefeitura Esperamos que realmente Alguém possa Ressar Porque o Marcílio Dias Não pode bancar É uma conta muito alta Sem ter culpa Por enquanto Sem iluminação O time de Itajaí Vai jogar todas as partidas À tarde A arquibancada Descoberta Com fundos Para a rua Joinville Continua interditada 3.100 ingressos Foram colocados À venda O jogo entre Marcílio e Joinville Está marcado Para domingo Às 13h30 da tarde A sétima rodada Do retorno Terminou ontem O Figueirense Venceu o Atlético De Tubarão Um jogo difícil De assistir Uma partida Sem muitos lances De perigo Para as duas equipes Aos 12 minutos Do primeiro tempo O Ellington Amorim Gira dentro da área E chuta firme Fazendo o único gol Do jogo Depois do intervalo Leandro Maquilele Que já tinha amarelo É expulso Após esta falta Na entrada da área O Figueirense Até balançou A rede Com Edu Salles Mas o gol Foi anulado O árbitro Alegou falta Do Alvinegro Em cima Do goleiro Do Peixe E o Tubarão Até tentou Arriscar o empate Mas foi só Figueirense 1 Atlético Tubarão 0 E isso que vale Acho que a equipe Precisava somar Os 3 pontos Independente Se jogou bem Ou mal Acho que o resultado De vitória Era importantíssimo No dia de hoje O empate Ou uma derrota E nos tira Acho que Da briga Pelo retorno Então acho que Os 3 pontos Valeu muito hoje Voltamos a falar Do Marcílio Dias Da torcida da equipe Aqui de Itajaí A sede da fúria Marcilista Foi incendiada Mais informações Com a repórter Margarete Santos Por volta das 5 e meia Da tarde de ontem Moradores acionaram O corpo de bombeiros Quando perceberam Que o prédio Da torcida organizada Fúria Marcilista Apresentava sinais De fumaça O fogo foi controlado E ninguém ficou ferido Até amanhã Deve ser divulgado Pelo corpo de bombeiros O laudo pericial Que apura as causas Do incêndio Já que ele pode Ter sido provocado Por um curto circuito Nas instalações elétricas A polícia Também deve investigar Se esse foi Um incêndio criminoso Ou não Já que testemunhas Disseram ter visto Dois homens de moto Próximo ao local Minutos antes Do fogo começar No momento do incêndio Não havia ninguém Na sede da torcida organizada De Itajaí Margarete Santos Para o Jornal do Meio Dia Vamos mudar de assunto O final de semana Vai ser de aventura Na região O segundo Rally Camboriú É válido Pela 5ª Copa Catarinense De regularidade Carlos Araújo Ferreira Está aqui No Jornal do Meio Dia Para contar mais detalhes Para a gente Boa tarde Carlinho Está tudo pronto Para esse rally começar? É amanhã Boa tarde a todos Com grande expectativa Que Itajaí Com o nosso Jipe Clube Com a parceria de Balneário De Camboriú Estamos preparando a prova Para Hoje nós vamos estar concentrado Em Camboriú No dia 28 A noite A partir das 8 horas E amanhã Será o evento Com largada A 1 hora da tarde Tá E as expectativas São as melhores possíveis Quantos pilotos Devem participar Dessa prova Durante todo o final de semana Bom Até hoje A informação que eu recebi Até na hora do almoço É que nós estávamos Com praticamente 50 carros inscritos E a expectativa É em torno de 80 A 100 carros Agora esse rally Também tem um lado solidário Né Carlinho? Muita gente não sabe É Aí entra a parte Do Jipe Clube Itajaí Tá Que a gente Vai arrecadar Por carro 10 quilos de alimentos Isso é para a população Ali de Camboriú mesmo Que sofreu com as cheias Né? Isso O Sandro Que é do É o secretário De turismo Na verdade Ele é o diretor De turismo lá Ele pediu pra gente É Pra que essa doação Seja pra Camboriú Até porque Pelas enchentes Que aconteceu agora As enxurradas Então esse Todo esse alimento Vai ser liberado Pra Pessoal de Camboriú Pros necessitados Quem quiser participar Ainda dá tempo De participar do rally Qualquer pessoa pode participar? Qualquer um Qualquer pessoa Que tenha veículo É Qualquer carro Que possa participar Inclusive 4x4 4x2 Qualquer pessoa Que queira participar É só se inscrever E Entrar em contato Com o pessoal da Alicia Tá E com a gente Com o Jeep Club Ou então Com o Camboriú Nós temos a categoria Master Que é o pessoal Que anda mais É mais qualificado Com equipamentos E a graduados também E depois a parte Turismo E A parte de cidade Esse pode ir Com o veículo Só com o odômetro É Original do veículo E pode participar Rapidinho Pra gente encerrar Da onde vai partir O rally E a partir de que horas Bom A largada A 1 Na verdade 13 horas e 1 minuto Larga o primeiro veículo Tá Então Vai ser Às 13h 1 a primeira O primeiro veículo Açaí Tá Ok Calinho Tem presente pro Graciliano O meu já tá guardado E o Graciliano Não foi só pra você Que tem esse presente Mas aqui está o seu presente Opa Obrigado Obrigado mesmo Obrigado mesmo Usarei com muito carinho Viu Calinho Só deixa eu colocar Você tá com Posso intervir um pouquinho Camilo Tô vendo Calinho É O H O positivo Melhor dizendo É tipo sanguíneo isso Tipo sanguíneo Todos tem Por obrigação Registrar isso ou não É É Nós Interessante Nós confeccionamos a camiseta Pra identificar o sócio Inclusive a gente Participa dos campeonatos catarinenses Então o pessoal A integração Do Estado Com os outros hip clubes A gente se identifica Com a nossa camisa Então lá o pessoal sabe O pessoal do Itajaí já chegou Tá Mas esse O positivo É pra todos do Itajaí Ou é o teu tipo Não Esse é o meu Esse é o meu sangue Então quer dizer Em caso de acidente De qualquer um dos pilotos Isso Já se sabe imediatamente Qual é o tipo sanguíneo Já sabe o tipo sanguíneo Bastante interessante Isso Tem o nome de guerra Tá O nosso slogan do hip club Que tem um Siri Que já diz tudo sobre a cidade Legal Peixeiro Legal Tá certo Peixeiro com muita honra É isso aí Carlinhos Obrigada e boa sorte No final de semana A gente vai acompanhar com certeza Eu agradeço a oportunidade O hip club está de portas abertas Para a Rede Record Tá E quem não sabe A nossa sede fica lá na Itaipava Nós temos a nossa sede própria Né E estão todos convidados Para participar do rali Até o nosso amigo aí Graciliano Aparece lá Para bater um par Eu só vou Se eu puder pegar uma carona Num rali desse Para conhecer com câmera na mão Não pode ir Deveria né Tem mais um detalhe Nós vamos passar Pelo setores lá de Camboriú Que tem a parte de cachoeira Com água Legal Nós vamos passar por dentro Da escola agrícola E então a gente quer divulgar Belíssimas imagens Com certeza Com certeza Com certeza Estamos à disposição Com certeza Com certeza Obrigado Bom final de semana para você Graciliano A gente se vê de novo Amanhã 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 Sábado Sábado Depois eu tenho que falar Alguma situação de sábado Assim com a nossa coordenadora De jornalismo Com você Com você também Não mas trabalho é bom Sabia Eu também gosto Gosto mesmo Olha daqui a pouco Nós vamos falar Sobre o presídio de Balneário Camboriú Viu Camilo Continua interditado E eu terei o prazer De receber aqui O nosso delegado regional Doutor Ademir Serafim Para esclarecer mais Sobre esses fatos E também Sobre segurança Já girou Na capital do estado Como já girou Lá no oeste catarinense E já girou também Em rede nacional Não é? Mas ela está Aqui mesmo Situada Portonave E justamente Por falta de mão de obra Para a instalação Esses técnicos Quando chegaram Os equipamentos Já foram Reparar Para poder Executar O serviço E entregar Devidamente Preparado Para o trabalho Eles foram impedidos De trabalhar Porque não tinha Autorização Da polícia federal Mas você vai acompanhar Agora Com mais detalhes O porquê Desta situação Os portaineres São desenvolvidos Por uma empresa italiana Custam Oito milhões De dólares Cada Uma tecnologia Avançada Capaz de movimentar Cinquenta Contêineres Por hora Mas que ainda Não está À disposição Do porto De navegantes Dois Dos três equipamentos Adquiridos Pelo terminal Permanecem parados No pátio Por falta De mão de obra Para a instalação Contávamos com esses equipamentos Operando em breve A movimentação Sempre é prejudicada Haja vista Que teríamos Uma produtividade Muito maior Com os equipamentos E assim o teremos Mas acredito Que essa solução Não deva se prolongar A responsabilidade De montar E colocar em operação Os equipamentos É do próprio fabricante O serviço Começou a ser executado Por funcionários Da Regiane Cranes and Plants Mas teve que ser Interrompido Porque os técnicos Italianos Não tinham autorização Para trabalhar No Brasil De acordo Com o estatuto Do estrangeiro A lei 6.815 O turista Ao turista É vedado O exercício De atividade Remunerada O turista Eles vêm para o Brasil Justamente para o turismo E não para o trabalho Os italianos Foram trazidos Para a base do NEPOM O núcleo especial De polícia marítima Da delegacia Da polícia federal Em Itajaí Aqui receberam Multa de 413 reais Cada um E acabaram sendo Notificados A deixar o país No prazo de 8 dias Sob pena De deportação A Portonave Também foi multada Em 7.449 reais O terminal Aguarda a chegada De novos técnicos Da empresa italiana Autorizados Pela polícia federal A finalizar Os trabalhos Olha Condenado A 13 anos De prisão O professor Edvaldo Siqueira Que molestou sexualmente Os próprios alunos Da quarta série Os crimes Aconteciam Na escola Carlos Fantini No bairro Limoeiro Em Itajaí E isso foi No ano De 2006 O julgamento Aconteceu ontem Segundo a polícia O professor Abusava Das crianças Nos fundos Da sala De aula Edvaldo Já está No presídio De Itajaí Eu tenho o prazer De receber aqui Nos estúdios Para falar De segurança Pública E sobre essa questão Se o presídio De Balneário Camboriú Está interditado Ou não Ou se não recebe Mais preso Enfim O delegado regional Doutor Ademir Serafim Boa tarde Doutor Ademir Boa tarde Graciela Prazer em tê-lo Aqui no programa Prazer é meu E você sabe Do apreço Que eu tenho Você pela tua emissora Obrigado E ainda dona Nossa contribuição Para a segurança Pública Da nossa região E do estado Legal É bom o senhor Estar aqui Para esclarecer Alguma coisa O presídio Está interditado Não entra mais preso Qual é a situação Real do presídio De Balneário Camboriú O que houve Foi uma correção De rotina Do nosso juiz Corredor Doutor Roque Celuti Que no seu Relatório Manifestou ao Diretor do presídio O senhor Leandro Da gravidade Do excesso De lotação 397 presos E recomendou Então Que ele Providenciasse Junto ao DIAP Diretoria De administração Penal O recambiamento Imediato De 129 Presos Que já estavam Com seu processo Pronto Para ir para Uma penitenciária Do estado Enquanto isso Não acontecesse Então não seria Prudente O recebimento De novos Presos O Leandro Imediatamente Me comunicou Para que eu desse Ciência aos senhores Delegados De que Devido a essa Correção Do juiz Ele então Ficava impedido De receber Novos presos Claro que isso Trouxe um Transtorno muito Grande A OAB O Ministério Público Outras entidades Igualmente Ficaram Preocupados Produzimos Documento Levamos Ao delegado Geral Doutor Maurício Que por sua vez Movimentou A diretoria Do DIAP E hoje Então Nós fomos Comunicados Pelo Leandro De que Dentro de um Critério Bastante Rigoroso Estaria recebendo Novos presos Mas a grande Verdade É o seguinte Mas sem espaço Sem ter lugar Sem ter lugar E não foi tirado Nenhum daqueles Presos Determinados Pela justiça Que deveriam Sair 120 Justamente Para dar oportunidade A outros É Houve Uma saída De oito presos Então Que Mas a situação Continua muito Preocupante E nós Naturalmente Acreditamos Numa solução Definitiva Para esse problema Não só lá Quanto aqui Em Itajaí Também É de resto De todo o estado A polícia Tem prendido muito Porque também É o seguinte A bandidagem Não colabora Os caras Metem bronca Querem ir preso Mesmo E a polícia Tem que agir A polícia Tem que cumprir O seu mistério Agora é preciso Também Que amplie A estrutura Carcerária Do estado E para ir Nesse sentido Tem que ter Um investimento Muito forte O senhor tem notícia Por exemplo Da penitenciária Ou presídio Porque é um complexo Aqui a construção Itajaí Balneário Camboriú De que isso Venha sair do papel mesmo É Já o processo Legislatório Já está pronto E Acho que está faltando Só a ordem de serviço Para iniciar as obras Mas é um trabalho Também para dois anos Isso não é da noite Para o dia Nós estamos Buscando alternativas Junto A OAB local Junto A administração Do estado Para se buscar Outras formas Alternativas De abrigar Esse detento E quais seriam Eu acho que seria A construção imediata De pequenos presídios Eu penso que Temos alguma experiência Já se não me engano No oeste do estado Onde o governo Adequou Um galpão Com sistema prisional Para que Enquanto a nova Estrutura carceral Não ficasse Porque nós estamos falando Quer dizer Tentando Uma outra situação O outro Que já deveria Enfim Mas a coisa Vai empurrando Empurrando E com muitas dificuldades Como é que nós estamos Na situação Da nossa região Aumentou o número De homicídios Aumentou o número De ocorrências Olha Pelo acompanhamento Que nós temos Não só na nossa região Mas no estado Existe um leve acréscimo De número de homicídios No estado Mas o que chama atenção É a resposta imediata Da polícia Ou o primeiro atendimento Com a prisão Dos envolvidos Naquela morte Ou depois De um processo De investigação A polícia civil Acaba levando A prisão Desses meliantes Mas nós temos hoje Um número Bastante alto Para efeito De morte Em Santa Catarina Que é tido A nível de Brasil Como estado Referência Pela baixa incidência De homicídios Que é o indicador Da ONU Para medir O índice de segurança De uma sociedade Então nós temos No estado Hoje 240 Homicídios Sendo 50 Na grande E 50 Em Florianópolis Essa estatística Ela está dentro Daquilo que exige É onde? Ela está baixa Está baixa Está baixa E aqui na região Isso Nós temos hoje Aqui particularmente Na região de Itajaí Nós temos 33 homicídios Quando o senhor fala Na região de Itajaí Agrega o que? Aos municípios da ANFRE? Itajaí Não Itajaí Navegantes Penha Pissarra E Barra Velha 33 nesses três municípios Sendo 19 Em Itajaí É um número bastante alto Mas também chama atenção Esses números aí Já estão aqueles Confrontos com a polícia Inclusive Que eu até comentava Outro dia Exatamente Devido ao seu comentário Nós fizemos uma análise Criminal mais profunda E o nosso Departamento de Estatística Está consignando Todas as mortes Que não seja natural 19 para E somente Itajaí Município de Itajaí Mas se você olhar Nós temos também Dez inavegantes Dez inavegantes? Também é preocupante Muito preocupante Com certeza O que está acontecendo É o seguinte É uma resposta Da polícia Tanto a polícia militar Como a polícia civil Tem sido atuante E tem prendido os autores Elucidado o crime E prendido os autores Que aumenta Aumenta a população carcerária E aumenta Esse problema carcerário Então Com certeza O que existe também É que não Não é uma contribuição Para aqueles que são Dados a prática de crime Então Os presídios estão cheios Porque o pessoal Comete crime E a polícia Está buscando Uma resposta Agindo de forma Forte Doutor Edmir Obrigado pela sua Participação no programa Nós vamos ter outros espaços E poder falar Mais de segurança pública Eu que agradeço Um grande abraço Boa tarde Boa tarde Olha Olha Uma mulher ainda Não identificada Foi encontrada Morta ontem À noite No bairro Barra do Rio Está dentro Dessa estatística Que o doutor Edmir Já colocou Ela tinha perfurações Feitas por arma de fogo Na cabeça E no ombro O corpo foi encaminhado Ao IML de Itajaí A mulher é parda Tem cerca de 25 anos Cabelo crespo Preto e longo Até agora Ninguém foi preso A polícia civil Investiga o caso Dois homens armados Assaltaram ontem Em Penha Um hotel Na avenida Eugênio Krause No centro O proprietário Do estabelecimento Foi feito de refém Os ladrões Levaram 80 mil reais Ou melhor 80 reais Do caixa E uma câmera digital Os bandidos Estavam aí Armados Com revólveres Só depois De toda a ação A vítima Conseguiu Se soltar E chamar a polícia Por enquanto Ninguém foi preso E três pessoas Foram presas ontem Acusadas de assaltarem Um ônibus De transporte coletivo Em Balneário Camboriú Hein? Ah, vai ser no tribuna Hoje Logo mais Ah, daqui a pouco, né? Ah, essa matéria Nós vamos colocar Com o Joaquim Lacerda E o Antônio Carlos Então é imperdível 1h30 da tarde Daqui a pouquinho Tá bom? Fiquem com Deus E até amanhã Sábado Estaremos aqui Para o Jornal do Meio Dia Olá, boa tarde Começa agora O Jornal do Meio Dia Aqui na RIC Record 100 mudas de árvores São doadas Para reflorestar A margem do Rio Das Ostras Em Balneário Camboriú Hoje foi dia De fazer o replantio Às margens do Rio Das Ostras Olha E fiscalização Comprometida Balanças de pesagem Nas BR-101 Ou Na BR-101 Especificamente Voltam a funcionar Somente daqui A três meses Balanças de pesagem Na BR-101 Devem continuar Desativadas Vereador acusado De patrocinar Farra do Boi Em Porto Belo Se nega A fazer acordo Com a justiça Ontem ele Prestou depoimento No fórum Da cidade E criminoso Tenta fugir Da polícia E bate Contra as estruturas De concreto Que fecham Os atalhos Da BR-101 Houve perseguição Ontem à noite E hoje De manhã Outra perseguição Policial Acabou Com um acidente De trânsito Na BR-101 Daqui a pouco Todas as ocorrências Policiais De destaque Na região E trânsito Muda no centro De Itajaí A partir de hoje À tarde Todos os detalhes Das mudanças Você confere Aqui no jornal Do meio-dia O coordenador Da CODETRAN Arthur de Jesus Vai estar no estúdio Para dar mais Esclarecimento E mudanças Na Prefeitura De Porto Belo Que está De sede nova A Prefeitura De Porto Belo Inaugura Novas instalações E assina Convênios Para melhorias Na área Da saúde E tem também As informações Do esporte Depois de uma Semana difícil O Marcílio Dias Volta a jogar Em casa Amanhã Domingo Mas com um horário Diferenciado Por causa da retirada Dos refletores E ainda com uma arquibancada Descoberta Interditada E você vai conferir Ainda A tabela De jogos Para este final De semana Pelo campeonato Catarinense De futebol Está no ar Jornal do meio-dia A Prefeitura De Porto Belo Está Aí agora Em melhores instalações Maior Foi inaugurada ontem A nova sede administrativa Veja na reportagem De Rúbia Guedes Aqui Ampliar a sede Da Prefeitura De Porto Belo Era um antigo desejo Da atual administração Agora o espaço Foi reformado E ganhou um bloco Totalmente novo Com novas salas Inclusive Para o gabinete Do prefeito As obras Custaram cerca De 150 mil reais Durante a inauguração Também foram entregues Mais dois veículos Para a Secretaria De Saúde E de Saneamento E ainda Anunciada A pavimentação De novas ruas Da cidade Nós saímos De uma situação Precária E graças a Deus No final No começo Desse quarto ano Nós estamos Realmente inaugurando Essa nova ampliação Da sede administrativa Assinando novos convênios Com o governo do estado Fazendo entrega De veículos Enfim Em diversos passos No sentido Da melhoria da saúde Da infraestrutura urbana Enfim No sentido Da melhoria Da questão Até social Do município De Porto Belo Além das obras De ampliação Também foram assinados Convênios Para melhorias Na área da saúde O governo do estado Deve destinar Cerca de 100 mil reais A prefeitura Para aquisição De novos veículos Para o transporte De pacientes A todas as nossas praias Tem movimento Durante o ano inteiro Então é necessário Que eles tenham Uma infraestrutura pronta E um suporte Para poder atender Olha Daqui a pouco No Jornal do Meio Dia Nós vamos falar também Com o diretor Da Defesa Civil De Itajaí Plínio Felipe Vai trazer informações Sobre o levantamento De áreas de risco Na cidade Representantes Da Festa do Pinhão Passam por Itajaí O objetivo É divulgar o evento Realizado em Lages A cidade Polo Da Serra Catarinense Depois de visitar As cidades Do Rio Grande do Sul Representantes Da Festa Nacional Do Pinhão Escolheram As principais Cidades catarinenses Entre elas Itajaí Na Praça Vidal Ramos Um dos pontos turísticos Do município Eles chamaram a atenção De quem passava Com músicas E a beleza Da Rainha E das Princesas Da Festa Dona Gilda Não perdeu a oportunidade Bateu fotos E lembrou Dos velhos tempos Trax Eu sou muito Eu gosto muito Da música gaúcha Adoro a música gaúcha Danço muito Gaúcha E as meninas São maravilhosas São lindas O pessoal Está sendo muito receptivo Estamos adorando eles E acho que eles também Já por conhecer um pouquinho Da festa E os que não conhecem A gente está convidando Que compareçam a Lages Amanda, quem vai A Festa do Pinhão Vai até Lages O que a pessoa pode conhecer lá Ver de bom Bom, na festa Já começa pela hospedagem Alternativa em fazendas De turismo rural Que é bem interessante O turista acompanha Toda ali da canteira E a noite vai curtir a festa E dentro do parque Nós teremos esse ano 10 shows nacionais Em 11 dias de festa Além de outros palcos Também estaremos demonstrando A nossa cultura Que é muito forte Esse ano A festa do Pinhão É representada Pela rainha Fabiola Varela Que tem uma missão Convidar o público Para ir até Lages Então nós estamos Percorrendo as universidades E das grandes cidades Também Porque é o nosso público Alvo São os jovens Convidando E divulgando Os nossos 10 shows nacionais José Luiz Ficou encantado Fez questão De registrar o momento E já pensa Em dar uma passadinha Por lá Isso é muito importante E a gente tem assim O prazer de receber Esse pessoal Tão alegre Tão amistoso É muito bacana isso aí Dá vontade mesmo De ir à festa Esse ano A festa nacional do Pinhão Vai ter um dia a mais Na 20ª edição Os organizadores Pretendem superar O público do ano passado Cerca de 300 mil pessoas E para isso Quem faz o convite São eles No Pinheiro Nasceu a pinha Da pinha Nasceu o pinhão No pinhão Nasceu a festa A festa da tradição Nesta festa Tem churrasco Tem paçoca Tem pinhão Timarrão Vem ser pátria Pândanos De galpão Tem artistas No palco A pegada Da canção Aceite o convite De lajes Vem pra festa No pinhão Aceite o convite De lajes Vem pra festa No pinhão De 15 a 25 De maio Bate forte O coração É, bate o forte O coração Também puderam Na nossa região Metade da população É serrana De lajes Então nem se fala Que eu diga Aqui, ó Nosso negrafista Lajeano Aqui, ó Marcos Tá aqui O outro Marcos Pereira ali Também que é mais Lajeano ainda Seu Celso Sorriso tá aberto aqui De tão Lajeano Que é É, preciso o senhor Falar Que é Claro que sabemos Três aqui E mais ainda Juliana Soares Que é a nossa repórter Que não é Lajeana Mas vem desde O Rio Grande do Sul Como gaúcha E claro que Subindo a serra Também E veio parar No nosso litoral Querido O Carlos O Carlos É um pouquinho acima É lá de Campos Novos Olha Sabia o que houve O Arthur Jesus Vai estar no programa E você Vai ver também O que diz A secretária Segurança Pública De Itajaí Jussara Plamplona Sobre este assunto A prefeitura A prefeitura está fazendo A sua Poder Trânsito Está lá Orientando Nós sinalizamos Mas é um momento Difícil A mudança de trânsito Precisa da colaboração De cada cidadão Itajiense Fazer o seu esforço A gente sabe Que não é fácil E olha que nós já tivemos Mudança de trânsito Aí nessa administração Olha daqui a pouco A reportagem completa E a seguir já já É Entre três quadras Cerca de cinquenta buracos Os moradores reclamando De uma rua No bairro Cordeiros Em Itajaí Dizem que esta situação Está no local E é trabalhando E muito Toda a população Estou ligando Para fazer uma reclamação Em relação aos Semáforos Na cidade de Navegantes Boa parte deles As lâmpadas As luzes Não funcionam Já não tem muitos E os poucos Que tem Ainda não funcionam Acho isso um desrespeito Por parte da administração E da nave Trã Eu estive no cemitério Dos pinheiros Que fica em Itajaí Eu fiquei Abismada Com a quantidade De água Que existe Nas sepulturas Nos vasos E nada é feito Só que estão fazendo Tanto cuidado Com a dengue Estão tanto Tanto falatório Estão falando tudo Por que não estão Providência no cemitério Se eu gostava De fazer Uma queixa Que temos Uma feirinha Maravilhosa Ali na vila Eu queria Só falar uma coisa Quando eu passo De manhã cedo Ali de ônibus Aquelas banquinhas Onde se bota Comida Para vender Verduras Pães Doces Linguiças Geralmente Tem Pessoas Minguinhos Dormindo Em cima Das bancadas Inclusive Essa semana Eu passei lá Tinha dois Minguinhos Dormindo E eu contei Quatro litros De cachaça Eu acho Que ali Faz as necessidades Fisiológicas Em cima Daquelas banquinhas E mais Algumas Coisinhas A mais Eu acho Que aquilo ali A prefeitura Tinha que tomar Uma providência Que aquilo ali É antigênico Ali é alimento É lugar de guarda De botar em alimento São ações Que podem ser feitas Realizadas Pela administração Pública municipal Que serve para Itajaí Como serve também Para outras prefeituras E está aí o nosso público Participando E lembrando Muitíssimo bem De algumas situações Que é ruim É chato De ver Enfim E que prejudica Consideravelmente A saúde sim Da população Em poucos metros De rua 50 buracos É o que dizem Os moradores De uma localidade Do bairro Cordeiros Segundo eles A situação No local Está crítica Você vai acompanhar Com detalhes A reclamação Destes moradores E a situação Da rua também O publicitário Humberto Está cansado De assistir A esta coleção De buracos Que disputam Espaço Na rua onde mora A falta de conservação Da malha asfáltica E o grande número De caminhões Que trafegam Pelo local Deixam a rua Romualdo Cedrés Assim Na verdade Embaixo É lajota Foi feito Só uma casquinha De um centímetro De asfalto E já foi mal feito Um recapiamento E de vez em quando Desvia o trânsito De caminhões Para cá E arrebenta Lógico Quem desvia o trânsito Também tem que se preocupar Depois em arrumar Esta moradora Diz que os buracos Já estão comemorando O aniversário Desde o ano passado Eles procuram A subprefeitura do bairro A secretaria de obras E a resposta É sempre a mesma Eles só dizem assim Não, eu vou Eu vou Não sei o que Mas eles não vêm E eles têm que fazer Alguma coisa Porque mora Morador, né? Eles têm carro Eu não tenho nada Mas eles têm Eles têm que fazer Alguma coisa Essas estradas aí, ó Toda a vida Começa de lá Até aqui Telefona Quando é dia de imposto Vem, né? Tem que pagar certinho E não cuido Não cuido nada Em três quadras Existem cerca de 50 buracos Como este Um número que aumenta Com o passar dos dias E com o descaso Do poder público Está aí Dada a oportunidade De resolver A situação A pedido Dos moradores Olha No estúdio Nós vamos falar Sobre a defesa civil De Itajaí E Que tem um levantamento Aí Identificando as áreas De risco Da cidade Para falar Sobre este Outros projetos Recebemos aqui No estúdio O diretor Da defesa civil De Itajaí Plínio Felipe Plínio, boa tarde Boa tarde, Graciliano Boa tarde, amigos Quero falar De algumas situações Porque eu sei Que você vem fazendo Trabalho já Com a equipe Há muito tempo De levantamento De áreas de risco E como é que está Essa identificação Como é que está Essa situação No município Até agora Olha, nós temos Identificado 29 áreas Onde são consideradas Áreas de risco Devido aos deslizamentos De terra Devido aos lugares Precários Onde as pessoas Estão residindo E Esse levantamento Então já foi colocado No papel Mapeado Na cidade De Itajaí Exatamente Está mapeado Quais são as áreas Mais precárias Você tem Assim Olha, nós tivemos Já foi removida Seis famílias Ali do bairro Fazenda No Morro do Bentevi Deixa eu pegar Você tem uma relação Aqui que eu acho Que é do projeto É, ali é só As pautas Então foi removida Seis famílias Temos mais três Que ainda Foi considerada É, não de risco É, não de risco É, total Tá, que na realidade Não é por motivo De cheias Mas sim por motivo De deslizamento Deslizamento Certo? Exatamente Tá O Imaruí, por exemplo Deve ter área Que é por cheias O Imaruí é por cheia E por maré E por maré Tem sol quente E tem pessoas Que estão levantando Os móveis Por causa Da maré Ô Plínio Nessa questão Da defesa civil Tá De que maneira Foi procedido Nós tivemos As maiores cheias Que foram em 84 83 e 84 Vocês estão levando Em consideração Esse levantamento Dessas áreas Quer dizer Hoje elas estão Diferentes Daquela Dessa década De 80 Está diferente Porque A cidade cresceu Na época Itajaí Tinha 70 mil habitantes Hoje tem 170 Então o solo Está bem Permeabilizado E a água Em algum lugar Ela vai ter que Escoar Escoar e parar Então Nós estamos fazendo Esse levantamento Já temos concluído Praticamente 70% Do município cadastrado Os locais Aonde foram atingidos Por quê? Por que esse levantamento? Porque não ficou histórico Nenhum na cidade Ninguém sabe Dizer Com documentos Onde foi que atingiu Quantos metros Atingiu Qual foi a região Mais atingida A gente está fazendo Esse levantamento De casa em casa Perguntando para as pessoas Que são mais antigas Que na época Era pessoa Os neném hoje Estão com 25 anos Exatamente Então Veja bem E nessa situação Vocês ainda continuam Fazendo levantamento Ou isso já serviu De pauta De todo esse projeto De todo esse programa De identificação Em cima desse projeto Nós estamos cadastrando Os abrigos Que não são atingidos Que não estão relacionados Neste local Nesta área Onde é atingida Para saber Também Para saber Onde é que vamos levar As pessoas Quem vai ser levado Para onde No momento certo Que tem que ser tirado Com isso Sai um plano De contingência E aí Em termos de benefício Para essas pessoas Já ficarem alerta Exatamente O plano está pronto Falta Falta só mais uns detalhes Que é os simulados Para Para Colocar ele em funcionamento Para treinar a população Será colocado em prática Então Será colocado em prática Neste A gente está saindo agora Da defesa civil Mas A sequência deles É trabalhar Com o Nudex Núcleos que serão feitos No meio da comunidade Para Para que neste momento Oriente as pessoas A verba daqueles que foram Atingidos pelas cheias Já veio do INS Do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço Ou ainda não Não Ainda não Porque é um processo Bem moroso Então O município fez a parte dele Decretou a situação De emergência O Estado Já reconhece Já homologou Agora depende Do governo federal Reconhecer Esse decreto Então só falta O governo liberar Só falta o governo federal Plínio Obrigado pela presença No Jornal do Meio Dia Obrigado pela oportunidade Estamos sempre Às horas Tá aí então Plínio Felipe Tá aí sendo feito Um grande levantamento Ou já foi feito O levantamento Só falta ser colocado Em prática A partir de agora Como o Plínio falou E aí vão pedir O governo federal Se já passou pelo município Pelo Estado Liberação São essas pessoas Que devem receber o FGTS Ainda não veio Do governo federal Essa verba É do povo Essa verba É de quem trabalha É do trabalhador Olha uma limpeza Feita pela Secretaria De Obras No Rio das Ostras Em Balneário Camboriú Acabou desfazendo O trabalho De uma ONG Que plantou mudas No local O caso Foi mostrado Inclusive aqui No Jornal do Meio Dia No mês passado E hoje Integrantes da ONG Voltam às margens Do rio Para fazer o replantio Nossa equipe A camponhou E mostra Para você agora Sem mudas De árvores nativas E frutíferas Foram doadas Pela Secretaria De Obras Para a ONG Ideia De Balneário Camboriú O plantio Às margens Do Rio das Ostras Foi realizado Nesta manhã No mês passado Por causa Das enchentes Foi feita Uma limpeza No local E várias Árvores plantadas Foram retiradas Pelas máquinas Da prefeitura Há mais ou menos Um mês atrás Houve uma falha Da própria secretaria Que estamos hoje Aqui fazendo Essa correção Houve uma limpeza Em função da enchente Que esse rio Transbordou E pela população Aqui Eles insistiram Muito na limpeza E acabou Com essa limpeza Sendo retirada Algumas mudas Que hoje Estão sendo replantadas Araçá Pitangueira Guabiju E arueira Estão espalhadas Em 162 metros Quadrados De área Para Cristiano Integrante Da ONG O replantio Destas mudas Colabora Para a preservação Do local Além de incentivar Ações ambientais A mata ciliar Ela vem de cílios Que protegem O olho A mata ciliar Protege o rio Contra a erosão Contra assoreamento É muito importante A mata ciliar Agora a ONG Juntamente com a prefeitura Deve realizar O plantio de novas mudas No outro lado da ponte Do bairro São Judas Onde passa o rio das ostras Olha, eu não sou ambientalista Porém, gosto do cuidado Do meio ambiente E gosto de ver Tais ações Só que Se nós formos entrar Na área rural Especificamente Lá, municípios Que vivem diretamente Da cachoeira Que está descendo o morro E corre Por córregos Vindo até Leitos de rios Enfim É diferente A mata ciliar Desta mata ciliar Que se cria hoje Que se planta hoje Para auxiliar Porque muitas vezes Como eu estava vendo ali Também tem que ter o cuidado De onde está plantando Desculpe Eu sou leigo no assunto Mas olhando assim Se plantar muito Em cima do rio Do rio Ou do ribeirão Ou de esse rio Que já necessitou Desassoreamento E tudo mais Olha aí Porque é tipo um canal Quando for fazer Esta limpeza De novo Vão ter problemas Com essa Dita mata ciliar Essa aqui é a realidade Por quê? Está na área urbana Nós comprometemos A área urbana Você vai ver ainda hoje Aqui no seu jornal Do meio dia As mudanças Do trânsito De Itajaí Que começam a valer A partir de hoje A tarde E a seguir Depois da interdição Do estádio O clube náutico De Itajaí Volta a jogar em casa Mas em horário Diferenciado Jornal do meio dia Está de volta E com o esporte Quem traz as informações Para a gente É Camille Magalhães Boa tarde Camille Boa tarde O Marcelo Dias Está de novo em casa Amanhã A equipe de Itajaí Enfrenta o Joinville Às 13h30 da tarde Para falar sobre o jogo E também sobre a volta Para o estádio Doutor Estriluz A gente recebe O técnico Mauro Ovelha Boa tarde Mauro Está tudo preparado Para essa volta Para casa? Boa tarde Nós tivemos aí Esse problema Na semana passada Em relação a Não poder jogar No estádio Estamos voltando No domingo É importante Para o Marcelo Dias Até porque O fato de jogar em casa Nesse momento Conta muito Em relação aí A nós podermos Fazer as coisas De uma maneira positiva Até porque Conta com a ajuda Do torcedor Isso é uma coisa Importante nesse momento Tem algum desfalque Para essa partida? Não Bastante Além dos jogadores Bastante de novo Você quer dizer Porque problemas Não faltaram Além dos jogadores Que já Que estavam machucados Que machucaram Na outra semana No jogo lá No último jogo Nós tivemos aí agora Nesse jogo do Juventus Quatro jogadores Suspensos também Então Já são sete jogadores Que a gente perdeu Numa semana Então é difícil Mas A gente tem um grupo Qualificado E os jogadores Que irão atuar No jogo de domingo Certamente vão Vão desenvolver Um bom jogo também E a gente espera Para poder Conseguir o resultado O Joinville É um jogo Dificílimo Até porque O Joinville Não está numa situação Muito confortável Dominar esse campeonato Veio tropeçando Várias vezes Agora conseguiu vencer Mas está numa situação Muito difícil também Também Vem numa situação Muito parecida Com o Marcílio Dias Vem sendo muito irregular Durante a competição E isso Logicamente Que tem o atrapalhado também Então Os dois Estão buscando Uma regularidade O Marcílio Logicamente Conseguiu vencer O jogo de quarta-feira Esperamos aí Poder agora Dar uma sequência positiva Nessas cinco partidas Que nos faltam E aí sim A gente poder Fazer o melhor possível Em relação ao campeonato Até o final Mauro Obrigada pela participação E boa sorte No jogo de amanhã Obrigado Foi sempre um prazer Estar participando Do seu programa E esperamos Assim com a ajuda Do nosso torcedor Poder fazer um grande jogo No domingo E conseguir vencer E não é só o Marcílio Dias Que entra em campo No final de semana Veja agora a tabela completa Da nona rodada Do retorno do Catarinense Hoje às seis e dez da tarde O Criciúma joga com o Brusque Em Criciúma Também hoje Só que às oito e meia Tem Guarani e Atlético de Ibirama Em Foranópolis Amanhã às treze e meia da tarde O Marcílio Dias Joga com o Joinville Aqui em Itajaí Às quatro horas O Metropolitano Enfrenta o Juventus Em Timbó Também às quatro Tem Cidade Azul E Chapecoense Em Tubarão E Figueirense E Havaí Em Florianópolis Essa partida Você assiste ao vivo Aqui na RIC Record A partir das quatro horas Da tarde Balneário Camboriú Cedia neste final de semana A primeira etapa Do segundo circuito Catarinense De vôlei de praia As partidas Já estão acontecendo Em duas quadras Montadas na Barra Sul Dezesseis duplas De homens e mulheres Participam da competição Que segue até amanhã Esporte no mar Neste final de semana Em Itapema É mais uma etapa Do circuito Mercosul De travessias As provas As provas acontecem Na Praia Central Bom final de semana Para você Até segunda-feira Graciliano Obrigado Camilo Magalhães E lembrando Que o jogo Do Clube Náutico Marcílio Dias Amanhã às 15 horas Fazer 30 minutos É devido a retirada Dos refletores Os ingressos Já estão à venda Na Secretaria Do Clube Foi reduzido Uma arquibancada Arquibancada Que fica na lateral Do estádio Com fundos Para a rua Joinville Essa arquibancada Está interditada Reduzido O número De ingressos Então Ficará aí A venda De ingressos Com mil Ingressos De arquibancada Descoberta Somente para aquela Que está Com fundos Para 7 de setembro E mil ingressos Para arquibancadas Cobertas E 100 cadeiras Então São poucos Os ingressos Aí Já à disposição Do público Dos torcedores Marcilistas Para o jogo De amanhã Às 15 horas E 30 minutos 3 e meia da tarde Entre Marcílio Dias E Joinville A Ou melhor Universidade O Aniversário De Camboriú É comemorado Com evento esportivo Daqui a pouco 60 carros Participam Do segundo Rally De regularidade As informações Com a repórter Juliana Soares Graciliano Está marcado Para uma hora E um minuto A largada Do primeiro veículo Aqui do Rally De regularidade Que comemora O aniversário De Camboriú Eu vou conversar Com o Cláudio Flores Que é o organizador Desta prova Cláudio Para quem não conhece Para quem nunca ouviu falar Para quem nunca participou De um Rally De regularidade Qual a diferença Daquele Rally Comum Que a gente conhece Que é de corrida É justamente Outro Rally É o Rally De velocidade Onde a pessoa Tem que andar mais O Rally De regularidade É contra o tempo Eles recebem uma planilha Todas elas Todas a tulipa Que a gente chama Calculada E eles tem que chegar Realmente naquele tempo Exato Num determinado ponto E ali é contado O ponto Que ele chegou E marcado Através Do posto De cronometragem Que a gente chama Que é o PC E vai Somando os pontos dele No final A gente sabe Quem é o campeão Qual o percurso? O percurso é em torno De 60 quilômetros É 90% Aqui dentro Do município De Camboriú Vai demorar Em torno de 3 horas E 30 minutos De prova Para comemorar O aniversário Da cidade Pelo segundo ano Justamente É o segundo ano Que a gente está aqui Fazendo o Rally De regularidade Obrigado Cláudio Eu volto com você Graciliano No estúdio Juliana Soares De Camboriú Obrigado Juliana É já Saindo da Juliana Tem esse Rally Como é que fica O tempo Hein? Olá Graciliano Realmente Acabei de sair De Camboriú E vim direto Fazer a previsão Do tempo Para você Tem uma boa notícia Para quem gosta De temperaturas Amenas Segundo a previsão A temperatura Fica entre Em Itajaí Por exemplo Mínima de 21 E máxima de 26 graus Em Balneário Camboriú Mínima de 22 E máxima de 26 Em Porto Belo Mínima de 22 E máxima de 26 graus Também Em Navegantes Mínima de 21 E máxima de 27 graus Segundo a previsão Existe a possibilidade De rajadas De ventos Muito fortes O que pode deixar O mar um pouco agitado E possibilidade também De chuva isolada Do Planalto Até o litoral De Santa Catarina Mas é bom Para quem quer curtir Aproveitar os últimos dias Assim Num final de semana Com temperaturas amenas Dar uma caminhada Pela praia Vale a pena E agora Para quem quiser se arriscar E tomar um banho De mar Eu tenho uma última notícia Também É que nesta semana A Fátima A Fundação do Meio Ambiente Acabou divulgando O último relatório De balneabilidade O semanal Já que durante o ano Vão existir aí Relatórios mensais Segundo a Fátima De 55 pontos Analisados 15 estão Impróprios Para banho Uma boa notícia É que para Pissarras E Itajaí As praias Estão liberadas Já em Navegantes A gente continua Com o problema Na foz do Rio Gravatá Em Bombinhas Nós temos Três pontos Impróprios Para banho Também em Penha Se repete aí Os três pontos E em Porto Belo Apenas dois Graciliano Obrigado Juliana Um bom fim de semana Para você também Um bom final de semana Olha Você vai ver A seguir Vereador acusado De patrocinar Farra do Boi Em Bombinhas Não aceita acordo Com a Justiça E ainda Mudanças no trânsito Do centro de Itajaí Começam a valer A partir de hoje À tarde Arthur Arthur de Jesus Ou Arthur Jesus Arthur de Jesus Arthur de Jesus Arthur de Jesus Não tem aquele Sobrenome assim Que é João Da Silva Eu sou o João Silva Arthur de Jesus Arthur Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre as mudanças No trânsito De Itajaí Você pode nos esclarecer Nós queremos falar Mostrar Apontar Onde estão essas mudanças Mas antes Vamos acompanhar Uma reportagem Que nós fizemos Já que Às duas horas da tarde Começam A valer Essas mudanças No trânsito No centro da cidade De Itajaí E os motoristas Precisam ficar Atentos Então acompanhe A reportagem Como nós vamos Acompanhar também Não vai mais ser possível Virar à esquerda Em nenhum ponto Da avenida Marcos Konder Para entrar Na rua Samuel Oise E na Gil Está em Ferreira O motorista Terá que contornar A rótula Na esquina Com a avenida Joca Brandão E retornar Ao local desejado Assim os semáforos Poderão ser Sincronizados Em dois tempos A rua Silva Que está sendo duplicada Vai ter o sentido Invertido E uma parte Da rua Cônego Tomás Fontes Vai desaparecer Este trecho Onde fica A delegacia Da Capitania Dos Portos Será incorporado A área C Do Porto De Itajaí São mudanças Que são impostas Pelo próprio Crescimento Desenvolvimento Da nossa cidade Pelo próprio Impacto Da relação Do Porto Com a nossa cidade Toda a relação Porto-Cidade As mudanças Entram em vigor A partir das duas horas Da tarde Deste sábado Até lá Todos os pontos Devem ser sinalizados Agentes de trânsito Também vão auxiliar Na orientação Dos motoristas O que a gente Quer é pedir Que cada um Faça a sua parte A prefeitura Está fazendo a sua O Codetran Está lá orientando Nós sinalizamos Mas é um momento Difícil A mudança de trânsito Precisa da colaboração De cada cidadão Itajiense Fazer o seu esforço A gente sabe Que não é fácil Mas a cidade Precisa desse esforço Da população Tá aí então E nós vamos tentar Fazer com que você De casa Entenda melhor A situação O Arthur está aqui Justamente para isso Agradeço a sua presença Dele no sábado Que não é fácil Trabalhar Mas sei que você Trabalha sábado Domingo E feriado Também Não é mesmo? Estamos aí A disposição Da população Então Arthur Para o nosso público De casa Que já há Essas mudanças O pessoal de Itajaí A partir das duas horas Da tarde Eu até fiz um comentário Anteriormente Eu disse assim Já começam a sair Na rua hoje à tarde Domingo Para você saber Onde estão as mudanças Para não ter segunda-feira Um impacto Com essas mudanças Não é mesmo? Por onde nós podemos começar? Então quer dizer Se eu desço Vou te dar uma ideia Assim ó Eu desço pela Marcos Konder Lá do Porto Eu venho pela Marcos Konder Antes eu podia entrar Na Na Samuel Weiser Para ir para o shopping Tinha um semáforo Tinha dois tempos ali Podia Na Gil Está em Ferreira Poderia entrar também Tinha Tinha também Possibilidade De eu De eu pegar lá Na 7 de setembro Com a Cônigo Lá na rua Silva Que eles estão agora Reformulando o tudo Também Isso acabou? É Graciliano Quem conhece Balneário e Camboriú Pode observar Vamos tirar um exemplo De Balneário Até para nós vermos Por que dessa mudança Das conversões Se nós não fizermos As conversões Nós não conseguimos fazer O sincronismo do semáforo Então é bom até frisar Que nós estávamos hoje Com os técnicos ali Que fazem a manutenção Do nosso semáforo Com o engenheiro Lá Juntamente conosco E Na semana Próxima semana Nós vamos ter Alguns ajustes ainda Eles estão Sincronizando Mas Não ficou todos eles Sincronizados e tal Então Por conta desse sincronismo Essas conversões À esquerda Tem que ser feita Hoje Tem que ser tirada Tem que ser tirada Essa conversão Foi tirada já A partir das 2 horas 2 horas Tem as placas Já estão com Os plásticos lá O semáforo já não vai estar Mais funcionando Dessa maneira Não vai mais estar funcionando Ele vai estar funcionando Já foi mudado O tempo do semáforo Só que lógico Durante a semana Ele vai ter alguns ajustes Por causa do tempo As vezes ele pega um sincronismo Mas a gente tem que cortar Um pouco do tempo Isso vai ser ajustado Durante a próxima semana Mas hoje Ele já vai ficar Sincronizado A partir das 2 horas Mas ele só corta a avenida Quando ele abre Para cortar a avenida Na transversal Ele só corta a avenida Ou ele pode dobrar A direita Ou a esquerda Também Para o outro lado da rua Não Aí nós colocamos Outro semáforo Na rua Tijucas Com Alexandre Fleming Que vai também Proporcionar Essa verticalização Ali do trânsito Ele vai ter que Se ele pegou O semáforo aberto A tendência Do sincronismo É ele pegar 2, 3 semáforos De uma vez só Nós temos essa imagem Nós temos imagem Para colocar no telão Temos? Eu até queria fazer Uma correção ali Que falaram Da Cônigo Tomas Fontes Que vai ser fechado A parte do fechamento Da área Vamos chegando aqui Vamos chegando aqui Porque vai ficar Eu e você aqui Para a gente poder Dar melhor esclarecimento A parte do fechamento Que vai ser da área C aqui Esse fechamento É Coronel Eugênio Miller Vai ser fechado Até na rótula Da Marcos Konder Que liga O gate do porto Então aquela Por exemplo Que vem lá por trás A rua Silva Vem e vai ter uma extensão Vai continuar a extensão Dela passando na lateral Na frente do coleção Na frente do coleção Zé Hoje vai ser mudado O sentido No caso Agora ela não pode Mais convergir Mostra onde é que está Hoje ela não pode convergir A esquerda Hoje Nesse exato momento A partir das 14 horas Quem vir pela 7 de setembro Vai poder convergir A esquerda ali Então nós temos um prazo aí De 60 dias Para aquela outra pista Ficar pronta Mas não pode ir em frente Mas não pode ir em frente também Pode Ele pode Passar lá no meio De onde está Aqui vai ser fechado 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 Sinalizado com 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 Isso que eu quero dizer Essa daqui Essa daqui Onde é que nós estamos O porto está aqui Nós estamos aqui Sindicato da Estiva Correto Tá Certo Veio aqui Sindicato da Estiva Veio Isso Vai ter uma Então pela rua Silva Isso Agora não se faz mais isso daqui Não Não se faz Isso aqui acabou Isso acabou Certo Isso acabou E o que vai acontecer Nós temos 60 dias Para concluir A obras aqui O prefeito Um dos mais preocupados Que tem com essa situação É o prefeito Volney Ele conversou com o pessoal do porto Com a superintendência do porto Com os engenheiros E se comprometeram Em terminar essa via ali Em 45 dias Então quanto mais rápido Essa via ficar pronta Essa que está aparecendo Aquela anterior É a rua Silva Aqui ó Vai ficar assim Gaciliano Com três faixas Com ciclofaixa Com ciclovia E mais o pedestre Então O que eu quero O colégio Salisiano Está do lado de cá Não O São José É do lado de cá Ah O Salisiano Está do outro lado de cá A gente está Isso Ah tá Lá é o mar então Lá é o container Aqui é onde foi fechado Ali onde era o rode Onde era Sim Entendeu Ali foi onde foi fechado Então na verdade Vai ficar três pistas Vindo lá do Sindicato da Estiva Vamos O colégio está aqui O colégio está aqui Vindo do Sindicato da Estiva Três faixas Vai poder ir reto Como vai poder Convergir a direito Né E aqui vai ficar duas faixas Só que quando você diz Vai poder ir reto Você vai Reto sentido a prefeitura Sentido Prefeitura Rua Heitor Liberato Não assim Mas na volta Não Na volta não Ele não vai Ele não vai convergir Mas são duas pistas Tem uma Uma Um boulevard aqui no meio Tem um Sim Mas ela vai Ela vai dar lá no semáforo Aqui ó Do jeito que está aqui Ela está indo agora Sim Ela vem até o semáforo É o semáforo É o semáforo Mas daí no semáforo Ela vira para o shopping Ela pode entrar para o shopping Não 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 segue até o shopping Não Não É que aqui nós estamos indo daqui para lá O shopping está aqui atrás É por isso mesmo que eu estou te falando De lá para cá Ah de lá para cá ela vem Vem até a entrada do shopping Até ali na Depois da estiva Na entrada para o shopping Sim Ela vai vir Mas segue em frente também Não pela Marcos Conde A conversão da Marcos Conde Não, não, não Tudo bem Fica proibido Não pode mais virar com conversão da Marcos Conde Mas ela vai Está livre ali Quer dizer Quem estiver na Marcos Conde Vai seguir então até a rótula da Ou É Ou pode A Joca Brandão É Ou pode É Não, não precisa ter a Joca do Brandão Ele pode usar a Rua Tijucas Para entrar na Samuel Oz Pelo semáforo Como ele pode entrar na João Rod Ele vai ter várias opções Mas o que eu quero dizer é que Pela Marcos Conde Ele não vai mais poder fazer conversão À esquerda Ele vai ter que entrar ou na Igreja Matriz Fazer o contorno Passar pelo hospital E aí pegar o semáforo da Justiça em Ferreira Sim Aí ele passa pro lado de lá Ele tem várias opções antes, tá? Ele pode entrar na Rua Tijucas Ele pode entrar na... Sim, não Tudo bem Eu só quero dizer o seguinte Que obrigatoriamente Naquilo que você falou de Balneário Camboriú Quer dizer Passa a avenida o semáforo Ele vai em frente Ele faz uma quadra 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 Isso vai acontecer aqui também É E pra gente fluir o trânsito, Graciliano Na verdade, hoje nós temos aí Cadastrado 90 mil veículos E por mês Segundo Segundo não A informação precisa Que eu tive com o Jamilson Que é o diretor do Detran ali É 600 veículos licenciados por mês em Itajaí Fora quem tem em Balneário Que transita em Itajaí Navegantes Penha, Pissar O Arthur, o pessoal à tarde Vai estar dando atendimento Orientando já a partir de hoje? Não, nós até queríamos aqui Pedir Aproveitar a tua audiência E pedir a compreensão Da população Nesses dias aí Que vamos estar com esse trânsito Meio Na mudança aí Meio conturbado Porque toda mudança gera um transtorno E também Nós vamos ter que Deixar algumas escolas Nos primeiros dias ali Meia Descoberta Por conta desse trânsito Vai ter guardas Cuidando ali Nós vamos estar hoje à tarde ali Tá bem Ah, e agradeço a tua Obrigado Teu espaço Eu já sou um que sai agora à tarde Como muitos já deveriam fazer Para saber quais são as mudanças E para segunda-feira não ter problema Obrigado Aqui, ó Seu mapa, muitíssimo obrigado Tínhamos ali na tela as informações Arthur de Jesus Com o peso maior do que o permitido Onde está incluída a balança de Itapema A concessionária que vai administrar este trecho Inclusive com a cobrança do pedágio Ainda não definiu como e quando as pesagens reiniciam De acordo com a assessoria de imprensa do DENIT As balanças devem continuar desativadas até junho Quando o governo federal pretende concluir o programa nacional de pesagem A partir daí, Santa Catarina poderá contar com 11 novas balanças fixas Além de outras móveis Cuja quantidade ainda não está definida É, abril, maio, junho Se ele esperar julho Elas já vão estar funcionando aí Com a abertura do pedagiamento nas BRs Nossa equipe conversou com a direção da Portonave Sobre a ameaça de greve dos estivadores de todo o país Caso o porto de navegantes E outros portos privados do país Não contratem mão de obra do OGMO Então, veja a resposta e relembre o caso A categoria diz que a resolução da ANTAC A Agência Nacional de Transporte Aquaviário Não está sendo respeitada O acordo prevê que os terminais Utilizem mão de obra própria e local O que não estaria acontecendo no porto de navegantes Os profissionais garantem que uma paralisação Deve acontecer nos próximos dias em todo o país Se a resolução não for cumprida Agora nós vamos acompanhar a resposta Da empresa responsável pelo porto de navegantes Veja A Portonave optou pelo modelo de trabalhar com trabalhadores vinculados No setor dos seletistas E assim estamos procedendo Ou seja, temos todos os trabalhadores vinculados à Portonave E não utilizamos atualmente a mão de obra de trabalhadores avulsos Por quê? Foi uma definição empresarial A Portonave entende como fator de gestão O modelo que adotou E assim está procedendo Olha, eu estava conversando ontem Com um profissional gabaritadíssimo Que entende bem de portos Eu vou até citar o nome dele Porque eu tenho bastante consideração E é grande entendedor da matéria Plínio O Plínio O Plínio saiu daqui O doutor Carlos Pris E ele me comentava o seguinte Em todos os portos do mundo A maioria já com esses portos automatizados São pessoas qualificadíssimas trabalhando Desde engenheiros, técnicos, responsáveis Então eu acho que tudo bem A empresa está contratando justamente Porque são equipamentos novos de última geração Então está na hora dos nossos estivadores também Se matricularem na universidade A própria sindicato dá oportunidade para isso Para cursos técnicos, especializados E o que as empresas dizem é o contrário Não sou eu que estou falando São as empresas, querido E outras do país também Que estão contratando pessoal especializado O vereador acusado de patrocinar uma farra do boi em Porto Belo Se negou a fazer acordo com a justiça ontem Ele prestou depoimento ontem no Fórum da Cidade E não aceitou a pagar multa de mil reais Veja A audiência estava marcada para as quatro e meia da tarde No Fórum de Porto Belo A portas fechadas Alexandre João de Melo conversou com a juíza Da segunda vara da comarca Simone Faria Rodrigues Ao sair, o vereador não quis gravar entrevista De acordo com o advogado de defesa Ele negou a proposta de transação penal Oferecida pelo Ministério Público Em casos de crime com menor potencial ofensivo Cuja pena não ultrapassa dois anos de detenção A versão real é que não houve envolvimento nem dele E tampouco da menina que eu estava acompanhando no veículo Houve sim um mal entendido E que será esclarecido no curso do processo O segundo indiciado preferiu fazer um acordo com a justiça Jair Fabiano de Jesus Vai pagar mil reais a uma entidade cadastrada do município Era ele que conduzia o automóvel Abordado pela Polícia Militar Na Estrada Geral de Santa Luzia No veículo de passeio Havia um boi com as patas amarradas Que acabou morrendo no local De acordo com as investigações O animal seria levado até uma praia Onde ocorreria a farra Patrocinada pelo vereador de bombinhas O flagrante aconteceu uma semana antes da Páscoa Mesmo com o fim da quaresma Continuam os registros de farra do boi pelo Estado Em Penha, cinco animais Que supostamente seriam utilizados para a prática Foram apreendidos esta semana Um deles era transportado dentro de uma carroça Dois homens foram encaminhados à delegacia Olha, não se cuidem, meu amigo, com a farra do boi Porque além da polícia crau em vocês Tem o boi que crau também Um jovem de 19 anos foi assassinado Na madrugada de hoje em Balneário Camboriú A ocorrência foi por volta das três horas No bairro das Nações Ele foi atingido por um tiro E tentou pedir ajuda em um hotel Mas não resistiu aos ferimentos e caiu na rua A polícia ainda não tem pistas do autor Ou dos autores dos disparos Persecção na BR-101 em Itajaí E termina com um acidente de trânsito O furachido colidiu com as estruturas de concreto Colocadas aí nas margens da BR-101 Ou no centro da BR-101 Para impedir que os motoristas forem às filas É, próxima ponte Veja só o que aconteceu A perseguição aconteceu por volta das dez horas da noite Tudo começou quando um homem Que dirigia este veículo Gol Com placas de Criciúma Se deparou com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal O motorista evadiu-se do local Policiais o seguiram por alguns metros O carro só parou porque o condutor perdeu o controle E bateu em uma das muretas de proteção da rodovia O carro é roubado O homem conseguiu fugir pelo mato Uma chave micha foi encontrada Até agora pela manhã O fugitivo ainda não havia sido preso A segunda ocorrência Também envolvendo perseguição Aconteceu agora há pouco O motorista deste golfe Com placas de balneário Camboriú Não obedeceu a ordem de parada da PM Ele fugiu em direção à BR-101 Vários tiros foram disparados Mas o carro só parou Porque também bateu na mureta de proteção Os dois ocupantes do carro foram detidos E estão neste momento na delegacia O flagrante provocou lentidão na BR-101 Próximo a Itajaí Segundo a Polícia Militar A dupla saia de um ponto de venda de drogas Quando foi abordada pelos policiais Por sorte, ninguém se feriu Serve para alguma coisa esse trânsito lento Pelo menos para os afoitozinhos Para os imprudentes Muitos acidentes acontecem nessa região aí Por imprudência Nada que eu seja favorável Mude a minha ideia O meu pensamento E o meu comentário A respeito desse transtorno gerado pela ponte É só passar por ali e ver E claro que estamos perdendo Em termos de região com o turismo Porque quem veio no feriadão Não vai vir durante a semana Sabendo que tem que enfrentar esse congestionamento E vem pela frente um feriado também Que é o de tiradentes Olha, acontece amanhã uma ação social No colégio 15 de junho No bairro Promorara, em Itajaí Será oferecido gratuitamente A comunidade corte de cabelo Manicure, aferição de pressão Assistência jurídica Entre outros serviços O evento começa às duas e meia da tarde E o Jornal do Meio Dia de hoje Vai ficando por aqui Fique agora com o programa O Ver Mais tem agora? Não, né? Agora, qual é a programação que vem aqui? Agora? Claro, não poderia perder Viu, pica-pau É aqui mesmo que você tem que ver Chegando já, já Hein? Popai também? E o Popai também Popai, ô! O Popai é o nosso mascote Do glorioso marinheiro Tchau Olá, muito boa tarde Começa agora o Jornal do Meio Dia Aqui na Rique Record Olha, permanece a crise no sistema prisional da região O presídio de Balneário Camboriú Volta a receber detentos Em situação complicada Vigilante de uma empresa de Itajaí É encontrado morto O crime foi ontem à noite Em navegantes Duas outras pessoas foram baleadas Durante um tiroteio Isto sábado à noite Elas foram vítimas de bala perdida No total, seis pessoas foram assassinadas na região Neste final de semana Aumenta o número de homicídios Em Itajaí, mais uma tentativa de homicídio Adolescente de 15 anos é baleada na cabeça O autor dos disparos seria o ex-namorado E os primeiros dias de mudança no trânsito de Itajaí Foram de muita confusão Coloca aí no vídeo Já está aí para você Muitos motoristas ainda não sabiam das novas regras Mas hoje de manhã é que o bicho pegou mesmo Hoje de manhã é que o bicho pegou Daqui a pouco nós conversamos mais sobre este assunto Homem é flagrado em Itajaí Furtando calhas de alumínio De uma residência E foi detido E é bom você saber por quê Porque nesse caso especificamente Dois crimes Já um acontecido E o outro agora Diferentemente do primeiro Farra do boi Provoca dois acidentes de trânsito Na BR-101 Itapema O animal fugiu dos farristas E foi parar na rodovia Ah que bom se a polícia pegasse Me parece que eram cem pessoas Que estavam nessa parra do boi Levasse o animal Para o seu lugar de direito de fato E pegasse os cem Os cem farristas E colocasse dentro do mangueirão Do boi E aí lá dentro do mangueirão Deveria soltar mais outros cem bois Você vai ver todos os detalhes De mais uma rodada Do campeonato catarinense de futebol Em Itajaí Marcílio Dias fica no empate Com o Joinville Está aí Começando o Jornal do Meio Dia Para você No primeiro dia em que as mudanças No trânsito de Itajaí Começaram a valer Muitos motoristas ainda não conheciam A nova planta do trânsito na cidade A repórter Margarete Santos Foi conferir Como foram as primeiras horas Aí Com o trânsito alterado E isto ainda no sábado Veja No sábado Primeiro dia com modificações no trânsito Muitos motoristas ainda estavam perdidos Alguns nem sabiam das trocas Não sei Para a direita, para a esquerda Para mim tanto faz Agora está proibido virar a esquerda Em toda a extensão da avenida Marcos Konder Bem no centro de Itajaí No local Os semáforos foram sincronizados E passam a ser em dois tempos Para agilizar o tráfego Só que as mudanças Pegaram muita gente de surpresa Nós achamos bastante dificuldade nessa mudança Nós gostaríamos Eu acho que vai congestionar mais ainda Mais o trânsito Vai ser difícil de se adaptar? Vai ser difícil Até se adaptar As mudanças fazem parte do novo plano de tráfego em Itajaí Nesses primeiros dias Agentes de trânsito estarão nos principais pontos Para orientar os motoristas Infelizmente o condutor hoje em dia Ele tem esse péssimo hábito de dirigir pelo costume Não presta atenção nas placas? Infelizmente não A maioria passa desapercebidos Quando há essa mudança de sinalização Como a gente pode ver agora Além das trocas na avenida Marcos Konder A rua Silva agora tem o trânsito invertido As obras de duplicação devem durar cerca de 45 dias Para garantir a segurança Os motoristas devem estar atentos As novas placas de sinalização Deve estar atento Nós vamos continuar mostrando aqui Até é de utilidade pública Inclusive para que possa alertar aí o motorista Tenha cuidado O próprio secretário O superintendente do Codetran Ou da Codetran Como queiram Esteve aqui no programa No último sábado Falando dessas mudanças Que já aconteceriam Às duas horas da tarde Começou Eu fui para o trânsito No sábado da tarde Fui no domingo também Para saber quais eram essas alterações Eu fiquei meio confuso Já no dia Agora você imagina Aquele motorista Que entrou no trânsito Ficou em casa descansando Porque no final de semana Em Itajaí Todo mundo descansa Ninguém sai às ruas No final de semana Se você pegar o centro da cidade Não tem ninguém Como as mudanças foram no centro Quem saiu hoje à rua Viu o trânsito bastante complicado Bastante complicado mesmo Eu sei porque eu moro no centro No que saí de casa Para chegar até no colégio Onde deixo meus filhos O trânsito estava completamente congestionado Um afunilamento para uma única rua Que vinha da rua Uruguai Que vinha da rua Brusque Que vinha da Frederico Augusto Luiz Thieme Que vinha da avenida Que passa em frente Da Igreja Matriz E que seguia para Para João Bauer É João Bauer? Ali que passa em frente Ao Menino Jesus E que seguia para A Juiz Stain Ferreira E que dobrava para Marcos Konder Enfim Para a esquerda e para a direita Muito congestionamento Então um alerta deve ser dado Aí aos motoristas E também a própria Codetran Para avaliar bem este local Porque me parece que foi Onde teve um maior afunilamento Desta situação E outra coisa também, Arthur Eu estava avaliando E muitas pessoas me ligaram hoje Condenando a atitude Da maneira em que foi feita E eu até dou uma certa razão A esse pessoal Porque poderia ter saído Uma planta baixa Desta área Sendo distribuída Na sexta-feira Ou no sábado Enfim Para os motoristas Já saberem Onde estavam as mudanças No trânsito E me parece que não foi feito Se foi feito Me desculpe aqui Mas Muitos não receberam isto Poderia ser feito na sexta E no sábado também E dá tempo ainda De poder fazer isto E demonstrar Outra coisa também Que as pessoas estão ligando E gente entendida De trânsito Que a gente sabe que entende É de que deveria-se ter informações Acima Horizontais Ou verticais Como queiram Acima da pista Para você Daqui você está vendo Que Olha Agora você não pode mais Entrar à direita E sim à esquerda Como está Em Balneário Camboriú Balneário Camboriú Teve uma mudança No trânsito E deu um alerta E deu Aí olha Um diferencial Em termos de Comunicação Visual E orientação Ao motorista Também Então acho Aí devido ao número De pessoas que ligaram E aos motoristas Do jeito que eles estão falando E se Eles estão dizendo E a gente tem o hábito De dizer que A voz do povo É a voz de Deus Não é? Está aí Algo a se fazer Para melhorar Essa condição Do trânsito de Itajaí Em cima Dessas mudanças Um outro alerta Desta vez Para os motociclistas O uso incorreto Do capacete Pode provocar Grandes acidentes Alguns até fatais Fique atento A reportagem Da RIC Record Joinville O alerta Para a importância Do uso do capacete Vem dos bombeiros Em Joinville Eles atendem Diariamente De 10 a 15 Acidentes Envolvendo motos Em alguns casos Os acidentes Fazem vítimas fatais E poderiam ser evitados Com o uso do capacete Uma batida leve Vem a Esse motoqueiro A sofrer uma queda E com isso O cinto de joguilar Aberto Pode cair O capacete Da cabeça E pode sofrer Uma queda E sofrer Um TCE Que a gente diz Que foi um trauma De face E um trauma De cranial Para trafegar Com segurança Os motociclistas Precisam estar atentos A algumas exigências Primeiro O que pouca gente sabe Os capacetes Tem prazo De validade Duram em média 3 anos E precisam ser trocados A viseira Para proteger Os olhos E a cinta jugular Para deixar o capacete Bem fixo A cabeça São indispensáveis E o tamanho Também precisa Ser observado Porque os capacetes Tem numeração 56 58 E 60 E além de todos Estes cuidados Existe um Que é mais importante Verificar se o capacete Possui a garantia Do inmetro Este por exemplo Não possui o selo Que deveria estar aqui Na parte traseira Ele está todo Marcado por quedas E a viseira Está quebrada Um verdadeiro perigo Para os motociclistas Quando acontece a queda O capacete Não atende a qualidade Acaba causando Sequelas Ao motociclista E infelizmente Muitas vezes Levando ao óbito Marcos Acabou de adquirir Uma segunda moto E veio comprar Equipamentos Para ter mais segurança Ele garante Que toma os cuidados Necessários Caso venha Sofrer um acidente O uso Racional do capacete Afinal de contas É o equipamento Obrigatório Que a lei Está exigindo Olha A ABC O motociclista Sabe muito bem Que o uso do capacete É proteção Total para ele Apesar que Algumas situações De quererem mudar E legislações E que não atendem A expectativa E que não se reúnem Para discutir Esse é o grande Embaralhamento No capacete Claro que o capacete É instrumento De segurança Total Para o bem estar Do motociclista Olha A ABC Associação Beneficiente Cristã Agradecendo Pelo apoio Dado A entidade Do evento Que aconteceu No bairro Promorar Na escola 15 de junho Onde foram Atendidas Nessa ação social Mais de mil pessoas Com corte de cabelo Manicure Verificação De pressão Assessoria jurídica Enfim Outras coisas E brincadeiras Para a garotada Tudo isso Que Deus abençoe A todos Da ABC E também A toda Essa população Que lá esteve Quem agradece É justamente O Amarili Felipe E o Plínio Felipe Parabéns Pela ação Social Aí realizada Pela ABC E também Aqui Daqui a pouco O nosso público Participa As nossas ligações Daqui a pouco Vão estar no ar 3247 1010 É só você ligar E diz aqui Manda a TV Record Manda para mim Que em nome Da população Do gravata Mas são algumas pessoas Que acabam Registrando a carta Como a Dona Carmen A Dona Marli A Dona Márcia A Dona Thaís A Dona Selma A Dona Maria A Dona Margarete Vai por aí Tem mais aí Uns 20 nomes Seu João O Júnior Enfim Que são do gravata Eles estão reclamando Do mau atendimento Do posto de saúde Do gravata Diz que o problema É que chega Às 6 horas da manhã Fica até às 13 horas Para conseguir Marcar uma consulta E ainda não conseguem Porque não marca E já A dispensa Não marcam E dispensam a pessoa E mais ainda Nunca tem medicamentos Nem de pressão Nem para dor Nem para Depressão E muitos outros Além disso Fica das 6 da manhã Até dar vontade Nas pessoas Que estão lá no posto De marcarem a consulta Esperando Esperando Enquanto outros Vêm Chegam lá Às 15 horas E já conseguem consultas Medicamentos E tudo mais Então fica aí A reclamação Em relação ao posto Do gravata Isso aqui é navegantes Ou Que mandaram para nós É de navegantes A respeito de navegantes O atendimento do posto de gravata De navegantes É dona Cláudia Porque ninguém se preocupa não Por exemplo Onde é que está Como é que está andando Aquele plano Bonito Que eu mostrei aqui Elogiei Até porque é uma cobrança minha O próprio prefeito Se comprometeu Num dia Comigo Em dizer assim Olha O que você sempre tem pedido Para calçadas em Itajaí Eu vou mostrar Decência Num plano Que eu vou fazer E colocar em prática Para regularizar As calçadas De Itajaí Porque não tem lugar Para pedestre E foi colocado em prática Mas há quantas Andas agora Esse plano Será que o pessoal Tem feito alguma coisa Para poder ajudar E colaborar E a dona Cláudia Ligando aqui Dizendo que não há calçada Calçada estreita Tudo desburacada E já foi quase atropelada Por moto Por ciclista Que anda em cima da calçada Motociclista Que de vez em quando Anda em cima da calçada Então é assim É assim mesmo E vai Tudo Sendo levado Não é? E hoje Inclusive Hoje é feriado Feriado não, né? Tal Jair, né? Não tem aula Para os alunos Da rede municipal Com isso A Codetrania Acharia que Tiria menos Pessoas de carro Na rua Mas não Diminuiu um pouquinho Mas não O colégio de estado Está funcionando O colégio particular Está funcionando Nesse caso Da travessia Da Marcos Kondera Para a gente Está em Ferreira Ali Nos fundos Da igreja matriz Onde tem o semáforo Ali mais Mais Problema Deu ainda Porque com essa mudança Toda Abre O sinal Abre para pedestre Enfim Todo mundo Atravessando Quando fechava Estava todo mundo No meio da rua ainda Todo mundo Atravessando Morador do bairro Fazenda Em Itajaí Reclama da falta D'água Na residência Onde mora Segundo ele O problema Já dura Quatro dias Veja Desde sexta-feira À noite O policial militar Olavo de Souza Está sem água Na residência Cada vez Que abre a torneira A cena se repete O resultado São roupas Para lavar E a louça Espalhada Sobre a pia Hoje pela manhã Ele entrou em contato Novamente Com o Semasa E a resposta Dos atendentes É a mesma Que a empresa Já está solucionando O problema Foi ligado Para a Semasa Disseram que Seria solucionado O problema Até sábado Ao meio-dia Chegou sábado À tarde Foi retornada A ligação Ontem Domingo Disseram que Seria solucionado Até domingo Ao meio-dia E até agora De manhã Nada Segundo Olavo Dificilmente O abastecimento É suspenso No Morro da Cruz Onde mora Com a filha Para o policial O atendimento Da empresa É o retrato Da falta de respeito Com a comunidade Acho que É um Desrespeito Ao cidadão Que paga Suas taxas E eles dão Um pouco de casa E agora Te prometeram Que estão vindo A princípio Liguei agora Para a Semasa E eles disseram Que já estariam Mandando os técnicos Para o local Porque eles já haviam Descoberto O defeito Mas Calculo eu Que eles nem Vão aparecer Por aqui A informação Que nós temos Também É que Do Semasa É que até o início Da tarde O problema Será resolvido Foi utilizado Em farra Do boi Não é? Claro que o boi Não é? E o boi Da farra Do boi Retornamos Com o Jornal Do Meio Dia E para falar De esporte E quem fala De esporte Aqui É Camila Magalhães Começando com o Campeonato Catarinense Futebol E já perguntando Para Camila Como é que foi Essa oitava rodada Boa tarde Boa tarde Graciliano Pois é Foi movimentada A rodada Foi para lá De movimentada Em todo o estado Começamos com Marcílio Dias Que voltou A jogar em casa Depois de estar Em desvantagem Por duas vezes O marinheiro Conseguiu o empate Veja na reportagem De Rubia Guedes Na arquibancada Do adversário Apenas um torcedor Solitário Do Jeque Viu o estádio Doutor Ercílio Luz Quase vazio Primeiro Sem os refletores Retirados Esta semana Depois de uma Determinação Do Ministério Público E sem a arquibancada Descoberta Também interditada Por falta de segurança No pouco espaço Que sobrou Torcedores do marinheiro Assistiram ao jogo Apertados E apertado Também ficou o time Em campo Que não conseguia Se acertar A primeira grande chance Do marinheiro Vem deste cruzamento De Genilson Ele cabeceia Direto para o gol Mas Vitor Não deixa escapar Este lance Marcelo Moscatelli Cruza para Paulinho Marília Que fica cara a cara Com o goleiro Marcio Mas Desperdiça E lá vem o Jeque De novo Aos 31 minutos De jogo O goleiro Marcio Se adianta A zaga falha E Marcelo Moscatelli Sozinho Abre o placar Joinville 1 a 0 O Marcílio Dias Perde mais Uma chance De marcar Binson Binson Dá este chutaço Mas a bola Bate na trave Já no segundo tempo Marcílio reage Aos 4 minutos De jogo Michel cruza Para Ederson Com Que de cabeça Deixa tudo igual No gigante Das avenidas Cobrança de falta A favor do Joinville Reinaldo cobra Com categoria A bola passa De mansinho Por todo mundo E entra Joinville 2 a 1 Neste lance Os jogadores Do Jeque Ficam pedindo Cartão vermelho Para o goleiro Marcio Que põe a mão Na bola Fora da área Agora é a vez Do Joinville Mandar esta bola Direto no travessão Na cobrança De escanteio Lá vem o marinheiro Alex recebe E de cabeça Também manda Na trave Mas o time Da casa Não desiste Aos 41 minutos De jogo Mais uma cobrança De escanteio Alex De cabeça Manda para a rede E fecha o placar Final de jogo Em Itajaí Marcílio Dias 2 Joinville também 2 Foi bom né Dentro de casa Sempre é ruim empatar né Mas pelas circunstâncias Que foi a partida Saímos atrás duas vezes Conseguimos o empate As duas vezes Mas é Mais atenção Nas bolas Que nós estamos tomando Dois gols de bobeira Agora é pensar Na próxima partida Frente ao Ibirama Na partida atrasada Que nós temos Para conseguir estar positivo Que vai ser importante Para nós Para passarmos Da tabela Deixamos de matar O jogo Em várias vezes Quando estava 2 a 1 Então acho que a gente Empatou Sempre é importante Somar alguma coisa Principalmente fora de casa Mas poderíamos ter saído Com um resultado melhor Com o resultado Marcílio fica na oitava Colocação no retorno E em sétimo lugar Na classificação geral Do catarinense O Criciúma O Criciúma segue líder Com a vitória No final de semana O Metropolitano Também venceu E ficou mais perto Da vaga Para a Série C Do brasileiro O Atlético Tubarão Passou pela Chapecoense E o Guarani de Palhoça Conseguiu marcar Três pontos Pela primeira vez No retorno Foi em cima Do Atlético de Ibirama Veja os gols Sábado A ressacada Foi palco Para o confronto Entre Guarani E Atlético de Ibirama Joilson Abriu o placar Para o time do Vale Ainda no primeiro tempo Mas na segunda etapa O Bugri Dominou a partida Edilson Conseguiu o empate Aos 24 minutos E logo depois Robinho Marcou o gol Da virada Da equipe de Palhoça Fim de jogo Guarani 2 Atlético de Ibirama 1 O líder Criciúma Recebeu o Brusque No estádio Eriberto Ilse Também no sábado Beto Marcou o único gol Da partida Para o Tigre Aos 44 minutos Do primeiro tempo Com a vitória O Criciúma Chega aos 20 pontos E está na liderança Isolada Da competição No complexo esportivo Timbol Metropolitano Garantiu a vitória Em cima do Juventus Ainda no primeiro tempo Kleber Goiano Abriu o placar Depois do intervalo Maicon ampliou Para o time de Blumenau O Juventus Até tentou reagir Com este gol De Ivan Com a vitória Por 2 a 1 O Metropolitano Fica cada vez Mais perto De garantir a vaga Na série C Do brasileiro A Chapecoense Foi até o estádio Domingos Gonzalez Enfrentar o Atlético Tubarão Ricardo Abriu o placar Para os donos Da casa O Verdão Conseguiu o empate Logo depois Com Augusto Mas a vitória Do Tubarão Veio com mais Este gol De Ricardo Quase no fim Do jogo Fechando o placar Em 2 a 1 Para a equipe Do Sul E em Florianópolis O Havaí Quebrou um tabu Venceu um clássico Contra o Figueirense No Orlando Scarpelli Depois de 20 anos A partida Terminou Com muita confusão Torcidas apostos Times com fome de bola Ingredientes indispensáveis Para um grande clássico Do futebol estadual Figueirense e Havaí Fazem uma partida Repleta de faltas E cartões O primeiro vermelho Aparece para os alvinegros Quando o estreante Elton É expulso Depois de atingir O rosto de Marquinhos Do Havaí Durante a primeira etapa O leão da ilha Pressiona mais Mas o Wilson se supera E chega a defender Com os pés Valber Também arrisca o dele Depois do intervalo O jogo ganha Ainda mais fôlego Rodrigo Galo Chuta E quase marca Já o Ellington Amorim Tenta de cabeça E o Figueirense Ainda arrisca Com Edu Salles E Clayton Xavier Mas quem aproveita A chance É o Havaí Aos 32 minutos Fabrício não perdoa E começa a desenhar A vitória Azurra Com este gol 1 a 0 o leão Quase no fim do jogo O autor do gol Que já tinha amarelo É expulso Depois desta falta Com 10 jogadores Em cada lado O Figueirense Até tenta empatar Mas o Havaí Chega ao segundo gol Nos acréscimos Com Bebeto Que dribla E chuta 2 a 0 Na comemoração Ele provoca A torcida alvinegra A atitude Acarreta uma confusão Entre os jogadores Dos dois times O próprio Bebeto É expulso E Asprila Bastante nervoso Também recebe Cartão vermelho Segundos antes Do clássico terminar Há 20 anos O leão Não vencia O Figueirense Em um estadual Dentro do estádio Orlando Scarpelli Uma vitória Já era bom Agora por 2 a 0 A gente diminui A vantagem do Criciúma E o nosso sonho Continua ainda vivo Um empate aqui A gente estava praticamente fora Olha, nós estamos já classificados Para a final do campeão Mas tem ainda falta 4 jogos Então isso daí Nada é desaluminador Para nós E o esporte hoje Fica por aqui Mas amanhã a gente volta Com os detalhes Do rali de regularidade Em Camboriú Graciliano Não vai dar para perder 4 jogos 4 jogos ali Com o hospital Falou ou não 3 jogos 3 jogos 3 rodadas Está desinformado No calor das emoções Muitas emoções Na Florianópolis Inclusive Desnecessário na verdade O que o Beto fez Clássico já está todo mundo De cabeça quente O cara vai provocar ainda É fogo Meu amigo Aí agita a torcida E é perigoso o seguinte Além da confusão no campo Isso poderia ter provocado Confusão na arquibancada E o quadro de saúde É estável Já em Balneário Camboriú Mais uma tentativa De homicídio Então Na minhas contas São 6 homicídios E 2 tentativas De homicídio Um homem de 23 anos Em Balneário Camboriú Levou 2 facadas Uma no peito Outra embaixo do braço Ele foi encaminhado Ao hospital Santa Inês Registrados Mais 6 homicídios Na região Entre sexta-feira E domingo Os assassinatos Aconteceram em Balneário Camboriú Penha, Navegantes E Itajaí Ontem à noite Um vigilante Aí Foi encontrado Morto Com 2 tiros Acompanhe A polícia Trabalha com a hipótese De tentativa De assalto Valdemar Alves De 43 anos Era funcionário Da empresa Frigo Vale E por volta Das 9h30 da noite De ontem Foi encontrado Morto Com 2 tiros No pátio Da firma E com a própria arma Com 5 munições Deflagradas O que levanta A possibilidade De uma troca De tiros Volmir Estava de folga E recebeu a notícia Hoje de manhã Quando chegou A empresa É, eu estava de folga Eu estava de folga Ontem Aí quando cheguei Hoje de manhã Aqui o vigia Da noite Deu uma notícia Para mim Do nosso amigo Que trabalhava Com nós Era uma pessoa Que não tinha hora Com ele Para Precisava dele Não tinha hora Uma pessoa Super bacana Com nós Aqui e fora No velório Do vigilante Familiares Ao cop A cargo Do doutor Rui Garcia Dos Santos Que fará As investigações Inerentes A essa Para apurar A autoria Olha Lamentável Lamentavelmente Em Penha O homicídio Aconteceu Ontem de manhã Por volta Das 10 horas O marceneiro João Vilmar Zaluca 62 anos Foi encontrado Morto Na própria Residência Na rua Luiz Vicente Da Silva Na Praia De Armação Segundo a polícia Tudo indica Que tenha acontecido Latrocínio Ou seja Roubo seguido De morte Além da bicicleta Da vítima Ter desaparecido O homem havia recebido No dia anterior Certa quantia Em dinheiro Por um trabalho Que realizou A polícia Afirma ter um suspeito Mas ainda Não revelou O nome E em navegantes Duas pessoas Morreram Durante um tiroteio Entre duas gangues rivais A repórter Margarete Santos Tem todas as informações Graciliano O tiroteio Ocorreu em plena luz Do dia Por volta Das 3 horas Da tarde De sábado Dois grupos rivais Entraram em confronto No bairro São Paulo E navegantes Dezenas de tiros Foram disparados Duas pessoas Um rapaz De 18 anos E uma mulher De 43 anos Foram atingidos E morreram no local A polícia civil Já tomou depoimento De várias pessoas De acordo com O delegado Saverio Responsável pelo caso Ainda está sendo investigado Se as vítimas Foram atingidas Por balas perdidas Ou não Ele explicou Que muitas versões Foram apresentadas Na delegacia Só que as pessoas Ainda tem medo De falar Já que todos Os envolvidos Não foram identificados O motivo Desse confronto Também não foi confirmado E até agora Ninguém foi preso De Itajaí Margarete Santos Para o Jornal do Meio Dia E para confirmar Para chegarmos A seis homicídios Nesses dias Nesse final de semana Outros dois assassinatos Aconteceram Em Itajaí Na sexta-feira à noite E em Balneário Camboriú No sábado De madrugada Em ambos os casos As pessoas foram Baleadas Nós fomos fazer Um levantamento aqui Como eu já estive Hoje Vendo Itajaí aumenta Para 21 Números de homicídios Em apenas três meses Quando nós estamos Encerrando o mês de março Hoje No andar da carruagem A permanecer Essa estatística Nós estamos Bem na fita Navegantes A mesma coisa Dez acidentes Contados Até a última semana E hoje Aumentando para 12 já A continuar esse número Em termos de estatística Tanto para Itajaí Quanto para navegantes Em número de população Em número de habitantes A situação É crítica Presídio de Balneário Camboriú Volta a receber detentos Mesmo superlotado Não foi possível Fechar as portas E neste final de semana Uma mulher foi detida Quando tentou entrar Com droga No presídio Veja aqui Desde sexta-feira O presídio de Balneário Camboriú Voltou a receber presos Por causa da superlotação Na semana passada O juiz corregedor Recomendou ao diretor Da unidade Que não aceitasse Mais detentos Hoje São aproximadamente 390 presidiários No local Desde quando foi interditado O serviço da polícia Também foi prejudicado Sem ter onde colocar Os presos Alguns estavam sendo Liberados Nesse final de semana Todo o trabalho Voltou ao normal E isso gera tranquilidade Não só para a comunidade Mas para a própria polícia Que pode agir Com mais eficácia Ontem uma mulher Que ia visitar o marido Na prisão Foi pega com maconha Vanessa Carolina Cruz De 22 anos Estava com uma criança De colo E também acabou presa Nesse caso Em particular A Vanessa Tentou ingressar No presídio Levando maconha No interior De uma bolsa Os agentes prisionais Efetuaram a revista Aprenderam a droga Deram voz de prisão E encaminharam a delegacia Onde ela foi atuada Em flagrante Para o tráfico de drogas Ela utilizou a filha De colo Para esconder a droga Não necessariamente A filha Mas a droga Estava numa bolsa Envolta em roupas Da criança E em razão disso A criança foi entregue A familiares E ela permaneceu No presídio Junto com seu marido Doutor Arthur Em Balneário Camboriú Deve estar satisfeito O presídio Aí eu vou receber No preso E tudo mais Mas gera uma tranquilidade Certamente Entre aspas Né doutor Porque Vira um balão de ensaio Aquele presídio Por lá Vira um barril De pólvora Do jeito que está lotado No caso Né No caso De haver aí Consequências mais graves Entre os presos Lá E decidirem Por algumas ações Sobra para a polícia Militar e sobra Para a polícia civil E sobra para todo mundo Agora Nós falamos aí Mostramos aí Esse caso De entrar com coisa No presídio E tudo mais Agora vejam os senhores A criatividade De muitos Neste final de semana A polícia militar Encontrou Crack Dentro de um ovo De páscoa Isso mesmo Um homem foi preso Veja na reportagem Da Rick Record Joinville Luciano Barbosa De 21 anos Foi detido Pela polícia militar Que encontrou droga Dentro da casa Do rapaz O crack Estava escondido Em um local Inusitado Dentro de um ovo De páscoa Quando chegamos Na residência Ele não se encontrava Na residência Como a guarnição Já tinha informes Que ele estava traficando Adentrou a casa dele E encontrou A droga Dentro de um ovo De páscoa Dentro da geladeira Aí enquanto estava fazendo A revista na casa Ali Ele chegou em residência Chegou junto com Um cachorro preso Na corrente Soltou o cachorro Em cima da guarnição E avançou Nos policiais Com socos E pontapés Ele estava Sob efeito Entorpecente Aí a guarnição Fez a detenção Do mesmo ali E conduziu Até a delegacia Com essa quantidade De crack É possível produzir 50 pedras Para vender A PM Foi chamada Na rua Mirassol Onde Adriano Mora Porque ele estava Fazendo arruaça E jogou pedras Em veículos A ocorrência Aconteceu no final Da tarde de sábado O jovem Já tem passagens Por furto E receptação Ele foi encaminhado A central de polícia Beleza né A imagem é Desesperadora né A imagem é Mostra tudo Adriano foi conduzido Ao presídio regional No final de Joinville Olha Um homem ficou ferido Quando o carro Que dirigia Foi arrastado Por um trem O acidente Aconteceu neste final De semana Em Araquari Confira na reportagem Da RIC Record Joinville Por volta das duas horas Da tarde de domingo Este Fiat Uno De Araquari Foi atingido Por um trem No veículo Estavam os irmãos Tiago Góes De 22 anos Que não sofreu ferimentos E o motorista Wesley Góes De 18 anos Que precisou ser levado Para o hospital São José Em Joinville Wesley Góes Esteve feito Na cabeça E na perna esquerda Nós conversamos Com o jovem Dentro do hospital E ele diz Considerar um milagre Não ter se machucado mais Os irmãos saiam De um almoço Na casa de um amigo Eles pretendiam Atravessar os trilhos Para ter acesso A BR-280 Tiago conta Como foi o acidente Nós estava passando Na beira da rodovia E o trem vinha Com o farol apagado Sem buzinar Sem nada E passou Dois caras O cara foi Chamar a atenção De dois guris Que vinham passando Na beira da rodovia E nós foi olhar Para os caras Que fizeram o sinal Para nós E estava em cima Não deu tempo E daí por quantos metros O carro foi arrastado? Ah, uns 600, 700 metros Faltou a sinalização do trem E um pouco de tensão Nossa também É, de acordo com A assessoria de imprensa Da empresa Afirmou que A linha férrea É preferencial E que tem Em todos os cruzamentos Os trens Em todos os cruzamentos Aí os trens Emitem sinal sonoro Além dos faróis Que permanecem ligados No caso do local Onde ocorreu o acidente A rua foi aberta Clandestinamente Por isso Não havia sinalização Olha, ladrões Invadem cartório Em balneário Camboriú E levam quase Todo o dinheiro Dos cofres O crime aconteceu Durante a madrugada Veja Três homens Renderam vigia E entraram no prédio As câmeras de monitoramento Foram desligadas Na rua Os ladrões Pularam o muro E foram direto Para a sala do cofre Eles arrombaram Os dois cofres Que continham O dinheiro De pagamento De títulos A polícia civil Esteve no local E investiga Se documentos Também foram levados Do cartório Segunda-feira Tem que abrir O cartório Chegando aqui Constatamos Os cofres Todos Arrebentados Você já tem ideia De quanto Tiverem prejuízo Com esse crime? Olha, até agora Não fizemos O levantamento Foi mais Cheques Que foram pagos Pela população De títulos Protestados Pagaram em cheque E já estão sendo Cancelados Esses cheques Foram comunicados As pessoas Que pagaram Com cheque Mas A despesa Foi pouca Logo depois Do roubo Ao cartório Essa empresa Que fica bem Em frente Também foi roubada Os ladrões Pularam o muro E entraram Da mesma forma Aqui Eles levaram Apenas um computador O mesmo Que faz o monitoramento Das câmeras de segurança Ocorrência Policial Pouco É bobagem Fora aquelas Que ninguém nem registra Tem medo até De registrar O Jornal do Meio Dia De hoje Fica por aqui Fica agora Com a programação Ver mais E logo depois Tem o Joaquim Lacerda E Antônio Carlos Na tribuna do Vale Logo mais A noite Tem o RIC Notícias Com as informações Regionais O Jornal da Record Ah, depois Muitas outras Programas Não me esqueçam Do Pica Paulo E as novelas Claro que Amor, Intrigas E o Caminhos Do Coração Aqui na RIC Notícias É muito melhor Pode ter certeza Boa tarde O Jornal da Record O Jornal da Record A gente abre as portas E mostra Como são feitos Os atendimentos Na unidade E começa o corre-corre Para as eleições De 2008 Esse ano Portanto Em Itapema Dois superintendentes E três secretários Já deixaram o cargo Eles concorrem A uma vaga Na Câmara De Vereadores Em Itajaí O secretário De desenvolvimento Regional Já deixou A pasta Caminhão de container Tomba Na entrada De Itajaí Foi na BR-101 Em Itajaí Vou falar em trânsito Hoje O Jornal do Meio Dia Quer a sua opinião Sobre as mudanças No trânsito De Itajaí Daqui a pouco A gente explica Como você pode Participar Adolescente Dispara tiros Contra uma casa No centro De navegantes E foi preso Em Balneário Camboriú Um dos ladrões Mais procurados Pela polícia Do Rio Grande do Sul Alexandro Vieira De Campos Estava escondido No bairro Pioneiros Depois de nove meses Foragido Da justiça Funcionários Dos Correios Começam Greve Amanhã É isso Em todo o estado Eles seguem Uma paralisação Que atinge Também Outros Treze Estados Brasileiros E no esporte Você vai ver Os detalhes Sobre a polêmica De quem pode Ou não usar Equipamentos E instalações Da pista De atletismo De Itajaí E mais É Um esporte Para toda a família Camboriú É sede Da quinta Copa catarinense De rali De regularidade Esse é o Jornal do Meio Dia Lançado o anuário Da cidade De Itajaí O livro Conta histórias E fatos Que marcaram O município Veja na reportagem O anuário De Itajaí Foi lançado Pela primeira vez Em 1924 De lá pra cá A cidade mudou Cresceu Se desenvolveu Toda a sua história Agora pode ser conferida Nestas páginas Os textos Foram enviados Por moradores E estudiosos Da cidade São pesquisas Que mostram Desde os esportes Praticados em Itajaí Até o crescimento Do porto Os textos Foram avaliados Por uma comissão Editorial O que faz a seleção É um conselho É o conselho Do anuário Eu tenho um conselho Formado por representantes De várias associações E órgãos Do município Que fazem parte Do conselho E que avaliam Os textos Mas a princípio Todos são convidados A publicar Justamente Pelo edital público No anuário Também foram feitas Algumas homenagens Aos moradores Seu próspero Participou Do programa Memória nos bairros E virou Capa do livro Outro destaque Desta edição É o calendário histórico De Itajaí Que conta episódios Importantes De nossa história A data Para o lançamento Do anuário Por exemplo Dia 31 de março Teve um significado Especial Quando nós temos O curato Instalado Itajaí É elevado A uma categoria Em que ela pode De alguma maneira Significar algo Importante Para a região Então quando Isso foi em 1824 Itajaí Entra num cenário Que é o cenário Que na época Era dividido Do ponto de vista Religioso Então Itajaí Entra no cenário Político Do estado No caso Na época Na província É nesse sentido Que a gente escolheu A data Então como Uma data importante Para lançar O anuário De Itajaí Ou melhor A editora Maria do Cais Já lançou O edital Para a remessa Dos textos Para a próxima Edição do anuário Quem estiver Interessado Pode entrar Em contato Com a editora No telefone 47 33 48 18 86 Ou acessar O site Da prefeitura Que é o www.itajaí.sc.gov.br Olha O Jornal do Meio Dia Quer a sua opinião Sobre as mudanças No trânsito De Itajaí Desde o último sábado Algumas ruas Mudaram de sentido Outras deixaram De existir E em alguns casos O acesso Está diferente Primeiro confira As primeiras alterações Quem trafega Na avenida Marcos Konder Sentido Porto Centro Não pode mais Virar à esquerda Antes era possível Cruzar a avenida Para entrar nas ruas Samuel Oiser E Gil Está em Ferreira A outra mudança É na rua Silva Que está sendo duplicada Ela teve o sentido Invertido Na primeira quadra Pois parte Da rua Cônigo Tomás Fontes Próxima Capitania dos Portos Foi incorporada Ao porto Muitos motoristas Foram pegos De surpresa Com as mudanças Várias placas Já foram colocadas Mas tem gente Que ainda Não se acostumou Então Vamos fazer o seguinte Ligue para a gente E dê sua opinião A pergunta é Você concorda Com as mudanças No trânsito De Itajaí? Ligue para 3247 1010 Ouça a gravação Até o final E dê sua opinião Não esqueça É preciso ouvir A ligação Até o fim E depois Dar o seu voto No final do programa De hoje A gente mostra O resultado Da enquete Não esqueça Porque para voltar Você tem que Ouvir aí De hoje A respeito Da mudança De trânsito De Itajaí Se o Codetran Vai estar lá Para orientar As pessoas Que o trânsito Vai ser mudado Agora Ou simplesmente Para multar Como é O que eles Sempre fazem Está aí O nosso telespectador Participando Com referência Ao trânsito E mudança De Itajaí Acredito Que não seja Para multar Acredito Que seja Para melhorar Mas é complicado Melhorar Essa situação Ontem eu falava Até com muitas pessoas No que comentava-se Sobre a avenida Marcos Contra Ninguém entendeu Muito bem Porque dizem eles Que na avenida Marcos Contra Não tem congestionamento E se mandar tudo Para o fluxo Da rotatória Da Joca Brandão Vai aumentar O congestionamento Ali que já é difícil Sete e meia da manhã Meio dia Seis horas da tarde O pessoal Inclusive Bastante gente Indignada Com essa situação Eu falei Olha Nem lembrei Dessa situação De fato Sobre a rotatória Da Marcos Contra Com a Joca Brandão Mas você Pode ligar Para a gente É Dê sua opinião Sobre as mudanças No trânsito De Itajaí E a pergunta é Você concorda Com as mudanças No trânsito De Itajaí Ligue para 3247 1010 Ouça a gravação Até o final E dê sua opinião Não esqueça É preciso ouvir A ligação Até o fim E depois Sim Você vai dar O seu voto No final Do programa De hoje A gente mostra O resultado Da enquete Olha Um grupo De empresários E políticos De navegantes Viajam amanhã A Brasília Onde tem um encontro Com o ministro Da defesa Nelson Jobim E com o presidente Da Infraero Sérgio Maurício Brito Galdese O objetivo É chamar a atenção Para os problemas Do aeroporto internacional De navegantes Que apresenta Graves problemas Na estrutura O terminal Já chegou a operar Com 35 voos diários Hoje O aeroporto Possui apenas 6 voos Por dia Bom Este assunto Eu quero entrar aqui Num outro assunto Que eu anotei aqui A gente está falando Tanto Há tanto tempo De aeroportos Né Tudo a capital Que precisa aumentar Que precisa ter Categoria internacional Para atender bem O turista De navegantes Que está por aqui E tem que aumentar E é pista E tem que desocupar a área E tirar a gente De onde que está Não se pensou muito Em navegantes Nesse tempo todo De que a cidade Poderia crescer Né E a gente há quanto tempo Vem falando aqui Que uma hora Navegantes Seria o boom da vez No crescimento Né E aí Falando Um novo aeroporto Para Santa Catarina Se nós estamos Terreno propício Sem morro Sem absolutamente nada Para fazer um grande Aeroporto Que tem saída Para o mar Podendo ter os voos Normais Pousando Decolando Sem problema Sem problema algum De dizer Que tem isso E tem aquilo Não tem equipamento Bom Equipamento Sempre tem que ter Evidentemente Por causa de neblina Por causa de nevoeiros Enfim Ou coisa do gênero Mas estaria na hora De termos um aeroporto Que atendesse A expectativa Desta 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 região toda Porque se ali Ficar um aeroporto Não dá mais do que 40 quilômetros Na capital do estado Não dá mais do que 40 quilômetros Na cidade de Itajaí E um pouco mais A Blumenau Que Blumenau Já se desloca Para navegantes E sempre com problemas Nós temos problemas De acesso a navegantes Daqui a pouco Com esse crescimento Que está tendo navegantes Nós vamos ter Muito mais problemas ainda Saída precária Que dizem que é boa Não é nada Aeroporto de navegantes É mal situado Florianópolis Pior ainda Você sabe Que quando você se desloca De Itajaí E vai para o aeroporto De Florianópolis Você tem que passar Muitas vezes Trânsito tumultuado Já desde a BR 101 até a ponte Que liga a ilha E da ilha Até o Sacto dos Limões Sacto dos Limões Passando pela costeira E depois lá Todo o entroncamento Dia que tem jogo Você nem consegue Chegar no aeroporto Será que não estaria Na hora de se repensar Um novo aeroporto Para a nossa Querida e bela Santa Catarina Não? Está aí Essa comitiva catarinense Que vai ao Ministério da Defesa E vai falar com o Infraéreo também Poderia já tocar Neste assunto E com certeza Eu tenho aí Absoluta certeza Na realidade Que conhecidos E pessoas Especialistas Na matéria Empresários Políticos Enfim Vão poder levar isso Lá para o Ministério da Defesa Que tal a senadora Ideli Salvat Que tanto tem vindo na reunião E participado de reunião Poder abraçar esta causa Para a gente ter um aeroporto decente Entre Florianópolis E Itajaí Você já pegou alguém Na mentira hoje? É Hoje é o dia da mentira Vamos ver se alguém caiu Aí no dia da mentira A repórter Jamile Cardoso Conta para a gente Um pouco Dessa história Veja Você sabe porque O primeiro de abril É considerado o dia da mentira? Não Não sei Faz ideia? Não Não sei Não sei Isso é invenção do homem Aqui no século XVI O rei Carlos IX O rei da França Ele cria o ano civil O que é o ano civil? Ele começava dia 1º de janeiro E na Europa O ano era sempre iniciado Com o início da primavera Que era mais ou menos Que vai do dia 25 de março Ao dia 1º de abril Então sempre se começava o ano Pela primavera Ou seja O início do momento Em que se retoma A questão das colheitas De plantar De preparar as colheitas E etc Então toda essa história Que era de um ciclo natural Entra num ciclo civil Então com isso A data de 1º de abril Que era normalmente comemorada Como do ano novo Passa a ser um ano novo falso E aí no caso francês Se desdobrou nessa coisa Que é um dia de brincadeira Onde se Era como se fosse o segundo ano novo Só que falso Em países de língua inglesa O dia da mentira É conhecido como o dia dos tolos Na França e na Itália É chamado de peixe de abril No Brasil tudo começou em Pernambuco Lá em 1848 Com a notícia da morte de Dom Pedro Desmentida no dia seguinte A partir daí O país inteiro Aderiu à brincadeira Todo 1º de abril Eu brinco com a turma da empresa Por exemplo Que o Pereira vai voltar para a seleção Só que a sua pergunta está aberta E aí a pessoa? Daí vai ver e tem a mentira Ah, já contei que Estava em outro lugar Morando em outra cidade É um estado Contei várias mentiras Para os meus amigos Ah, ela vem fulano lá Não estou vendo É, dia primeiro Jornal do Meio Dia Está encerrando por aqui Tenham todos uma boa tarde Até amanhã Vem aí o Joaquim Lacerda Ah, pô, quer dizer Hoje é dia da mentira Meu Deus do céu Hein? Camille ficou louquinha aqui Pensando que não ia entrar Nesse bloco agora Com o esporte, Camille Ah, a Patrícia aqui Pensando que eu estivesse Terminando o jornal Não, tem muita coisa Pela frente ainda Olha, agora uma notícia Que parece mentira Mas não é Uma proposta de um vereador De Ilhota Promete causar polêmica Vai à votação Hoje às seis horas da tarde Um projeto de lei Que retira o direito Dos vereadores De receberem salário Se a moda pega E se passar por lá Bem que seria De bom sentido Outras câmaras de vereadores Irem pelo mesmo caminho Seria o seguinte A partir de 2009 Os parlamentares Não receberiam Mais os dois mil reais De pagamento Segundo o autor da proposta O dinheiro economizado Seria usado para investir Em educação Saúde E segurança Parece ser informação Do dia da mentira mesmo Em cima da hora E sem a presença Do vice-governador Do estado Leonel Pavan Que é do partido Que decide Com quem fica a vaga Gilberto Gadotti Assume a secretaria De estado De desenvolvimento regional Com sede em Itajaí Acompanhe Amigos Autoridades E muitos políticos Na transmissão de cargo Do secretário De desenvolvimento regional De Itajaí Depois de três anos De comando Dão Kederman Deixa a pasta Para se dedicar A campanha eleitoral Na vida pública Infelizmente Você não pode dizer Que fez tudo Mas diante daquilo Que nos foi impossível Diante daquilo Que nós tínhamos Realmente a condição E daquilo Que nós realmente Queríamos Nos propomos Tenho a certeza absoluta De que nós Fizemos Tudo aquilo Realmente Que realmente Planejamos Quem assume os trabalhos É Gilberto Gadotti Formado em administração Com especialidade Em turismo E hotelaria Acumula 20 anos De experiência Na área pública Foi o primeiro Secretário de turismo De Balneário Camboriú Na gestão Leonel Pavan Sua última função Foi a de chefe De gabinete Do vice-governador Do estado Mas como Eu assumo Interinamente Eu devo seguir Todo o planejamento Elaborado Pelo secretário Dão Como ele E a sua equipe Fizeram um trabalho De planejamento Voltado para o futuro Eu devo Penso E a minha opinião E o meu pensamento Que eu devo acompanhar Esse trabalho Porque é o planejamento Você pensando No futuro Que é só um planejamento Que eu gosto É a minha maneira De ser É a minha maneira De ver O crescimento E o desenvolvimento De toda a comunidade Tem aí Agora Todo esse processo De desincompatibilização Para quem quer ser Candidato Nas eleições De 2008 Por exemplo Candidato a vereador O prazo de seis meses Candidato a prefeito Ou vice-prefeito De quatro meses antes Estamos falando Com antecedência As eleições de outubro Não é? Enfim Sindicalistas Com quatro meses antes Servidor público Três meses antes Para qualquer cargo Enfim Nós vamos trazer Uma reportagem completa Neste sentido Inclusive Para o público eleitor Ficar mais atento Quem está Se desincompatibilizando Para poder Concorrer a um cargo público Em Itapima Três secretários E dois superintendentes Municipais Deixaram o cargo Ontem Para se candidatar Em eleição deste ano Até o final da semana O prefeito Sabino Bozanello Deve anunciar Novos nomes Para as fundações De esporte E de cultura E também Para as secretarias De finanças Educação E obras Termina hoje O recadastramento De eleitores Em São João Batista O município É um dos três Escolhidos Para a implantação Do sistema De identificação Biométrica No momento Da votação Os eleitores Serão identificados Somente agora Através da impressão Digital Até agora Pouco menos De 80% Dos eleitores Da cidade Foram até o fórum Se cadastrar Mas está faltando pouco Ligações Para nós Aqui Para participar É Aí Ligando para a gente E dando a sua opinião A pergunta é Você concorda Com as mudanças No trânsito De Itajaí Ligue para 3247 1010 Ouça a gravação Até o final E dê sua opinião Não esqueça É preciso ouvir A ligação Até o fim E depois Dar o seu voto No final Do programa No final Do jornal Do meio dia Hoje A gente mostra O resultado Da enquete Agradecer A audiência Da Sueli Da Cristina Da Geise E da Valdecir Todos aí Do bairro Salseiros Em Itajaí Grande abraço A vocês Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Agora sim Nós vamos Com a Camille Magalhães Trazendo as informações Do esporte Camille Boa tarde Boa tarde Graciliano Boa tarde Para você de casa Eu começo hoje Com um rali De regularidade A competição Fez parte Da comemoração Dos 124 anos De Camboriú O sorriso Estampado no rosto Vale mais Do que palavras A prova Valeu a pena Na chegada Muita descontração A quinta Copa Catarinense De rali De regularidade Faz parte Das comemorações Dos 124 anos De Camboriú Cerca de 60 Competidores Se aventuraram Nas estradas Do município Esse ano Eu peguei Minha esposa Como navegadora E vamos fazer O campeonato inteiro De rali E as paisagens Todo mundo diz Que rali De regularidade O bom é a paisagem Muito bonito Esse ano Bastante em estradão E estava tudo Show de bola Muito bom Muito legal Muito bem organizado Pelo pessoal de Itajaí E pessoal de Camboriú Sabadão valeu a pena Valeu O que mais vale É passar um sábado Com o filho Um sábado diferente Em família Para o presidente Do Jeep Club Itajaí O evento alcançou Os objetivos Além de promover Um sábado diferente Reuniu muitas famílias A gente conseguiu Trazer bastante pessoas O número de pessoas Para participar Com a família Com crianças A prova também contou Com a solidariedade Dos competidores Quase 600 quilos De alimentos Foram arrecadados E serão entregues Para famílias de Camboriú Atingidas pelas enxurradas Com a arrecadação Do alimento Da prova Vai ser todo doado Para esse pessoal Que está Na verdade Para essas necessidades Agora o assunto É atletismo Uma equipe Aqui de Itajaí Reclama da proibição Do uso de equipamentos E vestiário Da pista sintética Aqui da cidade A equipe do técnico Gerson Fagundes Voltou ao trabalho No dia 21 de janeiro Desde lá O grupo encontrou Um obstáculo Não aqueles comuns No atletismo É que a Fundação Municipal De Esportes De Itajaí Só liberou a pista Para eles Depois das 6 horas Da tarde Até esse horário O local só poderia Ser usado Pela Associação Comunidade de Itajaí Vejo que Quando chega 5 e meia da tarde Aqui na pista Já começa a escurecer E não tem iluminação Aqui Não tem guarda municipal Não está nenhum Ambiente aberto Para a gente utilizar E isso aqui É uma área Que constantemente Tem encontrado Até problemas De vandalismo E como é que eu vou Pegar uma criança De 12 anos Treinar nesse horário Uma vez que Muitas crianças Não tem até Nenhum ônibus horário Para voltar Para suas residências Apesar da falta Da estrutura de iluminação O problema do horário Não é o maior E já foi resolvido A equipe do professor Gerson Tem conseguido um espaço Na pista Às 3 horas da tarde Só que os equipamentos E os vestiários Não podem ser usados No banheiro liberado Para os atletas Não há luz Nem chuveiros Eu não vejo Eu não vejo Nenhum problema De meus atletas Mesmo sendo De uma assessoria Particular Estarem aqui Na pista Utilizando espaço físico Apenas nós queremos Ter esse direito Após um treinamento Que exige Bastante cansaço Das crianças E o corpo Precisa de um banho De recuperação Após esse treinamento Para que eles possam Usar os vestiários Trocar de roupa Fazer o uso Do chuveiro Para tomar o seu banho Ir para casa Ou até Alguns atletas Ir para a escola À noite Nos cursos Que eles têm De compromisso Hoje a equipe Do professor Gerson Fagundes É formada Por 23 atletas De 11 a 18 anos De acordo com ele Todos são da cidade De Itajaí E a nossa equipe Foi ouvir O outro lado O que o presidente Da Fundação Municipal De Esportes De Itajaí Davi Coelho Tem a dizer Sobre esse assunto Veja só E vem uma equipe De fora Um técnico Representando Joinville Aqui Utiliza Que é lamentável Quando se falta Com a verdade Utiliza a pista Todos os dias Embora Fez o espaço exclusivo Das 8 às 18 Para a nossa equipe De Itajaí Mesmo assim A gente não tem Nenhum problema Pode usar O que não dá Para liberar É os equipamentos Que são caros E são necessários Para a nossa equipe De treinamento Nós não podemos Em detrimento Da nossa equipe Não ter que treinar Como estamos Prestando o passeio Joinville Não é possível E aqueles que treinam Que são de Itajaí Atletas que são de Itajaí Mesmo Podem vir para Itajaí Foram todos convidados Eu tenho documento assinado Eu que enviei Correspondência Protocolada Para todas as casas Todos os pais Venham treinar Nós temos 4 técnicos Disponíveis Não tem necessidade De treinar com técnicos De Joinville Então eu fico Profundamente Sinceramente Entristecido E falto com a verdade O equipamento Eles usam diariamente Agora tem um espaço Que ele quer usar Que é exclusivo Está ali o documentação Os equipamentos Da associação Associação De corredores De Itajaí Então esse espaço Não é possível Que eles não cedem Para o equipamento deles Então eles não vão ceder Para um treinador De Joinville Então ele não é obrigado A ceder E agora o banheiro O vestiário Que é público Qualquer cidadão Pode usar Qualquer hora do dia Da noite Final de semana É livre Agora não dá para faltar Com a verdade De um cidadão Que sequer mora Em Itajaí O treinador Que sequer mora Na nossa cidade E ainda vem Criar essa confusão E vir lá De Joinville Não precisa Joinville tem um Sei lá Um orçamento Quatro vezes maior Que Itajaí Tem condições De manter os seus atletas Não precisa Criar esse Selema Esse problema Aqui na nossa cidade Eu fico Profundamente Entristecido com isso E esse problema Parece estar longe Do fim Já que o técnico Gerson É de navegantes E fala que Todos os atletas Que estão na equipe dele São aqui de Itajaí Sim E o presidente Da fundação Fala o contrário Agora parece Que o graciliano Aqui vai demorar Um pouco Para eles se acertarem Se se acertarem O jeito que o Davi Está falando Que não é de Itajaí É de Joinville E aqui de outra cidade Outra cidade Ele poderia falar Que é de navegantes Navegantes é uma cidade Com a irmã Aqui do ladinho E se não pode Disputar Ou não pode Treinar Nesse local Então por que Que a pessoa Está lá treinando Por que ele deixou Então a pessoa Estar lá treinando Se deixa a pessoa treinar Deixa ocupar Todas as instalações Ou então proíbe de vez Não treina Não tem que ter celeuma Nesse assunto Ou é ou não é Ou pode ou não pode É vamos ver Que vai dar né A gente vai acompanhar As duplas de Balneário Camboriú foram destaque Na primeira etapa Do circuito catarinense De vôlei de praia Em Balneário No feminino As vencedoras Foram Josi e Leise No masculino O título ficou Com Queco e Nelsinho Graciliano Com você Obrigado Camille Olha Balneário ou Camboriú Situações aí Que o nosso público Participa E você vê Que são medidas Que devem ser adotadas E não são adotadas Cada vez mais Nós temos insegurança Em Balneário Camboriú Mesmo Na calçada Quando chega A determinada hora Da noite Parece que os guardas Circulam pelo lado De lá da calçada Dos prédios Com medo de circular Do lado de cá E onde eles Ao invés de circular Só ou apenas Não deveriam Era fazer a abordagem E muita pouca abordagem A gente consegue ver E todas essas situações Aí de insegurança Com certeza A gente está cada vez Mais com medo Na realidade Olha Ligue pra gente Dê sua opinião Sobre as mudanças No trânsito De Itajaí A pergunta é Você concorda Com as mudanças No trânsito De Itajaí Ligue para 3247 1010 Ouça a gravação Até o final E dê sua opinião Não esqueça É preciso Ouvir a ligação Até o fim E depois Dar o seu voto No final do programa De hoje A gente mostra O resultado Da enquete E digo mais ainda Tá E o que eu vou falar aqui Já sabe O porquê Que eu estou falando Nós temos Bina lá Nessas ligações Tá Nós temos Bina lá Pra entenderem O que eu estou falando Aqui Porque geralmente Quando se coloca A ligação no ar Aqueles que tem Maior interesse Por uma causa Vão lá E debulham Funcionários Dos Correios De Santa Catarina Entram em greve A partir da meia-noite De hoje Em outros Três estados E no Distrito Federal Também haverá Paralisação A categoria Reivindica Aumento Na participação De lucros E resultados Adicional De periculosidade De 30% E implementação De um plano De carreiras E salários Se quer comprar Um carro Um designer Conforto E muito espaço Você vai encontrar Na Promenac Em Itajaí Ou na Canvel Em Balneário Camboriú Eu estou falando Do Space Fox Lindo por dentro Gigante Lindo por fora Gigante por dentro Ou lindo Lindo por dentro Também Não é só lindo Por fora Não É lindo por fora E por dentro E gigante Por fora Por dentro E na Promenac Canvel Você encontra O Space Fox Com direção hidráulica Ar-condicionado E conjunto elétrico Por um preço Super especial R$ 46.820 Então está esperando O que? Não perca Esta oportunidade Não Space Fox Lindo Para quem vê Gigante Para quem anda Só na Promenac Canvel Negócio Bom assim Com certeza Está aí Na Promenac Na Barra do Rio Em Itajaí E na Canvel Na 4ª Avenida Em Balneário Camboriú É o seu carro É, com certeza E olha Aproveite hoje Saia dirigindo Um Space Fox Sinta a emoção Um caminhão carregado De frango Toma Na entrada De Itajaí O acidente Foi hoje de manhã Na BR-101 O principal acesso A cidade A carga ficou espalhada Na rodovia E provocou congestionamento O caminhão ia para o porto De navegantes Ninguém ficou ferido Ontem à tarde Outros dois acidentes Aconteceram em Itajaí Um deles também envolveu Um caminhão de container Veja Vamos falar Vamos falar De um restaurante Que atende Na BR-470 Em Daial E que conseguiu Autorização da justiça Para comercializar bebidas alcoólicas O juiz federal Osni Cardoso Filho de Florianópolis Concedeu parecer favorável Inclusive para o consumo No local Assim A polícia rodoviária federal Não pode multar Em R$ 1.500 O estabelecimento Conforme está previsto Na medida provisória Assinada Pelo presidente Lula E com isso Nós vamos Dizendo assim Será que é porque Nós estamos dando Essa nota Hoje Primeiro de abril Não É realidade Na realidade Esse tem um eliminar Muitos outros Não tem eliminar Mas continuam Vendendo bebida alcoólica Não é? Então Se não tiver fiscalização Não adianta dizer Que é só a polícia rodoviária Federal Que tem que fiscalizar Porque não tem condições Dela só fiscalizar Não tem Pode ter certeza Não tem Tem gente para atender acidentes Não para fiscalizar Estabelecimento comercial Que vende bebida alcoólica Vamos voltar a esse caso Dos acidentes aqui de Itajaí Foram dois que aconteceram Em Itajaí Um deles envolveu aí Um caminhão de contêiner Acompanhe Nós temos imagens aqui na tela Desse caminhão Que é de Joinville O caminhão com placas de Joinville Tinha como destino O porto de navegantes O acidente não chegou A interromper o tráfego De veículos Próximo ao trevo O motorista Nada sofreu Já no centro de Itajaí Duas pessoas ficaram feridas A colisão envolveu Um carro com placas De balneário Camboriú E uma motocicleta Com placas de Itajaí O trânsito ficou comprometido No local Os feridos Passam bem Preso em Santa Catarina Um dos ladrões mais procurados Pela polícia gaúcha Ele estava escondido Em Balneário Camboriú Veja a reportagem Alexandro Vieira de Campos Tem 26 anos Apesar da pouca idade Possui uma extensa ficha criminal São 14 mandados de prisão Expedidos por comarcas Do Rio Grande do Sul Seu estado de origem Todos pelo crime de furto Ele é ladrão Também iria praticar Ou já praticou Algum crime aqui em Balneário Que vai ser investigado Pela central Que tipo de objetos Ele furtava? Tudo Casa Apartamento Bicicleta Todo tipo de furto Ele praticava Para ter 14 mandados de prisão Ele é um especialista Em furto Em objeto De pessoas De várias vítimas O ladrão chegou a cumprir pena No presídio de Pelotas Mas conseguiu escapar da unidade Em julho do ano passado Nove meses depois Acabou descoberto pela polícia No bairro Pioneiros Em Balneário Camboriú Enquanto esteve Na central de investigações O acusado Permaneceu calado Sabias desses 14 mandados De prisão em aberto? Quer falar alguma coisa? Não senhor Ele não sabia Ele falou Abonou com a cabeça Que não sabia Não Nessas horas Não sabem nada Adolescente é preso Depois de atirar Contra a residência No centro de navegantes Foi na madrugada De hoje Um garoto De 17 anos E um outro homem Ainda não identificado Estavam em uma motocicleta Quando passavam Ou quando passaram Por uma casa E atiraram O adolescente E a moto Foram apreendidos O outro homem Continua foragido A polícia Investiga Um violento assalto Que aconteceu Domingo Em Barra Velha Integrantes De uma família Entre eles Uma criança De 5 anos Viveram momentos De terror Eles foram amarrados E agredidos Por uma quadrilha De assaltantes Veja só O que aconteceu No rosto Estão as marcas Da violência Este homem De 50 anos Estava com a família Em casa Em Barra Velha Por volta Das 4 horas Da tarde de domingo Eles foram surpreendidos Por 5 jovens Fortemente armados Que anunciaram O assalto As 8 pessoas Reunidas na casa 3 homens 4 mulheres E uma criança De 5 anos Passaram por momentos De tensão Sacaram das armas E já foram Agredindo Chutando E batendo E empurrando E assalto E tudo para dentro De casa E tudo deitado E tudo deitado E gritando E ajudando Dando coronhada Na revolta Como foi batida em mim No rosto E eu já estive Especializado hoje No hospital Por causa De uma costela Está bem Enframado Dói muito E todo Marca No corpo todo Eu, a minha esposa Os dois geros As três filhas E a neta As vítimas Prestaram depoimento Na tarde Desta segunda-feira Eles ainda não Calcularam o total Do prejuízo Os bandidos Procuravam Por 100 mil reais Ao perceber Que a família Não tinha o dinheiro Os ladrões Eles levaram Duas caminhonetes Joias Celulares Câmera fotográfica E cerca De 3 mil reais A polícia civil Investiga o caso E suspeita Que os jovens Tenham vindo De outra cidade Todos os assaltos Em Barra Velha Que foram presos Os elementos Todos foram De regiões de fora Tá Joinville Navegantes As vítimas Fazem exame De corpo de delito Em Itajaí Nesta terça-feira Por enquanto Eles aguardam Por justiça Ontem eu tava vendo Uma imagem Via computador Satélite De vez em quando Eu pego Não esqueço o nome Do programa lá Você tem até Do mundo todo Mas ontem eu tava Pegando a nossa região Aqui Inclusive tava vendo Com meu filho Fiquei umas duas horas Ali Saindo do centro Da cidade Indo Para as regiões Mais afastadas Para a área De agricultura E ele me perguntava Assim Pai Mas quem mora Aqui no meio Do mato Tem medo De morar ali Com a família Não Falei Filho Hoje cada vez mais As pessoas estão indo Morar distante Na área rural Enfim Lá no meio do mato mesmo Pra ter maior tranquilidade Menos medo E tudo mais Ele falou Mas de vez em quando Eu vejo o senhor Tá colocando na televisão Nas cidadezinhas pequenininhas Tá aí um absurdo Com a marginalidade Com o crime Pois é De fato Ele tem razão E tinha razão Tem razão Quando diz Que lá no meio Do mato Também Quando você mora lá Deve ter aí Suas precauções Imagina um lugar Onde cabem Quatro pessoas Ocupado Por quase Trinta Esta é a atual Situação Da cadeia pública De Barra Velha Que funciona Precariamente Junto A delegacia Do município Aqui Uma cidade Relativamente Pequenininha Pacata Beira-mar Onde todo mundo Gostaria de morar A cadeia pública De Barra Velha Está super lotada 29 homens Dividem Dois cubículos O espaço De 8 metros Quadrados Dentro da delegacia Não é suficiente Dormindo um em cima Do outro Tem que tomar Providência Nós somos Ser humano Também Há quanto tempo Que vocês estão Nessa situação Esse daí É sempre assim Sai 5 Entra 10 Aí fica muito lotado Ninguém toma Uma providência Tudo lotado Um dormindo em cima Do outro Todo mundo dormindo No pátio Não tem lugar Dentro dos cubicos Quando está chovendo Molha tudo Todo mundo Dormindo na chuva Além dos homens Nas celas Duas mulheres Estão detidas Dentro do banheiro Feminino Uma situação Que preocupa O delegado Responsável Aumenta Consideravelmente A possibilidade De rebeliões Motins E fugas Porque a insatisfação Do preso Aumenta Com a superlotação E o psicológico Do preso Fica problemático Porque ele tenta Não gosta Da situação E vai tentar fugir Ou tentar se rebelar Isso que acontece E prejudica A segurança Se eles fugirem Se tiver um motim A segurança Dos nossos policiais A superlotação Só tem piorado Nos últimos tempos Porque o número De prisões Aumentou E as transferências Diminuíram Esse ano Piorou a situação Porque houve O aumento Do número De flagrantes Dobrou o número De flagrantes Já temos 31 Flagrantes Em Barra Velha O ano passado Nessa época Tínhamos 15 Flagrantes E as transferências Para as outras Penitenciárias E presídios Que tem a maior Capacidade De maior segurança Elas estão Em menor quantidade O DEAP Ajuda muito A gente Porém Não na quantidade Que a gente necessita Para ficar Com o mínimo Ideal O diretor Do DEAP Hudson Queiroz Disse que já tem Conhecimento Da situação Da cadeia pública De Barra Velha Segundo ele É preciso Transferir presos Para o presídio Regional E a penitenciária Industrial De Joinville Que atendem A comarca De Barra Velha Mas no momento Não há vagas E nenhuma perspectiva Para a solução Do problema Então isso nós estamos Cansados de escutar Que não há perspectiva De solução Do problema Agora do sujeito Ali dizer assim Nós não Semos Nós também Semos Como é que ele falou Nós também Semos ser humano A gente sabe Que vocês também Semos ser humano Entendeu Mas deveria ter pensado Antes de fazer Não é E jovens A maioria jovens Como aquele jovem Que nós mostramos aí Depois de várias ligações Reclamando da falta De médicos No único hospital De navegantes Nossa equipe Foi conferir Como está a unidade Veja na reportagem De Margarete Santos Já começa precário Por aqui A Fundação Hospitalar De Navegantes É alvo de constantes Reclamações relacionadas Ao atendimento Logo na entrada A porta está quebrada A ação de um paciente Revoltado Que não quis esperar Algumas pessoas Que chegam na unidade São dispensadas Por ser caso Ambulatorial As situações Se repetem Com adultos E até crianças De acordo com o diretor O hospital Só tem consulta Com pediatria No período da tarde Mesmo assim Quem chegar em casos De urgência Ou emergência É atendido na hora Pelo plantonista Até preso Pela nossa característica Nós somos hospital geral Então o plantonista Ele está habilitado A atender todo tipo De emergência Que der entrada No hospital Durante as 24 horas No caso da pediatria Nós temos um horário Que seria só Para o atendimento Ambulatorial Que são as consultas E esse horário Seria só na parte da tarde Das 14 às 20 horas Gilmar Trouxe o filho De 4 anos Às pressas Para o hospital Depois que ele tomou Um veneno Para piolho E foi intoxicado Mesmo fora do horário De pediatria Ele foi atendido Na hora Por ser um caso grave E assim que nós chegamos Já tomaram Também do medicamento Já fizeram os procedimentos Que eram feitos Foi passado para o médico E ele foi bem medicado Não teve nenhuma restrição E o atendimento Não tenho que deixar desejar Foi bem Foi bem consenteado E graças a Deus Foi bem medicado E estou feliz Para o meu filho Não ter acontecido Uma coisa pior O hospital de navegantes Faz cerca de 6 mil Atendimentos por mês Pelo menos 80% Dos casos São ambulatoriais Que não são nem De urgência E emergência Hoje o município Conta com 17 postos De saúde E mesmo assim A maioria das pessoas Insiste em procurar O pronto-socorro Independente da situação De acordo com o diretor Da unidade hospitalar Esse é um dos motivos Para o tempo de espera Existe uma rejeição Por parte da população Na questão dos atendimentos 80% dos atendimentos Efetuados no hospital Hoje eles são A nível de posto de saúde A nível ambulatorial Quer dizer Esse paciente Ele poderia ir no posto de saúde Onde seria investigado O seu problema Seria solicitado exames E no pronto-socorro Não tem essa prerrogativa Então acaba Gerando dois serviços O paciente Vem no hospital Volta a ser encaminhado Posto de saúde E começa tudo de novo Já determina E como foi determinado Aqui no hospital Em maternidade Marieta Condermornaus Como foi determinado Do hospital Pequeno Anjo Que primeiro O paciente tem que passar Em determinados casos Pelo posto de saúde Olha Eu tenho aí no ar já Dá para a gente colocar Nós deixamos a pergunta No ar para você Sobre se você concorda Que as mudanças Melhoraram o trânsito Na cidade Sim ou não Você concorda Olha aí Não 85,86% Dos telespectadores E não foram poucos Dizem que não concordam Com as mudanças No trânsito de Itajaí E sim 14,14% Concordando Jornal Obrigado pela sua participação Jornal do Meio Dia de hoje Fica por aqui Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Jornal do Meio Dia de hoje